JOSEPH MURPHY SUA FORÇA INTERIOR Este é o livro que provocou uma verdadeira revolução nos Estados Unidos. Não foi, é verdade, uma revolução do tipo comum, mas uma revolução mental, levando milhões de americanos a descobrirem e aplicarem as forças ocultas que possuem dentro de si, assim conseguindo realizar maravilhas em sua vida. Aqui você vai saber qual é o verdadeiro significado da Bíblia, como realizar a arte da verdadeira meditação e relaxamento para se integrar a Deus e alcançar todos os seus sonhos, ter tudo o que sempre desejou, ser o que sempre ambicionou. É um caminho sem esforço, que vai libertá-lo de todos os medos, falsas crenças e superdições, proporcionando-lhe uma imensa paz de espírito e eliminando todo ódio, temor, ressentimento, inveja e ciúme, os entraves que retardam o seu progresso e impedem a consumação dos seus sonhos. Tudo está dentro de você. O poder espiritual do mundo está dentro de você. No momento em que desejar, pode sintonizar com o infinito e realizar tudo o que deseja. Este é o livro que vai ensiná-lo a conseguir ser mais do que é atualmente, a se integrar em Deus e alcançar as graças e maravilhas que estão à sua espera. Você vai descobrir o verdadeiro significado de uma grande verdade bíblica. E seja feito conforme a tua fé. Mateus 8, 13 Capítulo 1 Sua Força Interior Ao Redor do Mundo com o Dr. Murphy Fiz uma viagem de 50 dias ao redor do mundo. Em outubro de 1976, com excursões fascinantes por diversos lugares, visitando a Grécia, Turquia, Egito, Jordânia, Israel, Índia, Nepal, Tailândia, Singapura, Hong Kong, Japão e Havaí. Conheci muitas pessoas interessantes. Visitei diversos santuários. Ouvi preleções sobre várias crenças religiosas, curas milagrosas em santuários, técnicas de preces usadas e a maneira singular como muitos abordam a presença do poder invisível. Durante essa viagem, tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas sobre as leis da mente e as coisas do espírito. Fiquei bastante interessado ao constatar que tantas pessoas nos muitos países visitados desejavam saber mais coisas sobre o funcionamento da mente subconsciente. Uma das razões para minha viagem era de reunir material para um livro. Portanto, tomei anotações mentais de tudo o que vi e ouvi. Muitas coisas estará incorporada nas páginas seguintes. A cidade de Atenas é bastante moderna, com um interesse e um charme característicos. Parece mais fascinante a cada vez que a visito. Na verdade, trata-se de uma exploração literal de antiguidades. O Partenon, o Templo de Zeus Olímpico, excursões a Eleusis e Corinto. O que me fez recordar os mistérios e leusíneos e a atração dos rituais misteriosos dos templos antigos, que eram os repositórios de antigos tesouros espirituais. O guia em Corinto ressaltou amplamente que estávamos no mesmo lugar em que Paulo estivera ao elaborar e anunciar suas epístolas aos coríntios. Depois, o homem acrescentou que Paulo sabia que Jesus era o salvador do homem. Mas isso não é correto, como podemos constatar ao examinar a Bíblia. Paulo disse E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. 1 Coríntios 15, 14 Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5, 14 O que a Bíblia estará querendo dizer com tais palavras? A interpretação literal da Bíblia tem contribuído para levar muitas pessoas inteligentes à descrença. Devemos compreender que as escrituras abundam em simbolismos. Muitas frases e capítulos da Bíblia demonstram a total impossibilidade de interpretá-los literalmente. E se se admite que alguma parte é figurada, alegórica e mística, então muitas outras também podem ser. Os homens que escreveram a Bíblia, a maioria dos quais é anônima, disseram para si mesmos Sabemos o que desejamos transmitir, mas como explicar as pessoas? Assim decidiram falar de problemas, dificuldades, guerras, antagonismos, doenças, etc. Explicando depois como superar os problemas a que se referiram. A esperança da glória Não se trata de um estado virtuoso, de entoar hinos, ir à igreja, seguir as regras e preceitos de uma organização religiosa, etc. Significa a prática da presença de Deus que está dentro de você. Significa expressar luz, amor, verdade e beleza agora. Ser feliz e viver na alegre expectativa do melhor. Quando você está irradiando vibração e seus relacionamentos familiares e sociais são positivos, isso é também a glória, o brilho e o raio de Deus. Cristo significa a presença de Deus em você. A palavra Cristo, como se sabe, não é um nome próprio. Trata-se de um título. É uma palavra grega significando ungido ou consagrado. Corresponde a palavra hebraica, Messias. E a palavra Buda. O Cristo em você significa a presença divina em você. A verdade espiritual sobre você. Jesus é o nome de um homem. As palavras Jesus e Josué são sinônimas. A última significa Deus é a solução. Deus é a salvação ou solução de todos os seus problemas. Ver Cristo significa ver, perceber espiritualmente. A paz onde há discórdia. O amor onde há ódio. Há alegria onde há tristeza. integridade, perfeição e beleza onde há doença. Esse exercício mental e espiritual é frequentemente chamado de prática da presença de Deus. E se eu for alçado da terra, a mim atrairei todos os homens. Isso significa que na medida em que você eleva seu ideal, através da prece e da meditação, ao ponto de aceitação, a manifestação irá aparecer. Em outras palavras, você irá experimentar a alegria do atendimento da prece. Quando você faz uma prece e se segue uma sensação de paz, serenidade e confiança, isso significa que entrou mentalmente em contato com o seu ego superior. Deus em você, o eu sou. E começou a conhecer-se um pouco melhor. O Cristo em você é o eu sou. O Espírito vivo, todo poderoso. O princípio vital. Descartes disse Cogito ergo sum. O que significa eu penso, logo eu sou. A capacidade do Espírito é pensar, permitindo-lhe optar, comparar, avaliar e decidir. Você é dotado de livre iniciativa, da capacidade de opção. A única força imaterial de que tem consciência é o seu pensamento. Descartes racionalizou que todas as evidências objetivas não são absolutamente verdadeiras. Citando como exemplo as ilusões de ótica e outros fenômenos que o iludem. A única coisa certa no universo é que Deus é Deus. Quando diz eu sou, está anunciando a presença de Deus dentro de você. Deus em ação em você. Quando você é bom e generoso, quando eleva os outros em seus pensamentos e sentimentos, quando diz algo bom e estimulante, está manifestando o eu sou em você. Você é uma individualização do Espírito infinito. E está aqui para expressar mais e mais a sua divindade. Nós nos elevamos dos mortos, quando renunciamos a velhas crenças, superstições e falsas crenças e despertamos para a presença de Deus interior. Visita a Istambul Havia 21 pessoas em nosso grupo de viagem. Todas eram de crenças religiosas diferentes. Concordávamos que estávamos realmente numa cidade exótica que tem um pé na Europa e outro na Ásia. Vale a pena visitar a famosa Mesquita Azul, a Mesquita de Suleimão, o Magnífico, o Museu de Santa Sofia e o Hipódromo. Os turcos são provavelmente os mais fervorosos dos muçulmanos. Sexta-feira é o dia da santificação do Islã e os negócios são suspensos até certo ponto. Nas mesquitas, os sacerdotes lêem preces e fazem sermões. Havia muitas pessoas reunidas nas mesquitas que visitamos, mas o silêncio era tão profundo que parecia não haver lá dentro um único fiel. A doutrina essencial é a absoluta unidade e supremacia de Deus. Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Uma pergunta sensata e a resposta. Conversando com um homem na Mesquita, ele perguntou por que insistimos que devemos aceitar Jesus como nosso Salvador. Ele citou em seguida o que um missionário dissera na escola cristã que cursara quando era menino. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Dei a seguinte explicação. Alguns pregadores, infelizmente, encaram a Bíblia literalmente, esquecendo as verdades seculares, tais como porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. 2 Coríntios 3,6 A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Mateus 23,9 Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20,17 Tudo isso indica que possuímos um Pai ou progenitor comum, o princípio vital, e que na realidade somos todos irmãos. Ressaltei que cada homem é o seu próprio Salvador, porque Deus está em todos os homens. A Bíblia diz, Eu disse, Sois deuses, Sois todos filhos do Altíssimo. Salmos 82,6 Paulo diz, Pois todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14 Deus não é parcial com as pessoas, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2,11 A Bíblia é essencialmente um compêndio psicológico e espiritual, e não deve ser assumida literalmente pelas incontáveis religiões que estudam o significado dos símbolos, parábolas, fábulas, mitos, criptogramas, e números mencionados ao longo do volume. Reconheci que muitos clérigos falam sobre a salvação da alma na vida posterior. Mas amanhã, a próxima semana, o ano que vem, tudo isso já é a vida posterior. O princípio vital em cada um de nós está constantemente projetando na tela do espaço os resultados de nossos pensamentos e imagens habituais. O homem não pode perder sua alma, que é eterna e indestrutível, assim como Deus não pode perder a si próprio. Não existe alma perdida. Um homem pode estar perdido para a harmonia, saúde e paz, de um ponto de vista psicológico, mas sempre pode unir-se com o Espírito infinito dentro dele e novamente merecer, sentir e experimentar o que julgava ter perdido. O homem quer ser salvo da doença, dor, miséria, carência e sofrimento, aqui e agora. Este é o problema imediato e essencial, não apenas na Turquia, mas em todas as outras partes do mundo. O futuro do homem é seu pensamento presente, convertido em experiências e condições em sua vida. Você não vai encontrar a salvação ou solução para o seu problema com um homem ou outra personalidade, quer seja Jesus, Maomé, Buda ou Lao Tse. Não procure qualquer outro homem para salvá-lo. Se está perdido na selva, não há outro homem que possa salvá-lo, mas se recorrer à inteligência infinita dentro de você, a resposta virá e será conduzido à liberdade e segurança. Deus deu seu Filho, o que significa sua expressão, seu poder, seus atributos, alojando-os no subconsciente de cada homem. É por isso que Paulo diz que reavives o dom de Deus que há em ti. 2 Timóteo 1, 6 Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16 Deus imaginou a si próprio para ser homem e Deus tornou-se o que Ele imaginou ser. Cada homem é uma manifestação ou a imagem projetada do infinito. Todos os poderes de Deus existem em cada homem. O poder de criar imagens é a primeira faculdade do homem. Tudo que o homem imagina e sente ser converte-se em realidade pela simples razão de que tudo que é gravado na mente subconsciente é expressado e se torna manifesto como forma, função, experiência e acontecimento. Meu novo conhecido falou da verdade dessa última declaração. Disse que fora doentio em criança, tendo nascido na miséria e crescido na depressão, muitas vezes faminto. Um membro de sua mesquita dissera-lhe que se imaginasse na universidade e que toda noite contemplasse o seu diploma na parede, como se já lá o tivesse. Se assim fizesse, Alá faria com que o sonho se convertesse em realidade. Ele passara a praticar essa técnica todas as noites. Um dia, na praia, salvar uma garota de morrer afogada. O pai dela, que era embaixador, ficara tão profundamente grato que o mandara estudar na Inglaterra, pagando todas as despesas. Ele está agora levando a vida eterna mencionada na Bíblia. A palavra eterna significa uma vida contínua sem os grandes movimentos irregulares do destino. Uma vida criativa, serena e harmoniosa, sem altos e baixos, na doença e na saúde, riqueza e pobreza, depressão e alegria. Leve um padrão de vida construtivo e progressivo. É realmente esse o significado da passagem bíblica, o qual, muitas vezes, é confundido em complexidades teológicas e se torna um absurdo para a mente racional. Além do mais, é um insulto para os judeus, muçulmanos, budistas, xintoístas, dizer-lhes que devem acreditar na personalidade de Jesus para serem salvos. Salvos de que? Precisamos ser salvos da ignorância, medo, superstição, pobreza e doença. A ignorância é o único pecado e todo sofrimento é consequência. Alcance uma nova concepção de si mesmo. Deus é a presença e poder universal, instantaneamente disponível a todos os homens, não importando que sejam ateus, agnósticos ou santos. Seu pensamento é criativo. Você pode começar a alcançar uma nova imagem de si próprio, sendo o que deseja ser. Alimente essa imagem com fé e confiança e descobrirá que o poder de Deus criativo está dentro de você. Saberá então pela primeira vez que é o seu próprio Salvador e terá a confirmação de que Deus reside em você. Só há um único poder criativo. Compreenda isso claramente. Pense muito a respeito, até que se torne uma convicção interior, além de qualquer argumento, contestação ou dialética, uma convicção na qual se apoie mentalmente em paz e harmonia. Toda a sabedoria e poder de Deus estão dentro de você como o único filho de Deus gerado. O que significa a expressão o produto, a projeção do Espírito infinito em você. Somos todos gerados do único, pois só existe uma presença e poder. As explicações acima satisfizeram inteiramente meu amigo muçulmano e ele está agora lendo o poder do subconsciente e a paz interior. A Terra dos Faraós Foi a minha terceira visita a essa terra fascinante. Volta-se ao passado quando se visita Luxor e contempla-se o glorioso Templo de Karnak, o Vale dos Reis e o Colosso de Menon, em Tebas. Visão que deixam todos os visitantes dominados por uma espécie de temor e espanto místicos. Ouvimos preleções no Museu do Egito, no Cairo, vimos as fabulosas relíquias tiradas da tumba de Tutankamon, a esfinge de Alabastro e a grande pirâmide de Cheops. Houve também um espetáculo de som e luz emocionante nas pirâmides, mostrando os tempos fabulosos dos faraós. A Grande Pirâmide Essa pirâmide é considerada como a principal das sete maravilhas do mundo antigo, sendo muitas vezes chamada de Evangelho na Pedra. Está situada no centro do universo simbolizando a grande verdade de que Deus está no centro de seu ser. A pirâmide está relacionada com o homem e o universo. Cientistas do mundo inteiro têm estudado sua estrutura maravilhosa e sua antiguidade fabulosa, a execução impecável do trabalho e o mistério de sua origem. O homem que nos falou sobre as pirâmides ressaltou que eminentes astrônomos, matemáticos, egiptólogos e arqueólogos têm realizado pesquisas amplas e chegado à conclusão de que os planejadores originais eram pessoas de inteligência excepcional e possuíam a sabedoria cósmica. A disposição da grande pirâmide está relacionada com os quatro pontos cardeais da bússola, que simbolizam as quatro partes do homem, espiritual, mental, emocional e física. Os quatro pontos cardeais também se referem às quatro letras do nome de Jeová, isto é, Iod-Ré, Val-Ré. Iod é consciência, espírito, eu sou, Ré é a ideia, o pensamento e imagem em sua mente. Val representa sentimento, amor e emoção. O Ré final é a manifestação do que você imaginou e sentiu ser verdade. é assim que todas as coisas são feitas. Não há nada que não seja feito dessa maneira. Deus fala a você através do desejo. Sinta a realidade do seu desejo, alimente-o, mantenha-o e imagine a sua realidade. Veja o final feliz e gradativamente o irá concretizando em sua mente subconsciente até que se torne realidade. Seu diâmetro determina seu futuro. A Grande Pirâmide é também uma história do homem. Apresenta o relacionamento do diâmetro com a circunferência do círculo, que é expresso em valores numéricos. O círculo representa o infinito em Deus, que não tem princípio nem fim. O diâmetro determina a circunferência do círculo. O diâmetro é o seu conceito, a sua avaliação ou imprecisão de si mesmo, determinando o ciclo de seus relacionamentos, sua posição social, política, financeira e profissional em seu mundo. Você sempre pode ampliar o diâmetro e construir uma autoimagem mais ampla, assim, ampliando seu potencial interior, permitindo-lhe servir a humanidade mais amplamente e prosperar em todos os sentidos. Ela traçou um diâmetro maior. Conversando com uma musicista aposentada, ela me contou que estava se sentindo entediada com aquela vida sem nada para fazer. Um dia sentou-se calmamente e afirmou, Deus amplia meus talentos de uma forma maravilhosa e mais e mais pessoas são acumuladas com o que tenho a oferecer. Professores, sacerdotes e estudantes universitários passaram a procurá-la em busca de aulas particulares. Ela precisa agora rejeitar alguns dos que a procuram, pois não dispõe de tempo para atender a todos. Descobriu o elã da vida, a alegria de dar aos seus talentos e liberar o esplendor interior aprisionado. Descobriu que a realidade não é a fuga dos anos, mas sim o amanhecer da sabedoria. A interpretação da pirâmide Diversas interpretações têm sido dadas a palavra pirâmide como luz do sol. O verdadeiro significado é medida de dez. O número de cantos e lados somados é igual a dez. O número dez significa, de um ponto de vista fálico, os órgãos geradores masculino e feminino, o que simbolicamente representa a união do princípio macho e fêmea em todos nós. Portanto, o verdadeiro significado da pirâmide é a interação de sua mente consciente com o subconsciente, a união equilibrada que proporciona harmonia, saúde, paz e abundância em sua vida. A Câmara do Rei e a Câmara da Rainha representam o princípio macho e fêmea em todos nós. Os frutos do primeiro ano Um fazendeiro que nos acompanhava perguntou-me por que os primeiros frutos são dados ao Senhor? Ele citou a seguinte passagem da Bíblia Tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres de tua terra que te dá ao Senhor teu Deus e as porás num cesto. Deuteronômio 26, 2 Há o costume entre muitos povos do Oriente Médio e de outros lugares de deixar que os primeiros frutos apodreçam já que pertencem a Deus. O primogênito de acordo com a tradição de Israel recebe as propriedades ou bens. Em alguns países existe a lei do primogênito que é o direito do mais velho numa família constituída pelo mesmo pai e mãe. No direito inglês o primeiro filho possui o direito exclusivo de herança. A lei da vida é uma inversão de tudo isso. Rejeitar os primeiros frutos e só comer os seguintes é pura simplesmente uma decorrência da incompreensão. A explicação é simples. Tudo o que significa é o seguinte o que você é agora e o que deseja ser. Você deve morrer para o estado antigo e viver para o novo. Em outras palavras você exalta e alimenta o ideal em sua mente sabendo que um poder todo poderoso está agindo por sua conta. Na medida em que permanecer fiel ao seu ideal este irá se moldar dentro de você e o velho estado morre aparecendo a nova manifestação. ela disse tudo está andando para trás uma mulher perguntou-me por que tenho todos esses problemas tenho feito preces por um novo estado sei o que quero mas tudo está andando para trás expliquei que o processo da prece estava mudando a mente subconsciente dela na medida em que continuasse a desviar sua atenção do estado antigo ele iria gradativamente se desintegrar mas o processo de mudança poderia ser um tanto incômodo quando se varre uma sala a poeira levanta e a gente sente vontade de se retirar mas quando a sala está limpa podemos sentar e achar tudo satisfatório não se vê a poeira isso acontece nove vezes em dez à medida que se abastece o subconsciente com padrões vitais os antigos destroços e complexos ocultos no subconsciente procuram resistir criando um pouco de poeira mas se continua o processo de limpeza todo o seu mundo muda e você é transformado ela queria um casaco de pele durante a excursão conversei com uma mulher que me contou que alguns anos antes quisera ter um casaco de pele mas não dispunha do dinheiro necessário para comprá-lo o inverno estava se aproximando em nova york onde ela morava uma cidade em que neva e faz muito frio ela começou a se imaginar num casaco de pele sentindo a sua realidade afagando o casaco imaginário na imaginação contemplava-se no espelho usando o casaco e experimentando toda a alegria de possuí-lo alguns dias depois entrou na messes para olhar os casacos à venda e experimentá-los enquanto fazia no entanto seu casaco velho foi roubado a gerência da loja decidiu oferecer-lhe um casaco de pele exatamente como ela desejava a um preço bastante reduzido e que ela tinha condições de pagar como uma compensação a mente subconsciente dela providenciou tudo a sua maneira a mente subconsciente sabe tudo e não tem de raciocinar logicamente a inteligência infinita está dentro dela se você raciocina indutivamente não pode deixar de admitir que nem todas as coisas são possíveis a mulher mencionada acima raciocinou que não podia ter um casaco de pele mas imaginando-se num casaco de pele e sentindo sua realidade levou a mente subconsciente a aceitar o desejo e convertê-lo em algo concreto a sua maneira todas as coisas são possíveis para sua mente mais profunda não resta a menor dúvida de que a referida mulher conseguiu o que desejava pela imaginação constante impregnando a mente subconsciente que reagiu de acordo com a imagem na mente dela o homem tem a capacidade de opção você pode optar por ser bem sucedido feliz alegre e livre o papel não lhe está reservado não existe a predestinação se existisse não teríamos o menor direito de criticar ou elogiar quem quer que fosse neste mundo pois cada um estaria simplesmente preenchendo um papel como um ator numa peça você pode representar qualquer papel que desejar simplesmente atiçando o dom de Deus que existe dentro de você deve lembrar que não poderíamos despertar o que há dentro de nós se já não estivesse lá antes a mérito quando você diz que o seu filho escolheu o caminho do bem pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite salmos 94 essa é uma expressão poética significando que um milhão de anos são como um segundo no drama do despertar deixe que a ressurreição dos poderes de Deus ocorra em você e maravilhas irão acontecer a cada prece capítulo 2 pare de culpar seus pais a Jordânia é um país fascinante e uma viagem a Petra revela uma cidade espetacular entre rosa e vermelha de antigos palácios túmulos templos escadarias e ruas escavadas em rocha o visitante é dominado por uma espécie de referência mística ao percorrer as ruínas antigas dessa cidade histórica diversas escavações no local da Dibon Bíblica revelaram que a ocupação da área remonta ao início da idade do bronze por volta de 3 mil antes de Cristo conversando com um homem num hotel em Amã a capital da Jordânia ele contou-me que nunca conhecera os pais nascera na miséria e agora era diplomata trabalhando numa embaixada no exterior estava de férias visitando alguns dos locais históricos de sua pátria durante a conversa ele abordou uma grande verdade não importa qual a origem de seu nascimento você sempre pode se elevar e superar todos os obstáculos se houver como entrar em contato com a presença divina interior que tudo sabe e tudo vê ele disse que muitos cientistas e autores de ficção afirmam que nossos genes determinam o destino que nos está reservado e que tudo o que será necessário fazer no futuro é alterar o código genético dessa maneira poderemos produzir os tipos de homens e mulheres que quisermos no mundo praticamente da mesma forma como criamos gado e cavalos puro sangue ele acrescentou rindo que alguns chegam a ressaltar que se uma mulher quisesse um filho como Einstein Lincoln Paderewski Carter ou algum outro grande estadista ou sábio tudo o que teria a fazer contanto que houvesse disponível o fluido espermático congelado do homem específico seria providenciar uma inseminação artificial assim teria como filho o tipo de homem que admirasse outros dizem que basta ter algumas células de um homem eminente e colocá-las numa cultura podendo-se então duplicar tantos tipos iguais a ele quanto se desejar há muito disparate e ficção em tudo isso é verdade que herdamos através dos genes a cor dos olhos pele cabelos e muitas outras características dizem-nos que também herdamos a propensão para contrair determinadas doenças e que a estupidez e um consciente de inteligência nos são transmitidos por nossos pais até na hora de perguntarmos a nós mesmos no entanto o que herdamos da presença infinita e do poder de Deus dentro de nós na verdade somos templos do Deus vivo e estamos aqui para revelar todos os poderes atributos e qualidades de Deus que existem dentro de nós pense da seguinte forma você foi um menino que teve um pai que foi um menino que teve um pai continue a retroceder para onde isso leva de volta a célula primordial a fonte divina ao pai de todos todas as religiões dizem nosso pai todos temos um progenitor comum o princípio vital os genes de Abraão Moisés Jesus Elias Maomé etc estão todos dentro de nós assim como estão também os genes de Gengis Khan Sócrates Platão e Aristóteles se você é um americano nato pense em todos os ancestrais que já teve desde que os peregrinos desembarcaram na América um matemático poderia fazer o cálculo para você rapidamente Rob Wright um jovem físico cuja árvore genealógica remonta ao princípio do século XVI calculou que teve 17 mil ancestrais desde 1600 você não é uma vítima da hereditariedade uma das minhas irmãs que foi professora durante muitos anos antes de ingressar num convento na Inglaterra contou-me que teve certa ocasião como aluno um menino de inteligência excepcional era superior a todos os demais alunos e ela recomendou ao sacerdote local que concordou em enviá-lo para o seminário ele teria uma bolsa de estudo inteiramente gratuita mas o menino recusou alegando sou apenas o filho de um mineiro o pai dele também assumiu a mesma atitude é justamente essa atitude mental que o mantém e há muitos outros meninos iguais numa espécie de cativeiro há uma continuação das mais interessantes dessa história um membro da nobreza local queria adotar um menino minha irmã recomendou uma criança de um orfanato próximo cujos pais estavam mortos esse homem e a sua esposa adotaram um menino imediatamente indiferentes ao fato de que os ancestrais dele eram mineiros há várias gerações o menino recebeu instrução particular de uma governanta e posteriormente foi estudar num dos principais colégios ingleses cresceu de acordo com os padrões vigentes na época ligando-se apenas a meninos e meninas ricos seguiu todos os costumes tradições e sistemas de casta que prevaleceram em sua criação e no meio em que foi criado numa de suas visitas procurou minha irmã para convidá-la a sua festa de aniversário mas ressaltou que não poderia convidar o estudante que iria levá-la à festa porque ele era filho de um mineiro pode-se perceber toda a cena um órfão filho de um mineiro condicionado educado e preparado para se ter em alta conta julgando por isso que outro filho de mineiro era inferior o outro menino mencionado anteriormente que possuía que possuía uma inteligência excepcional carecia de coragem de tentar porque fora condicionado a pensar que era uma classe mais baixa e por isso se considerava inferior foi a atitude mental dele que o impedia de se elevar não os genes cromossomos ou o fato de ser filho de um mineiro considere a fonte é um absurdo encarar seus pais avós ou ancestrais como a fonte de seus poderes qualidades tendências aptidões e características assim fazendo você limita seu potencial deve compreender que provém de Deus Deus reside dentro de você e é o seu pai celestial toda a sua sabedoria poder e glória estão à sua disposição esperando que você recorra ao seu inesgotável reservatório de força e inteligência você não é uma mera confluência de átomos moléculas genes e tendências herdadas em vez disso você é um filho do Deus vivo e herdeiro de todas as riquezas de Deus espirituais mentais e materiais e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação de vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus Romanos 12 12 2 essa é a chave para uma nova vida sua mente é uma máquina que tudo registra todas as convicções impressões opiniões e ideias teológicas que aceitou e lhe foram incutadas na infância estão impressas em sua mente subconsciente mas você pode mudar sua mente pode começar a preenchê-la agora com padrões de pensamentos divinos aliando-se ao espírito infinito interior alcançando a beleza amor paz alegria sabedoria poder e ideias criativas o espírito em você irá reagir transformando sua mente corpo e condições seu pensamento é o veículo entre o espírito seu corpo e o mundo material a nova raça de homens e mulheres grandes homens e mulheres não surgirão na América porque seus ancestrais aqui chegaram no Mayflower ou por causa de sua hereditariedade nem graças aos que pensam que podem produzir uma raça melhor de pessoas da mesma forma como se criam cavalos não se pode omitir o espírito ou Deus algumas das maiores mentes saíram das áreas mais miseráveis George Carver procurou o espírito interior em busca de orientação e inspiração elevando-se a grandes alturas e acumulando seu povo e seu país através de suas descobertas invenções e fórmulas como um grande químico deixou de pensar em si mesmo como um escravo servo ou inferior a qualquer outra pessoa sua prece constante era a seguinte reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas provérbios 3 6 e Deus atendeu abençoando-o e fazendo-o prosperar pergunte a si mesmo frequentemente o que herdei do infinito e a resposta é a seguinte Deus habita em mim e devo reconhecer esse poder e despertar esta presença dentro de mim realizando maravilhas pois seu nome é maravilhoso ele nasceu na cozinha do inferno um dos maiores cirurgiões que já conheci contou-me que nascera na cozinha do inferno a mãe era prostituta fora ensinado a roubar quando era pequeno jamais conheceu o pai pode-se dizer que tudo estava contra ele e que não tinha chance alguma na vida mas a verdade é que ele tinha chance de toda uma vida um dia um cirurgião tratou de seus ferimentos depois de uma briga ele achou que o homem era tão generoso e bom que decidiu tornar-se também um cirurgião e relatou-me o seguinte imaginei-me todo vestido de branco operando e pedi a Deus que me ajudasse subitamente houve uma mudança comigo não podia mais roubar estudei muito ganhei uma bolsa de estudo e um dos professores pagou-me todas as despesas na faculdade de medicina dizendo pode saudar a dívida tornando-se um bom médico e um bom cirurgião Deus atendera a prece dele revelando a sua divindade podemos produzir mudanças na estrutura molecular do cacto milho arroz e frutos como cientistas estão fazendo diariamente a fim de produzir um homem ou mulher mais semelhante a Deus no entanto não se depende do corpo ou da estrutura do cérebro depende-se inteiramente de avivar o invisível os poderes intangíveis de Deus dentro de cada um não se pode misturar numa massa qualidades como honestidade integridade justiça alegria coragem fé confiança inspiração amor e boa vontade não se podem incorporar sonhos visões e iluminação em alguma mistura e dizer agora teremos um novo homem a fim de se elevar o homem precisará de paz a paz interior lhe permitirá estar em paz com o mundo ele precisará de amor e boa vontade para superar a ira provações e atribulações do mundo precisará de coragem fé e confiança nas leis criativas de sua mente levando a servir ao resto da humanidade de forma mais maravilhosa e promovendo a paz neste mundo em transformação paz harmonia alegria amor sabedoria e compreensão emanam de Deus não se podem acrescentar a um homem ou mulher pois sempre lá estiveram esperando apenas o momento de serem liberados pelo indivíduo por esta razão pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti 2 Timóteo 1 6 quem são seus filhos Gibran o poeta místico ressalta seus filhos nascem através de você mas não por você a ninguém sobre a terra chameis vosso pai porque só um é vosso pai aquele que está no céu Mateus 23 9 você vem de uma nobre linhagem quando pensa em seu pai Deus a presença invisível o poder que criou todas as coisas visíveis e invisíveis o céu significa a inteligência infinita em que você vive se move e existe ao fazer uma prece remonte a fonte de toda a vida e chame pela orientação sabedoria abundância e inspiração da presença prístina interior o pai de tudo recuse-se a admitir qualquer poder nas condições circunstâncias acontecimentos ou registros genéticos de pais avós ou todos os ancestrais que o precederam homens mulheres e condições não constituem a causa de seus sucessos ou infortunios a suprema causa a única causa e poder é o espírito você não está limitado pelo karma ou pelo passado Deus habita em você regozije-se e fique contente desenvolvendo-se em sabedoria verdade e beleza deixe Deus se elevar em você Lincoln fracassou muitas vezes em sua carreira política mas persistiu tendo fé e confiança num poder supremo para conduzi-lo e orientá-lo não perdeu tempo a se preocupar com suas supostas desvantagens andava até 60 km para ouvir uma aula os pais eram analfabetos e extremamente pobres mas Lincoln teve uma visão e através do poder de Deus acabou realizando-a Beethoven era surdo mas ouvia a música com um ouvido interior Leonardo da Vinci nasceu na pobreza era filho de uma jovem camponesa e de um conquistador local Edson foi expulso de uma escola porque o professor disse que ele era atrasado demais mas mesmo assim decidiu iluminar o mundo Einstein foi rejeitado por diversas escolas porque era considerado pouco inteligente para ser admitido não obstante seguiu em frente e alcançou as culminâncias em matemática e física revelando um mundo de lei e ordem divinas Newton era filho de um camponês muito pobre que morreu antes dele nascer Newton recorreu a fonte de toda a sabedoria e deu-nos a lei da ação e reação esclarecendo as mentes dos homens com suas deduções e descobertas astronômicas compreenda que esses gênios provém das famílias mais pobres Milton apesar de cego deu-nos paraíso perdido a imaginação divina era o olho espiritual de Milton que lhe permitia promover as coisas de Deus assim aniquilando as barreiras de tempo espaço e matéria e promovendo as verdades da presença invisível dentro de todos nós lembrem-se como Chico o limpador de esgotos parisiense imaginou e viveu num estado mental paradisíaco chamado o sétimo céu muito embora jamais tivesse visto a luz do dia ter nascido num palácio ser o filho de um rei ou descendente de uma família nobre não significa necessariamente que teremos outro Milton Shakespeare Fidias ou Beethoven os homens realizam grandes coisas quando se tornam conscientes da ascendência divina e quando nos momentos serenos de meditação e fantasias divinas tornam-se conscientes do fato de que as coisas invisíveis dele desde os princípios dos tempos são claramente visíveis a fé é sua consciência interior sua atitude mental representa sua fé tudo lhe acontecerá de acordo com sua fé na inteligência criativa dentro de você tome consciência da orientação e bondade do infinito operando em você através de você e ao seu redor Elimine os álibis e desculpas Há alguns anos li o arrazoado de um advogado suplicando que desculpassem os perversos atos criminosos de seu cliente declarando que o homem provinha de uma família miserável de um ambiente horrível que o pai fora um bêbado e a mãe levara uma existência de prazeres mas o sábio juiz declarou-lhe não me venha com essa história o irmão desse homem criado nas mesmas circunstâncias é um dos mais iminentes juristas deste estado a borboleta provém do casulo e desenvolve asas permitindo-lhe voar revelar sua beleza e glória da mesma forma você pode sair dos grilhões que o limitam e elevar-se com as asas da fé e imaginação revelando assim a sua própria glória a ascendência divina e a ascendência humana é verdade que você herdou de seus pais tendências genéticas que determinam a cor de sua pele e olhos assim como a sua constituição física seu temperamento e disposição são afetados pelo ambiente mental e emocional do lar cada criança é submetida ao condicionamento doutrinação disposições sentimentos e convicções dos pais contudo quando a criança cresce e toma consciência da presença divina interior pode se elevar e superar qualquer desvantagem subitamente descobre a sua fonte divina ao começar a contemplar as verdades eternas eleva-se acima do ambiente e influência dos pais e do lugar em que foi criada superando tanto os problemas passados como os presentes nosso condicionamento e educação podemos ter sido vítimas de falsos ensinamentos de falsas crenças teológicas a respeito de Deus vida e universo mas podemos mudar as convicções negativas adquirindo o hábito de regularmente pensar construtivamente harmoniosamente e pacificamente nosso subconsciente é a sede do hábito mas devemos ter consciência de que todos os hábitos podem ser alterados os medos superstições tabus e censuras mentais e emocionais foram-nos indubitavelmente incutidos na juventude durante a excursão que fiz a Índia Nepal Tailândia e outros países ouvi muitas pessoas com cursos superiores dizendo posso voltar em outra vida como um tigre leão cachorro ou qualquer outro animal se não me comportar devidamente nesta diziam que sua situação presente na vida estava baseada no karma e que estavam colhendo o que haviam semeado numa vida anterior acreditavam que estavam sendo punidos por erros passados para muitos o karma era uma lei cruel que lhes impunha punição uma espécie de olho por olho dente por dente tudo isso está muito longe da verdade independentemente do passado de um homem se procurado da maneira correta o amor divino dissolve tudo o que lhe seja o inverso Deus é o agora eterno karma significa a lei da ação e reação no princípio mental não há tempo nem espaço qualquer homem pode transformar sua vida agora entregando-se a uma transfusão de amor luz e verdade divinos ele elimina as consequências de erros passados através da limpeza da mente subconsciente quando poluímos ou imprimimos falsas convicções em nossa mente subconsciente sofremos as consequências mas podemos eliminá-las através da prece científica que é a prática da presença de Deus os crimes erros equívocos e ofensas atrozes do homem podem ser apagados da mente subconsciente libertando as pessoas dos resultados ou punição decorrentes das impressões deixadas no subconsciente a prece superficial ou ingresso em alguma igreja não serão suficientes nada que seja superficial será o bastante só se alcança alguma coisa com um desejo intenso e uma fome e sede do indivíduo por um novo nascimento em Deus alterando fundamentalmente seu caráter acrescentando-se uma saturação constante da mente com as verdades eternas é a única maneira de se eliminar a punição ou reação do subconsciente a ação é da mente consciente enquanto a reação é da mente subconsciente o karma não é uma sentença temível ao se superar ou que tem de ser espiada a ideia de karma vem do oriente mas em todos os escritos sagrados inclusive o Bhagavad Gita vai se verificar que quando se volta ao centro divino e se contemplam as verdades de Deus está encerrado o estado antigo e ao nascimento do novo toda adversidade é redentora e reparadora através da prática da presença de Deus uma atitude alterada muda tudo os mortos o dominam será que os pensamentos convicções e opiniões de pessoas mortas há muito perdidas desta dimensão da vida estão dominando pensamentos mortos representam pensamentos mesquinhos baseados na ignorância medo e superdição você vai descobrir que milhões de pessoas no mundo inteiro ainda são dominadas e impulsionadas por tendências e emoções como medo e ressentimento ganância hostilidade e autocondenação derivadas de gerações há muito partidas para a próxima dimensão de vida lembrem-se de que tudo que lhe foi incutido e adquiriu na infância muito embora possa imitar os hábitos de seus pais e avós pode ser mudado através da prece científica é mais do que racional admitir que a inteligência infinita que o criou a partir de uma célula também pode curá-lo a inteligência infinita fez todos os seus órgãos e controla todos os processos vitais de seu corpo sua mente é a mente de Deus havendo apenas uma única mente comum a todos os indivíduos possibilidades tremendas estão latentes dentro de você suas pressuposições crenças e convicções subconscientes determinam e controlam todas as suas ações conscientes em outras palavras você é a crença expressa tome uma decisão agora chegue a conclusão de que não mais ficará sujeito a falsos padrões de pensamento que lhe foram incutidos quando era jovem o espírito ou Deus em você é a única presença poder causa e substância junte a seu pai celestial e transforme sua vida espírito e matéria a ciência moderna sabe que espírito e matéria são interconversíveis e intermutáveis a matéria é simplesmente espírito em velocidade moderada que adquire visibilidade é um erro dizer que você está condicionado pelo meio ambiente sua casa emprego negócio ou lugar em que vive pois isso é puramente sugestivo mas se aceitar continuará a repetir os mesmos velhos padrões de seus antepassados e talvez leve a mesma vida baseada em credos dogmas e tradições os fatores externos não são criativos o poder criativo está dentro de você um cientista não encara uma coisa criada como causa é um efeito conhecendo a localização do poder criativo e da causa primeira você não irá mais atribuir a qualquer pessoa lugar ou situação ou poder de criação ou geração seu próprio pensamento é o único poder criativo de que está consciente torne-se um canal para o divino todos os poderes do infinito estão latentes e lhe são inerentes uma prece maravilhosa que se pode praticar é a seguinte Deus é e sua sagrada presença flui através de mim como beleza harmonia amor alegria sabedoria compreensão orientação divina e abundância sei sei que é tão fácil para Deus promover todas essas coisas quanto uma folha de relva e dou graças que assim seja repita essas verdades três ou quatro vezes à noite e pela manhã certificando-se de não negar posteriormente o que está afirmando vai descobrir que é realmente um filho do infinito e uma criança da eternidade todos os poderes do infinito começam a passar através de você o que é chamado na bíblia o Cristo em você a esperança da glória procure sempre a sua herança espiritual e nunca a de seus pais ou ancestrais humanos você possui todo o poder sobre sua própria vida e os meios e capacidade de transformar seu mundo pare de culpar seus pais quando crianças todos nós fomos impressionáveis maleáveis e sujeitos às convicções pensamentos e condicionamentos dos nossos pais não possuímos a compreensão espiritual ou raciocínio para rejeitar todos os pensamentos e medos negativos que nos foram incutidos como adulto você é responsável pela maneira como pensa sente acredita e age é o único pensador em seu mundo você e somente você é totalmente responsável pela maneira como age e reage é o que pensa durante o dia inteiro como pensa e sente assim você é e assim se torna o que quer que ele tenha sido incutido por teólogos pais tios tias ou professores pode ser desaprendido as crenças e conceitos tradicionais que adquiriu quando jovem ou o simples fato de imitar os atos supersticiosos do avô quando tinha oito anos de idade podem ser mudados e corrigidos agora neste exato momento preencha sua mente com as verdades de Deus e estará expulsando dela tudo o que seja contrário a Deus você é um rei é chegado o momento de você reivindicar sua realeza pois é um rei sobre todo o reino de suas concepções lembre-se de uma coisa você pode penetrar nas selvas de qualquer país encontrar e adotar um menino que seja primitivo e analfabeto ensinar-lhe a sabedoria de Deus e fazê-lo praticar os pensamentos certos os sentimentos certos e as ações certas ao mesmo tempo em que lhe diz que é filho de um rei e herdeiro de um trono o menino irá acreditar irá representar o papel de um príncipe desenvolverá uma postura real e um nobre comportamento gradativamente irá se tornar um rei sobre seus pensamentos palavras feitos ações e reações assumindo a soberania sobre sua própria vida isso acontece porque o rei todo poderoso está dentro dele se não fosse assim não poderia acontecer você é um filho do Deus vivo reivindique a sua herança agora a voz interior dirá a uma pessoa assim tu és meu filho eu hoje te gerei Hebreus 1 5 Capítulo 3 Será que as constelações o governam? As ideias para este capítulo ocorreram ao autor quando realizamos um interessante passeio de carro através da Jordânia até Israel atravessando a ponte Alembi e o rio Jordão fizemos uma excursão pelos santuários religiosos famosos tão populares na Bíblia uma visita a Belém é fascinante assim como contemplar no caminho as maravilhosas colinas e vales da Judéia o mosteiro de Elias e o túmulo de Raquel possuem profundos significados o monte das oliveiras representa um alto estado de percepção quando contemplamos as coisas divinas o jardim de Getsemane de um ponto de vista esotérico representa a sua própria mente quando em profunda meditação sobre a presença divina destila o óleo da alegria e experimenta um momento que perdura eternamente o muro das lamentações lembra a todos nós que devemos esquecer as coisas que estão para trás e procurar o prêmio da sabedoria verdade beleza e alegria agora a igreja de São Estevão e o domo de pedra lembram-nos que a igreja está realmente dentro de nós e que estamos aqui para produzir as maravilhas do infinito interior igreja significa eclésia dar vazão ao poder e sabedoria de Deus de seu eu superior a pedra significa sua convicção da presença de Deus que é invulnerável invencível e inexpugnável Betânia a tumba de Lázaro e Jericó também possuem um significado profundo quando experimenta uma resposta a sua prece não pode suprimir a alegria que se eleva em você assim como não se pode suprimir o perfume de uma rosa a tumba de Lázaro representa qualquer estado morto assim como doença frustração e ideias ou desejos mortos que não foram ressuscitados quando desperta os seus poderes divinos você se encontra com o infinito e ressuscita o desejo latente em seu interior tudo o que pede e sente ser verdade será ressuscitado pela mente subconsciente e projetado na tela do espaço o mar morto também possui um significado simbólico nada vive ali tem uma entrada mas não tem saída é por isso que está morto o que serve para nos ensinar que devemos dar generosa e alegremente os nossos talentos faculdades e habilidades você pode dar cordialidade bondade e boa vontade pode transmitir vibração e exaltar a divindade em todos os que o cercam dê as ideias de Deus dê assim como a árvore dá seus frutos e o sol dá seus raios sem fazer perguntas que haja uma circulação divina do amor paz e harmonia de Deus sempre operando em você deixe que sua riqueza circule sabiamente judiciosamente construtivamente tudo isso é essencial para uma vida plena e feliz é natural dar amor assim como a mãe dá amor ao filho que está no berço ela não exige qualquer compensação Belém representa a casa do pão isto é o pão da paz harmonia alegria inspiração e orientação divinas esse é o pão da vida Betânia significa a superação de qualquer problema através do poder de Deus que existe em você Elias significa a presença de Deus ou a consciência do eu sou em você o conhecimento de que Deus residente é o seu salvador ele culpava as estrelas há uma configuração maléfica dos planetas em meu horóscopo e tudo está saindo errado Saturno está dentro do meu signo solar declarou um homem que me foi consultar há algum tempo ele estava absolutamente convencido de que sua perda intensa divisão e os prejuízos financeiros eram pré-determinados pelas estrelas apesar de seu oftalmologista depois de examinar o fundo do olho achar que era muito mais provável que a fonte do declínio da visão fosse um distúrbio emocional expliquei ao homem que já é um fato sabido na medicina psicossomática atual que fatores mentais e emocionais desempenham um papel incontestável nas doenças durante a conversa com esse homem que tinha tanto medo de seu horóscopo ele revelou que sentia um profundo ressentimento e intensa hostilidade contra a sogra disse que na verdade detestava o simples fato de vê-la expliquei que sua mente subconsciente estava assumindo literalmente o que sentia e escolhera os olhos como bode expiatório além disso a inveja pelo sucesso financeiro de um colega acarretara o seu próprio empobrecimento porque na realidade estava dizendo a si mesmo ele pode alcançar o sucesso e conquistar a riqueza enquanto eu não posso ou seja estava colocando o outro num pedestal e rebaixando a si mesmo na verdade estava se roubando e atraindo mais carência miséria e limitações para si mesmo a compreensão do que estava fazendo a si próprio tornou-se a cura pediu a sogra que se mudasse e ela atendeu o ressentimento e hostilidade desapareceram ao afirmar livremente com amor irradiu o amor e boa vontade e gostaria que todos tivessem as bênçãos da vida inclusive minha sogra vejo a presença de Deus operando nela através dela e ao seu redor transformou essa prece num hábito e a visão não demorou a voltar ao normal o oftalmologista informou que se recuperara inteiramente da visão na verdade ele estava determinando a própria cegueira já que a mente subconsciente não tinha alternativa se não obedecer as diretrizes da mente consciente começou a fazer uma prece pelo sucesso e prosperidade do colega e logo voltou a prosperar novamente para seu próprio espanto descobriu que rezando pelo sucesso e prosperidade do homem de quem tinha inveja estava também rezando por si mesmo essa nova atitude mental dissolveu toda a inveja que é filha do medo e tudo isso aconteceu apesar dos presságios negativos das cartas astrológicas o único poder shakespeare disse não é as estrelas mas sim a nós mesmos que estamos subordinados o único poder está em sua consciência o eu sou a sua percepção o espírito vivo ou Deus dentro de você portanto não deve prestar obediência as estrelas mas sim a Deus que criou as estrelas assim como os planetas devemos dar poder ao criador não a coisa criada a bíblia declara continuamente que devemos deixar de idolatrar falsos deuses não terás outros deuses diante de mim êxodo 23 eu sou o senhor este é o meu nome e minha glória pois não a darei a outrem nem a minha honra as imagens de escultura Isaías 42 8 já estás cansada com a multidão das tuas consultas levantem-se pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti Isaías 47 13 a lei da mente em ação dois professores amigos meus mandaram fazer suas cartas astrológicas pelo preço de 50 dólares cada por sugestão minha concordaram em não lê-las para não impregnarem suas mentes subconscientes com os prognósticos negativos dos horóscopos durante 12 meses fui o depositário dos dois horóscopos durante esse tempo expliquei-lhes amplamente a lei da vida porque como o imagina em sua alma assim ele é provérbios 23 7 isso significa que tudo aquilo que você pensar e sentir ser verdade vai impregnar a mente subconsciente e tudo que fica imprimido no subconsciente acaba se manifestando também expliquei que é impossível qualquer coisa acontecer a menos que já tenha alguma afinidade ou equivalência na mente todos moldam formulam e ajustam seu próprio destino por seus pensamentos e sentimentos habituais expliquei ainda que muito embora as suas mentes subconscientes pudessem ter sido poluídas com negativismo e falsas crenças poderiam mudá-las através de uma identificação com as verdades eternas ao invés dos padrões do zodíaco poderiam carregar suas baterias mentais e espirituais regular e sistematicamente contemplando as verdades de Deus que transcendem a todas as cartas astrológicas meus dois amigos praticaram o pensamento construtivo de acordo com o princípio imutável da verdade ao final do ano os dois examinaram os horóscopos em meu gabinete e riram alegremente havia predições negativas que jamais se consumaram ao contrário onde havia indicações de perdas financeiras e acidentes eles haviam encontrado sucesso e a saúde ambos não apenas haviam prosperado mas também tinham sido promovidos em suas respectivas universidades se tivessem lido antes os horóscopos as sugestões negativas teriam ficado gravadas em seus subconscientes e certamente todas as coisas previstas acabariam ocorrendo e seja feito conforme a tua fé Mateus 8 13 se não acredita em predições negativas será justamente isso o que vai experimentar porque a lei da vida é a lei da fé a busca segundo a lei da alegoria Abraão deixou a caldeia em busca do verdadeiro Deus os caldeus eram extremamente ativos na elaboração da astrologia e atribuíam tudo aos movimentos das estrelas assim comparando profanamente a coisa criada ao criador Abraão que significa o pai da multidão nosso pai compreendeu que o mundo é governado por seu criador e causa primeira e deu toda a sua obediência a Deus a única presença poder causa e substância a psicologia da antiguidade a astrologia também pode ser compreendida como a psicologia da antiguidade tenho conhecidos sensitivos e psíquicos que leem o passado o presente e o futuro com extraordinária acurácia revelando tendências e características de indivíduos sem qualquer conhecimento de astrologia alguns usam um baralho e fazem predições com espantosa precisão outros utilizam números revelando episódios passados e planos e propósitos presentes o processo do psíquico é simplesmente sondar o subconsciente da pessoa o sensitivo ou psíquico entra em contato com seu subconsciente na verdade você já lhe contou tudo antes mesmo que ele diga alguma coisa e mesmo que houvesse alguma validade nas predições astrológicas não é porque você nasceu em 5 de agosto ou 4 de julho que possui determinadas características na verdade é uma decorrência das crenças coletivas inconscientes da raça ou da mentalização em massa naquele período específico do ano o falecido Carl Jung disse na medida em que existem deduções astrológicas realmente corretas elas não são resultantes de efeitos das constelações mas sim do nosso hipotético caráter tempo em outras palavras tudo que nasce ou é feito num determinado instante do tempo possui as qualidades desse instante isso é similar a operação do I Ching na China sobre o qual Carl Jung ressalta em seu prefácio que tudo que acontece num determinado momento possui inevitavelmente a qualidade peculiar desse momento ao longo dos tempos a mente da raça tem conferido poder as constelações e signos acreditando que exercem uma influência sobre nós em outras palavras toda a ideia da influência dos signos sobre os quais nascemos está baseada na ideia ou convicção coletiva no subconsciente da raça todos nós somos parte da mente coletiva ou mente da raça e somos afetados pelas crenças do inconsciente coletivo a menos que libertemos nossas mentes através da prece científica que é a contemplação das verdades de Deus do ponto de vista mais elevado a lei é a seguinte somos tudo aquilo que pensamos uma crença da mente coletiva na América no subconsciente de 200 milhões de pessoas na América por exemplo está a superstição ou crença da mente coletiva de que um presidente vai morrer ou encontrar um fim prematuro a cada 20 anos com tudo isso não precisa necessariamente acontecer se o ocupante da casa branca saturou sua mente com o significado profundo do salmo 91 vai ficar completamente imunizado tão impregnado de Deus que nada lhe pode acontecer se você diz que nasceu em touro quando o sol estava tropicalmente nesse signo deve-se lembrar de uma coisa no zodíaco sideral baseado em estrelas fixas que é usado no oriente o sol estaria em áreas todas as definições que você lê são derivadas de observações empíricas vamos supor que tenha nascido no dia 10 de maio um astrólogo na índia usando a versão sideral do zodíaco diria que o sol estava em áreas consequentemente a descrição das tendências e características seria diferente da que teria se alguém o classificasse como nascido em touro contudo se ambos os astrólogos esquecendo os rótulos de ares e touro analisassem de acordo com seu período de tempo isto é a sua data de nascimento baseando suas descobertas nas crenças da mente coletiva e na observação empírica de milhares de amostras ao longo dos anos provavelmente chegariam a observações e deduções similares da mesma forma um bom grafólogo pode examinar sua letra e fazer uma excelente descrição de suas características tendências aptidões e predições de sucesso futuro etc mas tudo isso é baseado também em observações empíricas sobre o modo de escrever e o formato das letras além da percepção intuitiva ou psíquica do operador o zodíaco com seus doze signos simboliza as doze tribos do antigo testamento e os doze apóstolos do novo testamento em outras palavras os doze poderes ou atributos e qualidades de deus estão em você os nomes das estrelas os antigos disse Maimonides concentrando toda sua atenção na agricultura deram nomes às estrelas derivadas de suas ocupações durante o ano para compreender a astrologia em termos de desenvolvimento histórico o iminente estudioso C.F. Volney em Revolutions of Empires publicado em inglês em Paris em 1802 ressaltou que foi a beira do nilo superior entre uma raça de homens pretos que foi organizado o complicado sistema de culto às estrelas estava relacionado com os produtos da terra e os trabalhos da agricultura assim os etíopes chamaram de estrelas da inundação ou aquários as estrelas sob as quais o nilo começava a fluir estrelas do boi ou do touro aquelas sobre as quais começavam a arar estrelas do leão aquelas sobre as quais esse animal tangido do deserto pela sede aparecia nas margens do nilo estrelas da virgem da colheita aquelas da estação da colheita e estrelas do cordeiro aquelas sob as quais esses animais eram paridos os mesmos etíopes tendo observado que a volta da inundação sempre correspondia à ascensão de estrelas espetaculares que apareciam na direção da fonte do nilo e pareciam advertir o lavrador contra as águas iminentes compararam essa ação a do animal que com seus latidos dá aviso do perigo assim chamaram a principal dessas estrelas de o cão que ladra Sirius da mesma forma deram nome de estrelas do caranguejo aquelas em que o sol tendo chegado ao trópico recua por um lento movimento retrógado como caranguejo ou câncer deram o nome de estrelas do bode selvagem ou capricórnio aquelas onde o sol tendo chegado a seu ponto mais elevado no trajeto anual descansa no topo do gnomão imitando o bode que adora escalar os cumes das rochas deram o nome de estrelas da balança ou libra aquelas em que os dias e noites sendo iguais pareciam em equilíbrio como aquele instrumento chamaram de estrelas do escorpião aquelas que apareciam quando determinados ventos periódicos traziam vapores que queimavam como veneno do escorpião os homens diziam por sua metáfora perfeitamente natural o touro espalha sobre a terra os germes da fecundidade na primavera o carneiro livra os céus dos poderes malignos do inverno ele salva o mundo da serpente símbolo da estação das chuvas e restaura o império da bondade o escorpião derrama seu veneno sobre a terra e espalha a doença e a morte o que acabamos de relatar é uma breve sinopse da pesquisa de Volney em seu artigo sobre o culto de símbolos o zodíaco e seu significado a palavra zodíaco significa uma linha ou cinturão imaginário no céu não é um corpo físico e obviamente não possui qualquer atração gravitacional é por isso que os astrônomos e astrofísicos ficam perturbados e perplexos pelas pessoas que acreditam nisso sabiamente os cientistas rejeitam inteiramente a suposta influência dos doze signos tendo certeza que a alegação dos astrólogos de que a influência é decorrente da atração gravitacional é totalmente absurda a bíblia e as estrelas desde os céus pelejaram as estrelas contra Cisera desde a sua órbita o fizeram juízes 520 indubitavelmente isso significa que Cisera verificou que seu horóscopo baseado em averiguações astrológicas era desfavorável como já foi ressaltado anteriormente essa é a psicologia da antiguidade os antigos diziam que quem nascia num determinado signo teria uma constituição psicológica específica tais como peculiaridades características tendências e aptidões e aptidões que seriam predominantes se Cisera acreditava que as estrelas estavam contra ele naturalmente lhe aconteceria o que acreditava pois a lei da vida é a lei da fé todos nós somos criados com determinadas crenças opiniões medos e atitudes em relação a vida todos nós somos condicionados de maneira diferente na juventude contudo não há fatalismo porque podemos mudar nossas vidas sintonizando com o infinito e afirmando que a verdade de Deus é a nossa verdade como pensamos falamos e agimos do ponto de vista da presença e poder infinitos assim estaremos projetando um horóscopo espiritual para nós mesmos baseado na sabedoria verdade e lei e ordem divinas obviamente Cisera temia derrota e a morte como Jó disse aquilo que temo me sobrevém Jó 3 25 tal atitude mental só podia terminar numa derrota desastrosa disse Cisera ele poderia ter superado as predições negativas que lhe foram feitas pelo astrólogo poderia ter se virado para a presença de Deus interior e conseguido a paz harmonia amor e a ação correta divina sua vida poderia ter mudado inteiramente Cisera era um filisteu e não estava a par das leis da mente e dos caminhos do espírito infinito sua derrota não estava nas estrelas mas sim em sua mente subconsciente os filisteus cultuavam ídolos e estátuas de pedra em seus templos considerando-os deuses muitas pessoas que se dizem cristãs judias muçulmanas e budistas temem e dão poder a peste suína germes o tempo magia negra voodoo espíritos malignos câncer velhice e morte contudo a morte não existe mas apenas a vida e a idade não é a fuga dos anos mas o amanhecer da sabedoria daqui a um bilhão de anos você estará vivo em algum lugar porque deus é vida e deus não pode morrer a vida dele é agora a sua vida recorra a esse poder não importa quem você é ou o que é é independente de qualquer signo zodiacal sob o qual possa ter nascido sempre pode recorrer a essa presença espiritual ou poder que criou o universo e que é unipotente em busca de orientação direção e cura se abrir a mente e o coração para receber esse poder irá atendê-lo e restaurar sua alma contudo se acreditar que saturno está trabalhando contra você então o infinito não poderá operar através de você confie no espírito interior todas as coisas se tornarão novas e todos os obstáculos e dificuldades irão se dissipar da mesma forma que a luz dissipa a escuridão sortilégio voodoo e feitiçaria tudo que essas palavras realmente representam é o mau uso do poder espiritual existe apenas um poder Deus tudo está baseado na sugestão você tem o poder de rejeitar as sugestões ou predições negativas dos outros pense no bem e o bem se seguirá ingresse na consciência do amor de Deus e irradiará amor e boa vontade para todos gradativamente irá desenvolver uma imunidade a atmosfera negativa e as falsas crenças do mundo encare o voodoo e a magia negra a sua verdadeira luz veja como realmente são isto é usados por pessoas que ignoram o verdadeiro poder espiritual essas pessoas pensam que sabem tudo a respeito mas não sabem nada ao encarar tais coisas a sua verdadeira luz todo o poder delas desaparece só existe um poder movendo-se como unidade e harmonia o poder afirmativo o uso negativo do poder oculto é destruído pelo uso construtivo do poder a posição real é suprema e a união consciente com a fonte da vida esteja consciente disso e não precisará mais se preocupar com qualquer ação das sugestões negativas dos outros lembre-se da reciprocidade entre você mesmo e o poder infinito o poder da sugestão é um poder oculto mas o poder que cria todas as coisas é o poder oculto que é a fonte de todas as coisas o falecido juiz Thomas Trovard declara em o poder oculto se alguém nos é tão hostil e tão lamentavelmente ignorante da verdade espiritual a ponto de procurar exercer o poder da sugestão maldosa contra nós só posso ter compaixão nada vai conseguir porque estará disparando caroços de ervilhas soprados por um tubo contra um encoraçado é exatamente a isso que equivale para ele no entanto equivale a algo mais pois é uma verdade dizer que as maldições sempre voltam para se acomodar no lugar de onde vieram uma grande verdade pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus números 23 23 Jacó é o homem despertando para a verdade da presença divina dentro dele Israel representa um homem que crê e conhece a soberania do único espírito e a predominância do seu pensamento porém contra nenhum dos filhos de Israel nem ainda um cão rosnará êxodo 11 7 nossos primeiros relógios um navegador aéreo disse-me em Israel que as estrelas foram nossos primeiros relógios o que é certo ele verifica as estrelas não só para determinar o curso mas também o tempo os observatórios navais e o observatório de Greenwich na Inglaterra utilizam as estrelas e o sol para determinar a hora exata as estrelas governam nosso mundo até determinado ponto mas não em qualquer sentido astrológico num planetário os astrônomos podem levá-lo de volta há milhares de anos no passado porque conhecem a lei dos movimentos das estrelas que é sempre matematicamente acurada e com uma precisão perfeita semeando e colhendo nos tempos antigos os homens determinavam as épocas para o plantio e a colheita pelas posições das estrelas quando Arias aparecia num determinado lugar o equinócio da primavera estava próximo as estrelas são governadas por uma precisão matemática tão ritmada e sublime que eram idolatradas nos tempos antigos quando Libra aparecia em determinado ponto na atmosfera celestial e era o equinócio do outono era o momento da colheita e as árvores despojavam-se de suas folhas ciclos da vida aos ciclos da infância adolescência juventude maturidade e velhice aos ciclos anuais os ciclos diários ou semanais mensais e horários os ciclos da vida mental estão baseados em suas ideias crenças opiniões e convicções que revolvem na consciência e afloram de acordo com sua natureza o sol no céu era um símbolo de Deus para os antigos encaravam suas funções como divinas em relação à terra sabiam que o sol não era Deus mas lembrava-os da verdadeira luz invisível interior as estrelas de Deus representam as estrelas da verdade dentro de você simbolizam o conhecimento percepção sabedoria e ideias criativas que iluminam o céu da mente dando paz harmonia alegria abundância e segurança assim é uma tolice cultuar as estrelas e os planetas que são apenas massas de combinações moleculares deslocando-se pelo espaço em vez disso por que não cultuar e dar todas as obediências à inteligência infinita onde você vive se move e existe capítulo 4 o que é a verdade em Nova Delhi exploramos tanto a parte nova como a antiga da cidade visitando o túmulo de Gandhi a mesquita de Jama o forte vermelho a praça do luar e muitos outros lugares fascinantes e interessantes de importância religiosa e histórica vale a pena visitar Jaipur e o famoso palácio da cidade que agora abriga um museu contendo manuscritos raros tivemos a rara oportunidade de visitar o Taj Mahal numa noite de lua cheia todas as pessoas do nosso grupo permaneceram em silêncio por cerca de 20 minutos contemplando a beleza simetria ordem e proporções impecáveis é uma das sete maravilhas do mundo e foi construído pelo imperador Shajaham como um mausoléu para sua rainha Muntaz Mahal em mármore branco é um símbolo universal de amor as muralhas e palácios famosos pelas intrincadas incrustações são testemunhas silenciosas dos conhecimentos matemáticos e geométricos dos antigos construtores indianos indubitavelmente pertenciam a antigas corporações integradas por homens iniciados no ato de transmitir beleza amor e ordem divina em prédios de pedra e mármore o Taj Mahal pode ser chamado de uma história de amor em pedra nossa visita a Benares foi muito instrutiva e compensadora o guia fez uma excelente dissertação sobre os costumes religiosos métodos de sepultamento e história de muitos templos famosos tanto budistas como hinduístas a ideia para este capítulo ocorreu-me quando um membro do nosso grupo perguntou ao guia acha que as crenças dos budistas representam a verdade ao que o guia respondeu o que é a verdade 2 mais 2 são 4 Buda ensinou a verdade quando disse que a ignorância é o único pecado achei que o jovem guia respondera de forma muito inteligente recordem a seguinte passagem do livro de João perguntou-lhe Pilatos o que é a verdade tendo dito isto voltou aos judeus e lhes disse eu não acho nele crime algum João 18 38 a pergunta de Pilatos não foi respondida a verdade é Deus e Deus é a verdade e Deus não pode ser conhecido no sentido absoluto contudo podemos aprender as leis da mente e começar a pensar certo sentir certo e agir certo o que transforma nossas vidas os antigos diziam a verdade é aprendida no silêncio a verdade é sentida em silêncio a verdade é transmitida no silêncio pois Deus habita no silêncio uma mulher em nosso grupo disse que o cristianismo era a verdade outros achavam que o budismo era a verdade e um dos nossos amigos hindus acreditava que o guita continha toda a verdade se um homem diz o catolicismo é a verdade imediatamente é desafiado por um batista ou qualquer outro vamos supor que uma porção de pessoas alegando ser cientistas cristãos unitários cientistas divinos cientistas religiosos católicos protestantes budistas etc afirmem que possuem a verdade seria parecido com a fábula dos cegos descrevendo um elefante só existe uma única verdade uma lei uma vida um poder uma substância um Deus o pai de todos o princípio vital do qual provém todas as coisas por isso é que Jesus ficou em silêncio quando lhe fizeram a pergunta a verdade é a presença silenciosa o eu sou ou Deus em todos nós a bíblia diz eu sou o caminho a verdade e a vida João 14 6 eu sou significa existência vida consciência Deus o espírito infinito dentro de você sem rosto sem forma e figura se você alega que o budismo é a verdade pode ter um argumento mas sempre que aplica um rótulo não tem a verdade o velho ditado que se perdeu na névoa dos tempos é bastante apropriado quando se lhe dá um nome não se pode encontrá-lo quando se o encontra não se pode dar-lhe um nome é o desconhecido dentro de você sem rosto forma ou figura sem tempo sem formato definido sem idade como se pode aplicar-lhe um rótulo como podemos por exemplo rotular paz amor harmonia alegria boa vontade inspiração orientação beleza riso honestidade integridade ou justiça não se pode certamente considerar tais qualidades e atributos como católicos protestantes judeus ou hinduístas assim como não se pode também rotular os princípios da química física astronomia matemática etc todos são cósmicos e universais estão disponíveis a todos os homens Deus não faz acepção de pessoas reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas atos 10 34 você está num mundo de opostos se está chovendo o dia é nublado e você vai fazer uma viagem pode comentar o dia está horrível o fazendeiro cuja terra está sofrendo com a seca diz é um dia maravilhoso ele abençoa e se regozija com a chuva os fatos da vida não são iguais para todas as pessoas qualquer coisa que você possa dizer a respeito de religião ou política tem seu oposto e um argumento contrário em compensação Emerson discorre sobre esse assunto dizendo Encontramos em toda a natureza a polaridade ou a ação e reação na escuridão e luz no calor e frio no fluxo e refluxo das águas no macho e fêmea na inspiração e expiração de plantas e animais na sístole e diástole do coração na gravidade centrífuga e centrípeta na ondulação de fluidos e do som na eletricidade galvanismo e afinidade química induza o magnetismo numa extremidade da agulha o magnetismo oposto ocorre na outra extremidade se o sul atrai o norte repele para esvaziar aqui você tem de condensar ali um dualismo inevitável divide a natureza de tal forma que cada coisa é a metade e sugere outra para torná-la inteira como espírito matéria homem mulher diferente igual subjetivo objetivo dentro fora superior inferior movimento repouso sim e não o falecido juiz Thomas Trovard autor de muitos livros sobre ciência mental disse que se uma coisa é verdadeira há um meio pelo qual o é um homem pode dizer por exemplo morangos me dão urticária contudo milhões de pessoas comem morangos e não ficam com urticária ao contrário chegam a considerar o morango como um alimento universal o homem que é alérgico a morangos impõe-se essa lei de tal forma que é verdadeira para ele mas não é uma verdade cósmica ou universal se fosse qualquer pessoa que comesse morangos iria sofrer algum distúrbio cada uma das duas declarações opostas é verdadeira a sua maneira o homem está manifestando seu relacionamento pessoal com morangos você pode ser mudado um dos homens do nosso grupo de excursão disse-me que a natureza humana não pode ser mudada discorreu sobre o crime e a selvageria que estão ocorrendo em diversas partes no mundo e sobre as atrocidades e torturas praticadas por todos os lados nas últimas guerras ressaltei que não se podem fazer declarações dogmáticas e categóricas assim sem sermos contestados cada padre rabino ministro psicólogo psiquiatra e médico já testemunhou mudanças milagrosas ocorridas no indivíduo o autor já testemunhou a completa transformação de assassinos alcoólatras e viciados em tóxicos que subsequentemente tornaram-se verdadeiras dádivas a toda a humanidade em termos gerais pode-se dizer que a natureza humana não mudou muito nos últimos dois ou três mil anos mas pense aos milhares e milhares de pessoas que ao longo dos tempos mudaram completamente e decidiram levar vidas semelhantes a Deus se você é advogado e está defendendo algum caso pode reconhecer que o advogado oposto também tem uma excelente argumentação as contestações dele a tudo o que você disser parecem tão lógicas quanto os seus argumentos da mesma forma o budista pode formular uma excelente argumentação a seu favor assim como teólogo cristão também pode fazê-lo a verdade sempre funciona colhem-se por ventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos Mateus 7 16 assim pois pelos seus frutos os conhecereis Mateus 7 20 a verdade é una e indivisível pois Deus é verdade a mesma de ontem de hoje e para sempre muitas pessoas ficam perplexas e aturdidas com as complexidades das teologias conflitantes e sentem fome e sede da verdade que irá libertá-las as diversas seitas do cristianismo por exemplo assim como de outros grupos religiosos discordam entre si nas doutrinas e práticas além disso os ensinamentos das centenas de seitas não apenas no cristianismo mas também em outras religiões do mundo estão repletos de contradições e absurdos a verdade o liberta do medo ignorância superdição doença carência e limitações resolve os seus problemas e proporciona paz à mente perturbada em todas as partes do mundo há incontáveis pessoas que não tem qualquer filiação religiosa mas estão repletas de fé e confiança na bondade de Deus e na orientação e amor de Deus possuem uma paz interior e uma luz interior são prósperas cheias de boa vontade e da alegria de Deus a religião pertence ao coração não aos lábios produz os frutos do espírito que é o verdadeiro teste para a verdade a verdade sempre cura quando você está feliz alegre livre e expressando vitalidade paz e abundância está revelando os frutos do espírito não existe a verdade não demonstrada assim como é dentro assim será fora assim como é fora assim será dentro não pode haver nada em sua mente subconsciente que não se faça manifestar mais cedo ou mais tarde nas fases exteriores de sua vida além da vida se podes tudo é possível ao que crê Marcos 9 23 o que você crê a respeito da vida Deus do universo a resposta que você dá a essa pergunta determina tudo em seu mundo exterior você é a crença manifestada aprenda a crer nas leis criativas de sua mente saiba que seus pensamentos são criativos o que você imagina e sente assim experimenta deixe de crer em credos conceitos sectários liturgias cerimônias e rituais creia que a inteligência infinita reage quando você a convoca creia num Deus de amor a governá-lo orientá-lo velando por você irá assim prosperar além dos seus sonhos mais acalentados não precisa crer no cristianismo budismo judaísmo xintoísmo ou hinduísmo não precisa crer em quaisquer ritos hostias vinhos estátuas homens ou santos onde está a sua fé a bíblia diz faça-se vós conforme a vossa fé mateus 9 29 em resposta a pergunta qual é a sua fé muitos poderão dizer sou mórmon judeu protestante budista etc a fé é uma atitude da mente uma maneira de pensar é uma consciência do Deus interior e da sua capacidade de deixá-lo agir em todas as fases de sua vida você tem fé você tem fé quando sabe que tudo aquilo que for gravado no subconsciente será expressado a fé nada tem a ver com credos dogmas ou rituais fórmulas e cerimônias tradicionais com as doutrinas formuladas por igrejas sua fé é o que realmente acredita no fundo do coração a sua verdadeira convicção interior sobre Deus e a vida em geral quais as suas posições emocionais e convicções interiores sobre si mesmo e seus poderes interiores suas pressuposições crenças e convicções subconscientes determinam e controlam todas as suas ações conscientes A Bíblia enuncia o que é a verdadeira religião porque como imagina em sua alma mente subconsciente assim ele é Provérbios 23 7 Uma verdade fundamental Sob todas as religiões do mundo compreenda que há um único Deus e uma única verdade todas as doutrinas ensinamentos e rituais lidam com a relatividade da verdade um homem pode dizer ofereci incenso acendi uma vela e fiz determinadas preces no santuário de Buda recebendo uma cura milagrosa em resposta a minha súplica a prece foi atendida não por causa do incenso da vela ou do santuário mas por causa de sua crença subconsciente em outras palavras ele próprio atendeu a sua prece o subconsciente atendeu a sua fé cega é essa a verdade não a razão que ele deu de acordo com o que você crê assim lhe acontecerá a mudança eterna está na raiz de todas as coisas tudo muda cada vez que você tem uma nova ideia ou um novo conceito da verdade está mudando fisiologicamente você está constantemente mudando possui um novo corpo físico a cada onze meses a mudança constante está na raiz de todas as coisas o falecido Ernest Holmes autor de Science of Mind Ciência da Mente contou-me certa ocasião que três vizinhos seus fizeram uma declaração dogmática chegando a conclusão inexorável de que um determinado homem que caminhava pela rua na direção de um bar ia até lá para embriagar-se Holmes perguntou porque tinham tanta certeza assim responderam que todos os dias à mesma hora do final da tarde aquele homem entrava no bar contudo naquele dia em particular o homem parou na porta do bar virou as costas e foi embora nunca nunca mais voltando decidiram subitamente parar de beber e tornar-se um novo homem isso indica que não se pode fazer um julgamento absoluto sobre qualquer coisa no mundo eles haviam esquecido a grande verdade transformai-vos pela renovação de vossa mente Romanos 12 2 olhando para os dois lados uma mulher pode procurá-lo e expor as razões pelas quais deseja o divórcio o que ela diz pode parecer plausível e lógico algumas horas depois o marido aparece sem saber da visita anterior da esposa expondo todas as razões pelas quais deseja preservar o casamento ele pode também parecer lógico e razoável em suas conclusões não é possível que ambos estejam certos mas cada um está encarando a situação de seu ponto de vista individual muitas vezes os casais que estão pensando em divórcio informam que o conselheiro conjugal disse-lhes que deviam se ajustar à realidade mas sentem-se confusos com a palavra realidade que é relativa e baseada na atitude da pessoa em relação à vida em geral há a realidade divina por exemplo que se relaciona com o ser imutável chamado Deus que nunca muda mas o mundo em que vivemos está constantemente mudando seus padrões costumes e modo de viver o que o casal antes mencionado realmente está querendo é paz harmonia amor compreensão e boa vontade se ambos rezarem sinceramente por tais coisas irão ser profundamente atraídos um para o outro ou encontrarão a sua felicidade mais elevada separados a inteligência infinita resolverá o problema para eles há dois lados na questão do divórcio assim como há duas posições opostas em todas as proposições quer sejam políticas religiosas envolvendo relações humanas e tudo mais há duas extremidades numa vareta há o por dentro e o por fora em você mesmo em tudo ou mais no universo Einstein formulou tudo isso sucintamente ao dizer o mundo que vemos é o mundo que somos em outras palavras seu mundo interior representa seu pensamento habitual crenças opiniões imagens condicionamento e doutrinação está sempre projetando seu estado mental interior nas pessoas condições e acontecimentos olha para as pessoas e circunstâncias através do conteúdo de suas imagens mentais se olhar através dos olhos do amor vai descobrir um mundo diferente e também reagirá de maneira diferente as pessoas e circunstâncias há duas realidades o mundo exterior a que você reage e o mundo interior de pensamentos sentimentos e fantasias o segredo é conciliar os opostos e experimentar paz e serenidade a pessoa que olha através dos olhos do ódio e ressentimento vê apenas com essa atitude da mente seus relacionamentos com as pessoas e eventos geralmente resultam em caos sofrimento e desespero se você por exemplo despeja uma colher de chá de tinta preta ou algum outro corante num litro de água destilada vai colorir tudo sua consciência determina o relacionamento com o mundo exterior e com as outras pessoas seu estado de consciência é a maneira como pensa sente acredita e consente mentalmente essa atitude da mente é positivamente a causa de todas as suas experiências na vida as outras pessoas reagem de maneira diferente as experiências da vida segundo as suas atitudes convicções e posições mentais interiores o seguinte ditado antigo resume tudo isso muito bem o que o homem vê assim se tornará se estiver vendo a Deus será Deus será pó se vir o pó ele era alérgico a presunto lembro do caso de um soldado na primeira guerra mundial que disse ao sargento não posso comer presunto pois fico cheio de perebas no corpo o sargento disse que não havia coisa alguma nos regulamentos que obrigasse o soldado a comer presunto afastando-se em seguida depois de uma longa marcha de 30 km por terreno irregular o sargento serviu uma mistura da qual o soldado comeu abundantemente no dia no dia seguinte o sargento informou ao soldado que o principal ingrediente da mistura era presunto que não provocara erupções nele todos riram inclusive o soldado ele estava curado de uma falsa convicção o soldado não sabia que estava comendo presunto misturado com diversos outros ingredientes como não sabia não tivera qualquer reação parece que esse soldado em criança comer algum presunto estragado e ficar doente a mãe dissera que nunca mais deveria comer presunto é fácil perceber que a reação derivava de um medo ou crença subconsciente não havia nada de ruim no presunto que lhe foi servido pelo exército o soldado tinha antes um péssimo relacionamento pessoal com o presunto e ficou curado ao comê-lo e rir do seu problema anterior a propaganda e seu efeito muitas pessoas me perguntam se devem não fumar e o que acho do pavor do câncer provocado pelo fumo minha resposta é a de que cada um deve seguir a sua convicção pessoal em relação ao fumo é uma decisão pessoal se uma pessoa acredita que fumar cigarros ou cachimbo pode provocar câncer deve evitá-lo a cada um acontece de acordo com as suas convicções conheço pessoas já idosas na casa dos 80 e 90 anos que fumam há 50 ou 60 anos e jamais tiveram qualquer reação nociva isso acontece no mundo inteiro o efeito do cigarro em pessoas diferentes é totalmente diverso baseado na constituição mental de cada um os médicos sabem que milhares de pessoas que fumam ficam com câncer do pulmão mas há também milhares de pessoas que fumam constantemente e nada tem assim é tolice fazer pronunciamentos categóricos e absolutos como se você fumar vai ter câncer no pulmão tudo depende de cada pessoa em particular Jó disse aquilo que temo me sobrevém Jó 3 25 há uma crença da mente coletiva em relação aos efeitos da nicotina no fumo impregnando a todos nós mas se nos elevarmos acima da convicção da mente coletiva podemos neutralizar os efeitos estou me lembrando de um parente que fumava constantemente e continuou ativo até depois dos 99 anos jamais sofreu quaisquer efeitos nocivos do fumo nunca ouviu falar do pavor do câncer provocado pelo fumo e dos terríveis efeitos nocivos que os médicos e meios de comunicação atualmente propalam obviamente ele não tinha medo do efeito nocivo acreditava que fumar era algo relaxante e apreciava-o devidamente tenho certeza de que lhe aconteceu de acordo com o que acreditava qual é a sua convicção pessoal siga a sua convicção pois é o principal fator em toda essa propaganda a única grande certeza a única grande verdade é que Deus é Deus e a lei é a lei a mesma ontem hoje e sempre a verdade é constante e invariável Deus é intemporal imutável sem idade harmonia absoluta e eterna agora uma mulher no lugar em que moro Layshard Ward Laguna Hills contou-me que ficara absolutamente convencida de que o pai residente em Chicago iria lhe dar 10 mil dólares para saldar uma hipoteca algo que a estava aflingindo pelo telefone o pai disse que ia enviar pelo correio um cheque visado e ela ficou exultante mas ele morreu antes de fazê-lo de um súbito ataque cardíaco não se pode ter certeza absoluta de nada neste mundo em constante mutação a não ser de uma coisa Deus é Deus e nunca muda pode-se confiar absolutamente na presença infinita no poder infinito e sempre o mesmo ontem hoje e sempre absoluto além do tempo e espaço além de qualquer argumento contestação ou dialética tenha confiança no infinito que está à espera num repouso sorridente ele era um constante perdedor tive uma conversa extremamente interessante com outro homem durante a minha viagem ao redor do mundo disse ele que na juventude apostava nas corridas de cavalos e perdia constantemente esbanjara 2.500 dólares nas corridas pensando que dispunha de um sistema infalível para ganhar ao perder procurava recuperar o dinheiro com apostas maiores cada vez maiores mas é claro que em decorrência do seu medo continuava a perder finalmente foi ao prado com seus últimos 2 dólares decidido a apostar num vencedor certo mas perdeu estava agora inteiramente sem dinheiro de repente encontrou 100 dólares no gramado e naturalmente fixou exultante dizendo a si mesmo que sua sorte mudara e ia recuperar tudo estava agora com uma nova atitude mental e com uma confiança suprema em sua sorte apostou em 5 vencedores consecutivos ganhando uma soma vultosa no dia seguinte porém recebeu uma visita de agentes do serviço secreto pois a nota de 100 dólares era falsificada e ele havia sido identificado pelo caixa a explicação dele satisfez os agentes mas o homem compreendeu pela primeira vez na vida que sua confiança e fé é que haviam produzido os resultados não um pedaço de papel sem valor foi o momento decisivo de sua vida o momento em que tudo começou a mudar a partir de então desistiu de tentar fazer fortuna apostando nos cavalos em vez disso depositou toda sua confiança na fonte eterna que nunca falha e merece confiança absoluta e por causa dessa única verdade e certeza está agora viajando e fazendo conferências pelo mundo inteiro encontrou a paz alegria e força neste mundo em mutação mas os que esperam no senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não cansam caminham e não se fadigam Isaías 40 31 capítulo 5 a verdadeira arte da meditação e do relaxamento Katmandu a capital do Nepal no Himalaia a Shangri-La do mundo das viagens fica nas encostas meridionais da gigantesca cordilheira entre a Índia e o Tibete trata-se de um país há séculos isolado por seus soberanos o Nepal possui paisagens maravilhosas e singulares para oferecer aos viajantes do mundo inteiro o Nepal é famoso por sua beleza cênica e pela vista gloriosa dos cumes nevados a cidade de Patã está repleta de pagodes tem o templo de Krishna e o templo dourado que é de uma beleza espetacular vimos ali diversos homens idosos meditando na escadaria do templo e nas entradas para os diversos santuários os olhos deles estavam fechados e alguns pareciam em transe místico ocorreu-me então a ideia de fazer um capítulo sobre meditação e relaxamento como meditar construtivamente e facilmente não há qualquer mistério em relação a meditação todas as pessoas no mundo meditam mas nem sempre construtivamente a meditação é tão natural quanto comer beber respirar etc todos meditam o empresário o cientista a dona de casa o motorista de táxi até mesmo o agnóstico o ateu e as pessoas aparentemente mais materialistas sempre meditam a única diferença é que não meditam sobre as coisas espirituais sobre as verdades eternas que são as mesmas ontem hoje e sempre quando se medita de um ponto de vista espiritual é absolutamente essencial a prática da presença de Deus a verdadeira meditação espiritual a verdadeira meditação é uma maneira de experimentar a presença de Deus é o método mais rápido de se tornar iluminado inspirado e absoluto nas verdades de Deus de experimentar o momento que dura eternamente isso significa simplesmente que você se torna absorto em Deus sabendo crendo e confirmando intensamente que o espírito vivo todo poderoso dentro de você é a única presença poder causa e substância que tudo aquilo de que está consciente é uma parte do ser infinito em manifestação sente-se tranquilamente relaxa a mente e concentre a atenção na maior de todas as verdades nesse momento está realmente meditando de um ponto de vista espiritual porque está mentalmente absorvendo ingerindo digerindo e gravando essa verdade em sua mente da mesma forma como uma maçã se torna uma parte de sua corrente sanguínea todo mundo medita construtivamente ou negativamente vamos dar um exemplo John Jones levanta todas as manhãs e imediatamente pega o jornal lendo as notícias sobre política crimes e problemas internacionais muitas vezes fica nervoso e perturbado com a situação política fica furioso com as decisões de alguns juízes e revoltado com as coisas escritas por alguns colunistas fica tão absorvido em suas recriminações mentais que nem mesmo ouve quando a esposa lhe dirige a palavra essa é uma meditação de primeira classe com resultados bastante negativos tudo o que absorvemos ou a que dedicamos nossa atenção é ampliado pelo subconsciente o jornal não possui a capacidade de deixá-lo perturbado já que o material escrito tinta sobre papel não tem o poder de irritá-lo ou provocar-lhe indigestão tudo é uma decorrência do movimento de seus próprios pensamentos o homem perturbou a si mesmo podia ter lido o jornal tranquilamente talvez tivesse às vezes afetado a ponto de escrever cartas construtivas ao seu deputado ou a órgãos do governo mas o jornal não possuía absolutamente qualquer poder de irritá-lo pessoas do mundo inteiro meditam sobre antigas mágoas irritações ressentimentos ofensas ações legais que perderam um pneu furado numa estrada deserta prejuízos sofridos no crack do mercado de ações em 1929 e erros cometidos sem saberem que estão simplesmente ampliando os problemas e se deixando novamente contagiar por eles se um pensamento negativo se insinua em sua mente trate de eliminá-lo com um pensamento espiritual como Deus é amor e sua paz me enche a alma se você está pensando por exemplo no que estão prevendo atualmente os profetas do juízo final ou tendo uma discussão mental com seu chefe no trabalho está se entregando a uma meditação de primeira classe que é seguida por resultados negativos Ouspensk costumava dizer que nossa fala interior se transforma em som solidificado ou seja sua conversa silenciosa consigo mesmo sempre acaba por se manifestar em sua experiência o pensamento e fantasias silenciosos quer construtivos ou negativos transformam-se em forma função experiência e incidente em sua vida Os frutos da meditação espiritual Recebi uma carta extraordinária de uma mulher do Oregon que tinha um tumor maligno ela havia lido as grandes verdades da Bíblia para a solução dos problemas humanos e ficara bastante interessada nas técnicas de prece ali descritas Começara a meditar sobre a presença de Deus recordando a si mesma que a presença infinita curadora estava dentro dela e que Deus era maior sem limites harmonia absoluta inteligência infinita unipotência uniciência e unipresença passou a afirmar duas a três vezes por dia durante 15 ou 20 minutos que Deus é e sua presença curadora está agora fluindo por mim o amor divino satura todo o meu ser e Deus em mim está me tornando agora inteira e perfeita dou graças por essa cura milagrosa que está ocorrendo agora está consumada dentro de uma semana ela sentiu que alguma coisa havia acontecido o médico confirmou a sua percepção intuitiva o tumor se dissolver e as radiografias mostraram que nada mais existia no lugar onde ele antes estivera era o resultado da meditação espiritual você vive num mundo subjetivo e objetivo e deve apresentar resultados nas duas fases de sua vida o que é a meditação a bíblia está repleta de referências a meditação meditar nos termos dos dicionários significa manter a mente ou atenção concentrada fazer um exame interior considerar algo a ser feito ou que já ocorreu empenhar-se em pensamento ou contemplação ruminar refletir cogitar estudar pensar é por isso que todo mundo medita o que diz a bíblia na bíblia vamos encontrar o seguinte texto antes o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele é como árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido salmos 1 2 3 as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença senhor rocha minha e redentor meu salmos 19 14 como os salmos ressaltam o seu prazer está na lei do senhor e essa lei é a seguinte você é aquilo que pensa aquilo que pensa durante o dia inteiro dedique sua atenção e devoção a grande verdade como imagina em sua alma assim ele é provérbios 23 7 as ideias crenças e opiniões gravadas em sua mente subconsciente são projetadas e se tornam manifestas na tela do espaço você deve incorporar as verdades eternas de Deus em suas profundezas subjetivas para que possam operar em sua vida portanto deve dedicar-se a contemplação das grandes verdades de Deus do ponto de vista mais elevado siga a recomendação dos salmos quando diz as palavras dos meus lábios pensamentos expressos e o meditar do meu coração a consciência interior e silenciosa da alma a fé e convicção inabaláveis sejam agradáveis salmos 19 14 em outras palavras na verdadeira meditação espiritual seu cérebro e coração devem concordar com o que afirma para formular de outra maneira diferente suas mentes consciente e subconsciente devem concordar é então que ocorre a manifestação seu pensamento e sentimento reunidos representam a união dos elementos macho e fêmea dentro de você os quais são os veículos divinos resultando na alegria da prece atendida o momento que dura eternamente conversando sobre meditação durante minha visita à Índia um homem que for alcoólatra crônico e viciado em tóxicos chegar a consumir cocaína de vez em quando e cair a tão baixo que se tornara mendigo contou que um dia encontrara um homem santo na Índia existem cerca de dois milhões vagueando pelo país o homem santo dissera-lhe que tudo que precisava fazer era acalmar as engrenagens da mente e afirmar durante meia hora duas vezes por dia Brahma é amor paz beleza glória e luz fluindo por todo o meu ser purificando limpando curando e restaurando minha alma ele seguiu as instruções sabendo que iria ativar e ressuscitar as qualidades e poderes de Deus que estavam em suas profundezas subjetivas continuou a meditar todas as noites e pela manhã ao cabo de algumas semanas numa noite em que estava meditando toda sua mente e corpo assim como o aposento em que se encontrava tornaram-se um braseiro de luz por algum tempo chegou a ficar inteiramente ofuscado pela luz como aconteceu com Paulo experimentou um êxtase interior e uma sensação de união com Deus e com o mundo inteiro o sentimento foi indescritível experimentara o que os místicos antigos chamavam de o momento que dura eternamente ficou inteiramente curado e agora ensina aos outros como levarem uma vida nova empenhou sua mente sabiamente o que é a verdadeira meditação a meditação molda seu futuro você é aquilo que medita durante o dia inteiro o falecido doutor David Seabury que se especializou nas técnicas de Kimbe contou-me que certa ocasião na cidade de Nova York um homem pedira-lhe que fosse visitar a esposa paralítica em decorrência de um choque emocional o doutor Seabury comentou que era uma paralisia psicológica prescreveu-lhe uma técnica que deveria praticar constantemente a mulher tinha de se imaginar nitidamente a fazer todas as coisas que gostaria de fazer se estivesse em condições perfeitas como guiar o próprio carro montar a cavalo jogar golfe e cuidar das tarefas domésticas Ela assim o fazia durante 15 a 20 minutos 4 ou 5 vezes por dia regularmente sistematicamente Ele explicou a mulher que qualquer imagem que ela criasse na mente com fé e entusiasmo acabaria por se converter em realidade Ao final de um mês ele combinou com as enfermeiras para que se ausentassem temporariamente ao mesmo tempo em que informava a mulher que o filho iria telefonar da Índia naquela ocasião Tudo fora também combinado com o filho anteriormente Exatamente ao meio-dia o telefone começou a tocar A mulher sabia que era o filho O telefone fora deliberadamente deixado fora do alcance dela A mulher acabou levantando e caminhou até o telefone continuando a andar normalmente pelos anos afora Ela passara um mês absorvida e concentrada em se imaginar a andar montar a cavalo etc Despenderam uma grande energia mental e espiritual no objetivo específico de voltar a andar A imagem mental fora ativada pela fé e confiança no poder interior Ela estava realmente meditando Ao ouvir a campainha do telefone sabendo que o filho iria ligar aquela hora o desejo de ouvir a voz dele dominar a sua mente e acionar o espírito interior fazendo-a experimentar os resultados de sua meditação O pensamento e imagem foi o veículo entre o mundo invisível do espírito Deus e sua manifestação física no ato de andar Meditação Transcendental Emerson era um transcendentalista e coroa-se próprio da tuberculose meditando sobre as belezas e glórias da natureza Escreveu um capítulo extraordinário sobre a natureza dizendo Atravessando um terreno baldio com poças de neve meio derretida ao crepúsculo sob um céu nublado sem ter em mente quaisquer pensamentos especiais de ventura desfrutei uma exultação perfeita As correntes do ser universal circulam por mim Sou parte e parcela de Deus Meditando e escrevendo sobre a beleza ordem simetria e proporção evidentes em toda a natureza e contemplando as glórias das estrelas e da beleza celestial Emerson provocou uma mudança molecular em seu corpo para conformar-se a sua meditação Chamava as estrelas de pão cotidiano da alma A contemplação transcendia aos cinco sentidos e ele se fundiu na união no belo e no bem existentes em si mesmo e em toda a natureza praticou a verdadeira meditação transcendental O mantra OM No oriente a palavra OM que em nossa bíblia corresponde ao que é chamado de eu sou significa ser vida Deus consciência o espírito vivo todo poderoso muitos repetem a palavra OM interminavelmente como um canto Você pode repetir eu sou para si mesmo interminavelmente Na medida em que continuar vai encontrar uma paz e tranquilidade interiores realmente excepcionais Uma mantra pode ser um versículo da bíblia uma palavra um hino ou um som OM repetido vezes sem conta O Senhor é meu pastor é um bom mantra É muito melhor conhecer o significado do que está afirmando do que usar um mantra cegamente sem saber o que está dizendo As repetições não produzirão qualquer resultado se não houver um significado Se você quer desenvolver-se espiritualmente deve saber o que está fazendo e por que Deve haver significado e sentimento por trás do versículo mantra ou palavra Você pode usar a palavra paz repetindo-a por 15 ou 20 minutos tornando-se pacífico relaxado sereno e calmo Outra mantra maravilhosa é Deus é amor Um empresário contou-me que por sugestão de um professor de psicologia pegou a expressão Coca-Cola e pôs-se a repeti-la para si mesmo durante 20 minutos duas vezes duas vezes por dia disse que sua pressão caiu a digestão melhorou passou a sentir-se mais relaxado e tranquilo o psicólogo desejara mostrar que qualquer palavra repetida incessantemente acarreta o relaxamento da mente e do corpo resultando em melhor circulação digestão e a liberação de mais energia ele alcançou uma mente serena ao se concentrar numa palavra da mesma forma você pode escolher qualquer palavra assim como discernimento repetindo constantemente para obter os mesmos resultados o nome Coca-Cola pode perfeitamente ter produzido as mudanças físicas mencionadas mas não o desenvolvimento espiritual é que para meditar espiritualmente você deve aproximar-se mais e mais da divindade e tornar-se mais um homem criado a imagem e semelhança de Deus limpe sua mente antes de meditar espiritualmente perdoe a si mesmo por quaisquer pensamentos negativos e resolva não mais tornar a acalentá-los além disso perdoe a todos os outros irradiando amor e boa vontade ao mesmo tempo em que lhes deseja todas as bênçãos da vida sempre saberá quando tiver perdoado a todos porque poderá encontrá-los em sua mente e não mais sentir raiva e ressentimento e estará em paz você não iria despejar a água limpa num recipiente sujo o recipiente é sua mente não espere que o Espírito Santo vá fluir através de uma mente contaminada o ressentimento a autocensura a hostilidade e a má vontade bloquearão o fluxo do bem em sua mente medite da maneira certa e quando estiver desorando se tendes alguma coisa contra alguém perdoai Marcos 11 25 O caminho sem esforço A disciplina de se examinar interiormente é a meditação fazemos naturalmente o que compreendemos e nos forçamos a fazer o que não compreendemos os estudantes muitas vezes dizem ao professor como se esforçaram arduamente o próprio esforço significa o fracasso pois a meditação é sempre sem esforço atenção esforço e força são fatais e redundarão apenas no fracasso uma maneira excelente de relaxar a mente é a seguinte imagine-se no topo de uma montanha contemplando um lago vê o céu refletido na superfície plácida assim como as estrelas a lua e todas as coisas que estão acima da terra se a superfície do lago é agitada as coisas vistas são borradas e indistintas o mesmo acontece com você se não está plácido se não está em paz a resposta a prece só acontece para o homem que está impregnado por toda a tranquilidade da alegria de já ter recebido aquilo porque rezou a meditação pode ser chamada de interiorização da consciência é a peregrinação no interior da presença divina meia hora por dia gasta na meditação sobre seus ideais objetivos e ambições irá transformá-lo numa pessoa diferente dentro de alguns meses surge a compreensão serena e silenciosa de que Deus está em seu interior que o espírito do todo poderoso está agora agindo por você e tudo o que deseja ser possuir e fazer já tem aceitação mental o homem consuma esse estado ao sentir a emoção da realização e depois que ele consegue não mais ficará preocupado ansioso e apreensivo além disso não mais pedirá conselhos a quem quer que seja pois estará sob a compulsão de fazer o que é certo a mente subjetiva o compele a adotar todas as medidas necessárias para a realização de seu objetivo depois da prece se um homem ainda está em dúvida e começa discutir consigo mesmo sobre o curso a seguir isso significa que ainda não fixou devidamente no subconsciente no subconsciente o estado desejado e eu vos digo entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João mas o menor do reino de Deus é maior do que ele Lucas 7 28 isso significa que qualquer homem que reze com sucesso e alcance a realidade ao se colocar no sentimento apropriado é maior do que o mais sábio dos homens vivos a maioria dos homens leva a vida em termos exteriores o sábio aprende a olhar para dentro as disciplinas de olhar para dentro são chamadas de meditação o desligamento é a chave para a meditação ou seja devemos nos desligar interiormente de todas as crenças e opiniões temporais concentrando-nos silenciosamente em nosso estado ideal é o esforço sem esforço que nos leva a fluir na direção do que compreendemos sem conflitos o desligamento não significa que devemos abrir mão de nossos bens terrenos que são necessários para a sobrevivência em vez disso devemos abrir mão de todo o sentimento de posse que existe em nós compreendendo que Deus possui tudo e que somos servidores do divino manipulando o que possuímos sabiamente judiciosamente construtivamente não devemos renunciar ao que possuímos mas sim a um apego exagerado que nos limita para um ponto de vista humano em todas as questões aquietai-vos e sabei que eu sou Deus salmos 46 10 aquiete sua mente e lembre a si mesmo que o eu sou dentro de você é Deus a única presença e poder a quietude não é apenas se manter quieto significa que foram removidas as causas no interior da mente pelas quais a vida interior se tornou discordante significa que não deve haver qualquer divergência interior quando um homem entra em si mesmo deve encontrar uma paz perfeita e inabalável saber que Deus está dentro de si faz o homem viver num mundo que está sempre em paz a ausência disso faz o homem viver numa série de condições que o afligem ele se atormenta com coisas que se visse de maneira diferente não lhe iriam causar um momento sequer de infelicidade em cada dia de nossas vidas devemos meditar sobre a beleza amor e paz devemos sentir que tais coisas estão sendo ressuscitadas em nós na medida em que meditamos sobre a sabedoria verdade e beleza iremos experimentar o segundo nascimento ou despertar espiritual o movimento para dentro ao mover-se para dentro de si e meditar sobre o eu sou ou Deus o místico finalmente encontra o real ao entrar em si ele constata primeiro que essa coisa chamada de corpo é simplesmente ondas de luz e que esta terra na qual estamos torna-se flamas de luz a vida exterior torna-se o sonho e desperta a vida interior à medida que se move mais e mais para dentro de si ele finalmente se funde com o infinito subitamente o homem que medita percebe que ao mergulhar em si encontrou o universo que o sol a lua as estrelas e os planetas estão dentro de si pela primeira vez ele compreende que os planetas são pensamentos que os sóis as luas são pensamentos que a sua própria consciência é a compreensão que os mantém que estão se movendo temporariamente no espaço os sonhos do sonhador e os mundos sóis luas e estrelas são pensamentos do pensador Deus é meditar e nós somos sua meditação é a meditação de Deus sobre os mistérios de si mesmo essa jornada para dentro portanto ao final leva o homem ao nirvana ao real leva o homem para longe do senso do ínfimo eu e para a compreensão do Deus que habita o eu eterno a mente do místico através da meditação encontra paz força e fortaleza para etapas adicionais a prática da disciplina da meditação confere beleza amor paz graça e dignidade a cada impulso atitude e ato vamos meditar nos termos das palavras seguintes escritas pelo dedo de Deus e que chegaram até nós através dos tempos resumindo a sabedoria eterna de toda existência eu sou a fonte a continuação e o término eu sou o germe eu sou o crescimento eu sou a deterioração crio todas as coisas e criaturas sustento-as enquanto permanecem por si mesmas e quando termina o sonho da separação faço com que voltem a mim eu sou a vida o caminho que leva ao além e não há mais nada relaxamento a técnica de relaxamento apresentada a seguir é muito antiga sendo praticada na Índia Nepal e outros países 1 o peito pescoço e cabeça devem ser mantidos tão eretos quanto for possível 2 aspire através das narinas contando mentalmente 6 pulsações 3 prenda a respiração por 3 contagens 4 expire através das narinas por 6 contagens 5 mantenha os pulmões vazios por 3 contagens 6 repita tantas vezes quanto desejar já que não se sente o menor desconforto depois de alguma prática o ritmo estará perfeitamente estabelecido sem a necessidade da contagem mental quando isso for alcançado toda a tensão e esforço irão desaparecer sobrevindo o completo relaxamento mais tarde você pode executar esse exercício com a maior facilidade enquanto anda fazendo de cada passo uma unidade rítmica de contagem contudo no início especialmente para as pessoas que vivem em cidades onde enfrentam constantes interrupções em travessias de ruas e congestionamento nas calçadas é melhor limitar a prática as posturas sentada e deitada além da reação física a essa respiração ritmada há também uma reação espiritual a cada inspiração você pode impregnar o subconsciente com a ideia que desejar é importante lembrar que a sugestão ou ideia que tem em mente deve ser praticada simultaneamente com a inspiração nesse estado relaxado o subconsciente aflora ficando assim melhor e mais fácil impregnar sua mente mais profunda se você está sombrio ou desolado por exemplo a cada inspiração deve dizer oralmente ou mentalmente eu sou feliz sentindo-o também sorria esse exercício pode ser repetido até 100 vezes seguidas com a frequência que desejar aprendendo a respirar ritmadamente quando aprendemos a respirar ritmadamente o efeito no sistema nervoso é tão grande que toda a atenção se desvanece todos sabemos que de um ponto de vista fisiológico a respiração profunda e diafragmática é bastante benéfica para promover o bem-estar físico a sensação de bem-estar que sempre se segue a uma respiração profunda favorece a aceitação de qualquer nova ideia ou sugestão durante esses exercícios de respiração devemos nos visualizar como desejamos ser cheios de saúde e vigor o ritmo regular da respiração proporciona um estímulo análogo ao que é exercido por qualquer ritmo como por exemplo a música ou dança com sua influência tranquilizante e suave esse ritmo tende a imobilizar a atenção e induz ao relaxamento Curada da Asma Conversando com uma mulher idosa no hotel em Kathmandu Nepal ela disse que sofrera de asma por muitos anos e que um sacerdote num dos templos locais lidera uma fórmula espiritual que a curara do mal o exercício espiritual era o seguinte ela sentava numa cadeira de braços e começava a respirar lentamente a cada inspiração afirmava silenciosamente eu sou cheia de saúde a cada expiração afirmava Deus é minha saúde realizava esse exercício durante 10 a 15 minutos de manhã e à noite às vezes também ao meio dia estava curada em duas semanas e agora cheia de vitalidade forte transbordando de entusiasmo na jovem idade de 80 anos seu corpo está constantemente mudando o homem é um ser rítmico sempre pulsando nossos corpos estão tão sujeitos às leis rítmicas quanto tudo ou mais no universo os antigos diziam cada átomo no espaço dança ao ritmo dos deuses o universo um verso é simplesmente uma nota ou tom em Deus mas há um número infinito de tons ou índices de vibração dentro de um só tudo o que vemos é vibração não existe coisa alguma em repouso absoluto na natureza somente Deus é imóvel a natureza é o nascimento ou atividade de Deus o único se manifestando em incontáveis maneiras no momento em que aparecem no mundo as formas começam a mudar e delas derivam outras formas ad infinitum as formas são simplesmente aparências vem e vão da mesma forma o corpo de um homem está constantemente mudando a ciência nos diz que o homem tem um corpo novo a cada 11 meses as células do corpo estão constantemente morrendo sendo substituídas por novas células se o homem espiritualiza seus pensamentos as células do corpo assumirão uma nova harmonia espiritual todo o seu ser será transformado em vitalidade e perfeição há uma mudança quase completa na química do corpo numa questão de segundos e minutos a tal ponto que praticamente nenhum átomo ou elétron de seu corpo estará presente dentro de alguns meses tudo é vibração e a mudança constante impregna o universo as batidas de seu coração obedecem a um determinado ritmo o mesmo também acontece com o fluxo e refluxo das marés deixe de culpar os outros devemos compreender que a causa por trás da maioria dos fracassos em preces é o pensamento turvo e a carência de controle emocional o importante é constatar que encontramos a mesma lei operando na atração magnética de impulsos de medo inveja raiva e desespero que são responsáveis pela maioria dos fracassos e frustrações na vida assim como na inefável emoção de amor que resulta no bem um princípio singular uma força idêntica está por trás da realização ou fracasso o medo gera problemas e atribulações inevitáveis as manifestações e experiências divergem de acordo com a atitude e a disposição emocional do indivíduo podes perfeitamente dizer que toda doença tem sua origem em frustração emocional o homem é um produto de suas emoções e disposições a tendência de muitas pessoas é projetar a culpa nos outros pelas circunstâncias desventuradas ou fracassos na vida ressaltando a hereditariedade meio ambiente ou falta de oportunidade essa atitude da mente muitas vezes age como um estimulante temporário para a fraqueza moral mas não livra a pessoa das causas do sofrimento e angústia o mundo é um espelho nosso mundo é um espelho refletindo nossa atitude mental predominante e está constantemente nos mostrando a nós mesmos nem sempre gostamos do que vemos assim como também não tomamos a iniciativa regular e sistematicamente de começar a mudar o panorama se nos entregamos a tendências negativas logo nos encontramos frente a frente com condições de uma vibração similar baseada no fato de que o igual atrai o igual esse é o perfeito funcionamento da lei da causa e efeito negamos constantemente que tudo depende da causa e com uma tremenda cegueira procuramos alterar o efeito um acesso de ciúme despertado em nós atrairá inevitavelmente situações envolvendo outras pessoas ciumentas em casa no trabalho ou em nosso mundo social com bastante frequência ouvimos pessoas dizerem que a coisa que mais detestam nos outros é o ciúme se observarmos as reações delas vamos descobrir que a falta está nelas próprias o que pensamos ou sentimos encontra sua afinidade em nosso mundo exterior acaba descobrindo o equivalente olhando para dentro de nós mesmos devemos aprender a eliminar o criticismo de nossos olhos através da auto análise e da auto percepção chegaremos a um ponto em que não mais poderemos discernir coisa alguma em nossos irmãos quando encontramos defeitos nos outros devemos olhar para dentro de nós mesmos pois lá encontraremos se procurarmos com isenção os mesmos defeitos ocultos nos recessos de nossa mente a mudança de atitudes muda tudo se fracassamos constantemente na conquista de nossos objetivos na vida e todos os nossos esforços esbarram numa muralha de pedra devemos olhar para dentro de nós mesmos à procura do motivo para efetuar uma mudança de circunstâncias e condições em nossa vida deve haver uma mudança de atitude mental uma aceitação mental dominada pelo espírito do sucesso em todas as linhas a fim de alcançarmos o sucesso devemos compreender que nascemos para vencer e que o infinito dentro de nós não pode fracassar sabendo que estaremos gerando a confiança no sucesso apagando de nossas mentes todos os pensamentos divergentes é a nossa disposição e a intensidade da fé mantida que se gravam na mente subjetiva a barreira para o sucesso se ergue quando permitimos que nosso ego pessoal atraia limites em torno de nossa mentalidade algumas perguntas devemos nos perguntar se estamos simplesmente procurando reconhecimento e aplausos ou se estamos sinceramente interessados em servir a humanidade e tornar o mundo um lugar melhor para se viver queremos apenas o proveito pessoal ou estamos sinceramente interessados no que estamos tentando pelo que pode trazer de benefícios aos outros queremos ser um Lincoln um Emerson ou um Edson que contribuíram para o bem da humanidade de maneira maravilhosa ou estamos apenas atrás da glória pessoal se temos algo a oferecer será aproveitado a menos que fiquemos no caminho as vacilações hesitações e os chamados altos e baixos fortuitos resultam da ausência de um objetivo ou ideal interior muitas vezes uma pessoa diz estou andando em círculos espera que alguém apareça e lhe mostre como livrar-se da dificuldade tal pessoa carece de estabilidade e não sabe que há uma inteligência infinita dentro dela a qual quando convocada pode orientá-la e oferecer a resposta procurada fala Senhor porque o teu servo ouve 1 Samuel 3 9 Capítulo 6 O significado de verdades seculares Foi a minha terceira visita a Bangkok a capital da Tailândia uma cidade de conto de fadas com seus templos e palácios suntuosos constatei muitas mudanças a maioria de uma natureza salutar fomos ao mercado de barco exatamente como fazem os tailandeses deslizando pelos kilongs canais até o mercado flutuante vimos barcos repletos de legumes e flores foi também interessante observar os monges em túnicas cor de açafrão recolhendo alimentos ao amanhecer em suas tigelas de esmolar foi fascinante contemplar o templo do amanhecer assim como muitos outros templos e palácios com a variedade indescritível de budas de ouro reclinados até mesmo um de esmeralda o templo de buda dourado contém o maior e mais antigo buda de ouro com 3 metros de altura e pesando 5 e meia toneladas o que representa um bocado de ouro o guia fez uma interessante preleção sobre o budismo e as muitas curas que as pessoas alcançam ao fazerem suas preces e apresentarem suas oferendas nos santuários um homem do grupo levantou a questão da esfinge indagando o que eu achava do assunto de um ponto de vista religioso ocorreu-me que seria um bom título para uma parte deste livro A Esfinge e você A forma de seus rostos era como o de homens à direita os quatro tinham rosto de leão à esquerda rosto de boi e também rosto de águia todos os quatro Ezequiel 1 10 Na antiga mitologia grega a esfinge apresentava a todos que a procuravam o enigma do homem os que não conseguiam decifrar o enigma morriam o enigma era o seguinte o que anda em quatro pernas ao amanhecer em duas pernas durante o dia e em três pernas ao anoitecer a resposta antiga era o homem porque engatinha sobre as mãos e os pés quando bebê depois anda ereto sobre as duas pernas e na velhice caminha com a ajuda de uma bengala ou muleta essa explicação no entanto não é a correta o significado interior é o seguinte devemos admitir que a maioria dos membros da raça humana ainda caminha sobre quatro pernas o que significa que está imersa na mente coletiva e governada pela lei das médias a mente coletiva representa os pensamentos sentimentos convicções medos superdições paixões preconceitos e falsas crenças de quatro bilhões de pessoas é claro que existe um grande número de pessoas no mundo inteiro que rezam cientificamente e despejam no inconsciente coletivo da mente de massa pensamentos construtivos e harmoniosos mas constituem uma minoria assim se não fazemos nosso próprio pensamento devemos nos formular uma pergunta com toda sinceridade é a mente de massa que me está fazendo pensar assim ou estou realmente formulando o meu próprio pensamento pensar é comparar você escolhe pensamentos baseado nas verdades eternas que nunca mudam são as mesmas ontem hoje e sempre pense em todas as coisas que são verdadeiras admiráveis nobres a imagem e semelhança de Deus estará então realmente pensando se há qualquer medo preocupação ou ansiedade em seu pensamento é a mente de massa que está pensando em você milhões de pessoas têm esquecido ou ignoram completamente as leis da mente e os caminhos do espírito no homem o animal de quatro pernas é o homem que vive para comer e desfrutar os prazeres da carne o símbolo do animal de quatro pernas também representa o tipo de homem materialista que passa pela terra acreditando apenas no que vê e pensa que sua crença repousa na acumulação de riquezas e coisas do mundo é o tipo de homem que esqueceu de acumular tesouros no céu pela contemplação das verdades de Deus do ponto de vista mais elevado em termos simbólicos não são muitos os homens que estão caminhando eretos tendo-se livrado das propensões e tendências animais e entre aqueles que amadureceram espiritualmente apenas uma pequena minoria caminha sobre a terra apoiando todo o seu peso na muleta da intuição ou inspiração do ego superior o simbolismo da carta de tarot a roda da fortuna é uma adaptação da visão do primeiro capítulo de Ezequiel considerado um dos capítulos mais misteriosos da bíblia com a história dos quatro animais sagrados e das rodas dentro de rodas tinha uns quatro a mesma aparência cujo aspecto a estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra Ezequiel 1 16 as quatro rodas indicam os quatro planos que são o espiritual mental emocional e físico ou os quatro estágios de uma ideia que são a percepção a consciência o eu sou dentro de você o desejo sensação de sua realidade e a manifestação ou os quatro estágios da semente que são a semente o solo a essência criativa e a planta simbolicamente os quatro mencionados na bíblia o homem o leão o boi e a águia representam os quatro signos fixos do zodíaco touro leão escorpião e aquário os quatro mencionados também representam as quatro letras no nome de jeová i h v h a primeira letra iod significa deus eu sou a consciência irrestrita e espírito e fonte de toda a vida a segunda letra re representa seu desejo o pensamento imagem em sua mente a imagem mental esclarecida a terceira letra val simboliza o sentimento amor emoção ou seja você incute vida em sua ideia e dessa maneira a subjetiva e a torna real a quarta letra re é a manifestação do que você imaginou e sentiu ser subjetivamente verdadeiro é assim que todas as coisas acontecem em seu mundo todos esses símbolos se referem a constituição quádrupla do homem e estão relacionadas com as quatro bestas do apocalipse leão representa o próprio leão o poder espiritual touro representa o próprio touro a besta de carga já que trabalhamos com nosso desejo o solo da mente e depositamos o pensamento imagem na mente subconsciente aquários significa o portador de água a água representa as verdades psicológicas o que meditamos na realidade de nosso desejo despejando água ou sentimento em nosso ideal imaginamos o final feliz permanecendo leais e devotados ao nosso ideal escorpião significa a impregnação da mente subconsciente ou o estado acabado e esses quatro signos fixos do zodíaco podem ser também explicados da seguinte maneira consciência ou espírito eu sou desejo sentimento de sua realidade e realização como testar seu desejo há um impulso em prol do crescimento e da expansão em cada ser humano é a vida procurando se expressar por seu intermédio seu desejo de dar mais vida amor verdade e beleza é louvável e recomendável seu desejo de ser maior do que é representa algo normal e natural se é músico deseja produzir música mais maravilhosa atingindo as almas dos homens qualquer desejo que contribua para sua felicidade paz ou bem-estar é excelente quando os desejos são pela vida quando contribuem para sua expansão espiritual e mental são excelentes e de Deus seu desejo nunca deve ser o de tirar proveito de outros ou interferir com o bem-estar ou desenvolvimento de outros sobre quaisquer aspectos Swedenborg disse a essência do inferno é o desejo de predominar sobre os outros deseje dar mais vida amor e boa vontade quanto mais você der mais terá deseje dar mais abundantemente da força vital que existe em você deseje vida e amor em seus ideais que sejam construtivos qualquer coisa no mundo que contribua para o seu bem-estar sucesso e felicidade deve necessariamente ser uma benção para outros porque somos todos um quanto mais boa vontade mais riso e mais alegria der aos outros mais irá ter seu desejo de riqueza promoção e expansão em seu campo de atividades profissionais é perfeitamente normal e natural mas não se esqueça de olhar para Deus e não para o homem como a fonte de todas as bençãos reivindique o que seja favorável na lei e ordem divinas há milhões de canais mas só uma única fonte sempre recorra a essa fonte para tudo que desejar a natureza interior do ser é a tendência de dar assim se você tem qualquer dúvida sobre a natureza dos seus próprios desejos procure testá-los pela qualidade de dar a realização do seu desejo contribuirá para o seu bem-estar irá lhe permitir expressar mais da vida amor e energia a energia divina segundo o evangelho veio a terra a fim de que possamos ter vida e tê-la mais abundantemente eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância João 10.10 esse desejo de dar seus talentos faculdades amor bondade cordialidade e boa vontade jamais será desapontador tudo isso está apoiado na verdade secular quanto mais você dá mais tem seu desejo de ser o grande curador o grande médico o grande mestre o grande cantor de expressar no nível mais elevado e lançar luz a todos que o cercam é a imagem e semelhança de Deus e muito bom obtendo um novo halo Deus habita em todos os homens contudo alguns homens estão expressando mais de sua divindade que outros um homem pode fracassar e cair mas não pode perder sua divindade é inviolável o mais miserável dos vagabundos que você encontra nas ruas é uma manifestação ou expressão de Deus e nada pode impedir sua revelação final Jesus percebeu apesar da confusão sobre o inferno duradouro que seus seguidores inventaram com base nos ensinamentos recebidos ele não castigou ou criticou ninguém exceto os hipócritas não fez a menor objeção em manter o que os fariseus chamavam de más companhias o mesmo aconteceu com Buda ambos sabiam que em todas as pessoas quer fossem patifes ou santos residia a presença de Deus exalte Deus que habita em você faça isso muitas vezes por dia deve também saudar a divindade em cada pessoa que encontra na medida em que assim fizer a glória de Deus irá brilhar mais e mais através de você pois não há limite a glória que é o homem rodas dentro de rodas seu conceito ou avaliação de si mesmo determina o seu círculo de amizades posição social e profissional situação financeira em todas as fases de sua vida pode constantemente ampliar esse círculo através de um conceito superior de si mesmo e pela expansão dos seus horizontes o diâmetro determina a circunferência de um círculo seu diâmetro é a avaliação real de si mesmo quanto você vale mentalmente espiritualmente e no conhecimento das leis da mente todos nós estamos vivendo em mundos diferentes baseados em nosso condicionamento ensinamentos aprendidos crenças opiniões convicções teologias etc todos olhamos através de nossa mentalidade particular e cada um vê um mundo diferente o mundo que vemos é o mundo que somos cada um possui o seu próprio mundo particular de pensamentos opiniões crenças e imagens o engenheiro radiofônico diz que pode enviar um programa depois de outro num feixe direcional sem que colidam porque são transmitidos em frequências diferentes pelo que posso entender é possível transmitir muitas mensagens transatlânticas pelos cabos coaxiais da companhia telefônica ao mesmo tempo em frequências diferentes sua família pode ter cinco membros contudo cada um está vivendo em seu próprio mundo particular uma roda dentro de uma roda um cientista disse que existe cerca de um octilhão de elétrons em nosso corpo que é composto de elétrons prótons átomos e moléculas mas cada átomo ou molécula é um mundo em si mesmo a diferença entre um metal e outro está baseado no número e índice de movimento de elétrons girando em torno de um núcleo olhe para uma barra de prata ou ouro quando examinada sob os olhos e ouvidos de instrumentos científicos não é absolutamente sólida mas composta por bilhões de pequenos mundos os médicos sabem que as células que compõem seus olhos são diferentes das células do osso as células do coração são totalmente diferentes das células dos intestinos cada célula funciona de acordo com a sua natureza e é um mundo em si mesma as células dos brônquios por exemplo não podem fazer o trabalho do fígado coração ou sistema digestivo seu corpo é um composto complexo de átomos e moléculas basicamente ele é composto de ondas de luz além disso você possui outro corpo dentro do que tem agora é chamado de corpo sutil um corpo quadridimensional ou corpo astral o que significa que pode deixar seu corpo presente e aparecer em qualquer parte do mundo terá corpos ao infinito jamais ficará sem um corpo pois um corpo é necessário a expressão do espírito cada um de nós está projetando exteriormente para outras pessoas circunstâncias e eventos o mundo de suas convicções sentimentos e condicionamento emocional duas mulheres podem olhar para um bêbado na sarjeta isso não significa que as mulheres sejam bêbadas mas o que sentem por dentro impregna o que vem exteriormente uma das mulheres tem compaixão pelo bêbado e compreende que a presença de Deus está dentro dele e pede para que se manifeste a outra mulher diz deviam experimentar as novas drogas em homens assim ao invés de usarem cobaias ela o censura amargamente ambas veem o mesmo homem mas reagem de maneira diferente é assim que projetamos nos outros nossas emoções temperamento e condicionamento interior ser e fazer vamos supor por exemplo que seu principal desejo na vida é tornar-se um grande cantor que irá proporcionar alegria a milhares ou mesmo milhões de pessoas através de seu canto sente serenamente duas a três vezes por dia apague todas as manifestações dos sentidos e imagine que está cantando diante de uma multidão afirme que Deus está cantando de maneira espetacular através de você comovendo por toda parte os corações das pessoas sinta que é tudo perfeitamente natural ouça um ente querido dar-lhe parabéns para seu maravilhoso sucesso ao meditar dessa maneira vai descobrir que chegará o momento em que esse estado da mente estará gravado em seu subconsciente e que todas as qualidades e atributos necessários para realizá-lo serão ressuscitados já que sempre estiveram dentro de você lembre-se a esfinge está dentro de você é sua percepção irrestrita a consciência irrestrita o Deus dentro de você esse é o centro ou esfinge em torno do qual as coisas giram é o motor imóvel de tudo enquanto o mundo galáxias do espaço e rodas da personalidade se revolvem incessantemente por baixo daquele que é eternamente você condiciona o incondicionado informando e sentindo que é agora o que deseja ser na medida em que permanecer fiel a imagem mental irá experimentar a alegria da prece atendida laços de amor mas não atinava que eu os curava atraí-os com cordas humanas com laços de amor oséias 11 3 4 a fim de formar um círculo perfeito você deve pensar em harmonia com a presença infinita com o poder infinito isso é muitas vezes chamado estar em sintonia com o infinito não estamos compelidos ao amor mas temos liberdade para amar o amor é espontâneo e alegre temos a capacidade de dá-lo ou retê-lo não há compulsão para amar não haveria alegria por exemplo se não pudéssemos experimentar o oposto como poderíamos experimentar alegria se não conhecêssemos o sofrimento o amor deve ser livremente concedido alguém pode simular amor em decorrência da necessidade ou por um senso de dependência mas não é amor de verdade quando nossos pensamentos estão em sintonia com o infinito formam um círculo ou círculo perfeito e voltam para nós quando nossos pensamentos são negativos como acontece por exemplo ao nos entregarmos a crítica e inveja ou sentimentos pena de nós mesmos ou dos outros não estamos em sintonia com Deus consequentemente não há polaridade o círculo do bem não está formado o remédio para os problemas é compreender que a sede da unipotência está dentro de nós aquietando a mente compreendemos que todo o poder e energia necessários para superar uma situação qualquer que seja está agora conosco forma-se uma bateria com a ligação de polos opostos de zinco e cobre formando-se um círculo que gera energia esse processo idêntico repete-se quando meditamos nossos pensamentos devem ser carregados com energia ou emocionalizados pelo amor em outras palavras devemos nos tornar unidos com nosso ideal sentindo a realidade do estado desejado isso é a polarização do pensamento ou a roda dentro de rodas você veio do éden estavas no éden jardim de deus de todas as pedras preciosas te cobrias ezequiel 28 13 você estava no éden ou no estado paradisíaco o estado absoluto de toda bem-aventurança antes do nascimento em outras palavras você era espírito seu pai e mãe durante o coito emitiram uma determinada nota e o espírito ou absoluto tornou-se relativo e foi condicionado como você através de seus pais somos rodas dentro de uma roda a imóvel dentro da qual ocorre todo o movimento o que é um dia um mês um ano uma vida mil vidas o tempo cessa para aqueles que estão dentro do intemporal e usam a sabedoria poder e glória interiores no fundo de nós a algo a nos lembrar de nossa origem e a nos dar o impulso de voltarmos para o lugar de onde viemos nossa missão e propósito nesta vida é acalentar expandir e glorificar essa memória seguir com toda sinceridade esse impulso interior até que a centelha se desenvolva pelo cultivo numa luz intensa que nos preenche e com a qual nos identificamos Eva o subconsciente do homem foi feita de sua costela enquanto ele dormia trata-se é claro de uma alegoria o verdadeiro significado é o seguinte é durante o sono que o subconsciente emerge ela veio da costela a simbologia das costelas é protetora já que as costelas protegem órgãos vitais do corpo isso simplesmente mostra a natureza protetora do subconsciente durante o sono Eva assume o posto de instrutora o subconsciente alimenta o corpo e realiza o processo interno do qual a mente consciente está totalmente alheia disse que Eva foi feita sujeita ao homem para o bem ou para o mal o subconsciente está sujeito a mente consciente contudo nós a conspurcamos da mesma forma que o degradamos e insultamos porém podemos purificá-lo por nossos pensamentos e disposições as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos Efésios 5 22 a esposa na bíblia é a sua mente subconsciente e o marido é a mente consciente em termos psicológicos o subconsciente esposa está sujeito a mente consciente marido é claro que isso não se explica nos relacionamentos pessoais todos operamos o princípio macho e fêmea dentro de nós no antigo ensinamento do tarot o místico hebraico disse subserviente ao marido ela deveria ser por todos os dias de sua vida à noite o subconsciente assume o comando de acordo com a sua disposição anterior ao momento em que adormece experimenta alegria se seus pensamentos são voltados para o bem e a beleza ou tem experiências desagradáveis particularmente se foi dormir com uma disposição turbulenta neste último caso Eva o subconsciente está simplesmente mostrando-lhe que errou também o instrui orienta e diz o que bem lhe apraz preenchendo sua mente com as verdades eternas e ocupando-a com os conceitos de paz harmonia ação certa e boa vontade para com todos vai conseguir erradicar todas as dúvidas temores e outros estados negativos que podem estar à espreita em seu subconsciente devido a erros e superstições no passado o subconsciente pode adverti-lo através de um sonho por exemplo se você está temendo uma determinada doença o subconsciente pode dramatizar o medo mostrando-o no hospital sob os cuidados de médicos e enfermeiras mas não existe o que se costuma chamar de destino inexorável o sonho mencionado pode ser facilmente explicado o subconsciente raciocina apenas dedutivamente e tira uma conclusão do medo da doença que você acalentou ampliando esse temor num sonho você pode mudar o sonho e anular o medo através da contemplação da beleza e perfeição de Deus saturando todo o seu ser e compreendendo que Deus em você o está curando agora regozije-se e dê graças pela presença infinita curadora operando em você agora sature sua mente com essas verdades antes de dormir e o subconsciente irá reagir de acordo capítulo 7 a paz neste mundo em mutação quando chegamos a singapura frequentemente chamada de a encruzilhada do oriente o guia levou-nos a visitar o cais famoso templos espetaculares o bairro chinês os jardins de bálsamo de tigre e a casa de jade é extremamente interessante discernir e meditar sobre toda diversidade racial e cultural da cidade de singapura encontram-se muitas aldeias malaias pitorescas entre plantações de coco operadas por trabalhadores malaios chineses e indianos a casa de jade que também visitamos contém uma das mais extraordinárias coleções de peças de jade do mundo o rio singapura é uma paisagem extraordinária atulhado de sampanas embarcações de todas as descrições e trabalhadores nas docas carregando cargas nos ombros nos numa visita ao porto de singapura ficamos escutando um velho e seu neto num barco entoavam preces incessantemente as preces eram do alcorão ambos pareciam em êxtase entoando em voz bem alta os ditos seculares de seu livro sagrado tivemos um guia maravilhoso que estava bem a par das leis da mente disse que na pequena cidade em que nascera na índia havia muita injustiça desonestidade e corrupção e que o povo suportara tudo por muito tempo mas quando uma menina fora violentada a caminho da escola o povo se revoltara e expulsara os políticos locais o pai dele contou o guia foi o primeiro a pôr o pescoço para fora baseado no adagio antigo a tartaruga só vai para frente quando está com o pescoço de fora quando o povo ficou revoltado bastante com a corrupção desenfreada e a existência de casas de má fama por toda parte levantou-se indignado e mudou tudo você deve compreender que pode se tornar maior mais nobre e mais a imagem e semelhança de Deus do que é no momento aquele guia ficar insatisfeito com a falta de oportunidade na cidade em que nascera inquieto decidir agir deixar a sua terra dizendo a si mesmo vou viajar aprender outras línguas e ter uma instrução superior chegando a uma conclusão e tomando a decisão de agir o subconsciente lhe abriu o caminho permitindo-lhe realizar o desejo de seu coração e encontrar a paz neste mundo em mutação a insatisfação leva a satisfação o autor também se sentiu completamente insatisfeito com os ensinamentos ortodoxos que recebeu quando era menino e mais tarde revoltou-se contra isso livrou-se de todos os ensinamentos adquiridos na infância e encontrou a satisfação nas leis da mente e nos caminhos do espírito infinito todos os seus caminhos são de prazer todas as suas trilhas são de paz ele se sentia insatisfeito e revoltado com as falsas doutrinas dogmas ilógicos irracionais e anticientíficos e falsas crenças a respeito de Deus da vida e do universo decidiu escrever livros de esclarecimento sobre a vida e seu propósito atualmente já publicou 32 livros muitos dos quais foram traduzidos para várias línguas é muito bom ficar às vezes irritado perplexo aborrecido e perturbado pois isso pode levá-lo a tomar providências construtivas e depois você encontrará a paz e satisfação interiores porque ele escreveu um livro o falecido doutor Harry Gaze autor de vários livros sobre a mente contou-me que era constantemente importunado nas conferências que fazia no mundo inteiro por pessoas que o interrogavam a respeito da morte da vida posterior e do juízo final incomodado por todas essas perguntas escreveu um livro You Live Forever Você Vive Para Sempre que se tornou imensamente popular ele disse que descarregou toda a sua atenção escrevendo o livro e consequentemente sentiu uma grande satisfação interior levou as pessoas a compreenderem que a morte não existe mas apenas a vida e que Deus é vida e Deus não pode morrer a vida dele é sua vida agora Você pode encontrar a paz No livro de Mateus vamos ler Não penseis que vim trazer paz à terra não vim trazer paz mas espada pois vim causar divisão entre o homem e seu pai entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa Mateus 10 34 36 Há algum tempo fiz uma conferência em que declarei que a Virgem Maria significava o eu sou dentro de nós capaz de infinitas concepções de si mesma que significava literalmente o mar puro Mare significa mar e a palavra virgem na Bíblia significa pura e casta que tinha o mesmo sentido de Isis a deusa de 10 mil nomes Maia a mãe de Buda a Sófia dos Persas Afirmei ainda que a palavra era anterior ao cristianismo isso deixou muitas pessoas no auditório perturbadas ficaram aborrecidas inquietas e expliquei que muitas vezes a verdade dói porque arranca as pessoas das calmarias dos dogmas e complexidades teológicas mortas elas começaram a fazer trabalho de pesquisa e descobriram que todos os personagens da natividade estão dentro de cada homem além disso ficaram muito interessadas na ciência da mente e em decorrência transformaram suas vidas disseram-me depois que ficaram contentes por eu tê-las arrancado de sua presunção complacência e letargia muitas pessoas precisam ser perturbadas e arrancadas bruscamente das garras da propaganda de massa sugestões hipnóticas e falsas crenças que são predominantes no mundo da religião as pessoas citadas descobriram a presença de Deus dentro de si mesmas e encontraram a paz neste mundo em mutação os tranquilizantes não vão lhe trazer paz uma jovem atriz telefonou-me terrivelmente agitada dominada pelo medo dizendo que uma quiromante lhe revelara que alguém lançara uma praga contra ela e que só poderia removê-la por 100 mil dólares ela pagou a quantia pedida mas pareceu ficar cada vez pior o médico receitara um poderoso tranquilizante em suas próprias palavras a atriz sentia-se como um zumbi ambulante expliquei que ela precisava eliminar a causa declarei que as pragas e maldições dos outros não tinham o menor poder de afetá-la e que o único poder capaz disso era o movimento do seu próprio pensamento ela aceitar a sugestão negativa da quiromante e toda a reação de que estava sofrendo era decorrência do movimento de sua própria mente sob orientação ela começou a recitar lentamente calmamente e reverentemente as palavras do salmo 91 o grande salmo protetor da bíblia que no mundo inteiro tem salvado pessoas de naufrágios incêndios doenças incuráveis e situações desesperadoras ela começou a tomar consciência de algumas verdades simples compreendeu que na medida em que sintonizasse com a presença e poder infinito que é o único poder este iria se mover através dela como harmonia paz amor alegria beleza e poder não não há nada que possa se opor a essa presença que é unipotente essa compreensão proporcionou-lhe uma sensação de profunda paz interior ela abençoou a quiromante e irradiou amor e boa vontade para todos sabendo que na medida em que transbordasse de amor boa vontade cordialidade e bênçãos para todos estaria desenvolvendo uma maravilhosa imunidade e se tornando livre encontrou a paz que decorre da compreensão passou a rir da sugestão negativa da quiromante que não mais tinha o menor poder de afetá-la livrou-se dos tranquilizantes que não mais precisava tomou uma providência em relação ao seu sofrimento e dor e encontrou a paz interior ela pensava que tinha de suportar tudo fui procurado por uma mulher há alguns meses durante a conversa ela disse que fora informada de que tinha de sofrer e suportar o artritismo já que não havia cura estava tomando de 12 a 14 aspirinas por dia o que tinha em seu caso desagradáveis efeitos secundários passar a recorrer a tabletes de codeína para aliviar a dor os parentes disseram-lhe que era a vontade de Deus e devia suportar a dor estoicamente é claro que isso não passa de uma diabólica distorção da verdade a qual diz o seguinte vinde vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Mateus 11 28 eu sou o senhor que te sara êxodo 15 26 a dor é uma benção disfarçada porque chama a nossa atenção o fato de que usamos a mente erradamente e devemos tomar providências imediatas para corrigir a distorção a mulher estava começando a aceitar a mentira e a resignar-se com seu destino até que a irritação provocada pela dor tornou-se tão terrível que decidiu usar e invocar a cura divina a frustração dela tornou-se tão intensa que decidiu rejeitar as sugestões dos outros e fazer algo a respeito conversando com ela descobri que era um caldeirão fervendo por dentro acalentando um ódio profundamente enraizado e um ressentimento intenso contra o ex-marido e a sogra por sugestão minha tomou uma decisão categórica passando a aliviar-se como um ser espiritual uma filha do infinito criança da eternidade três vezes por dia sentava-se serenamente por quinze ou vinte minutos e afirmava com sentimento e convicção Deus é amor e o amor de Deus satura minha alma louvo Deus em mim e dou graças por minha cura milagrosa agora quando pensamentos de hostilidade contra o ex-marido e a sogra lhe ocorriam ela imediatamente afirmava o amor de Deus enche minha alma assim anulava e cortava prontamente a cabeça de qualquer pensamento irado ou de ódio ao final de três meses recuperou a flexibilidade e mobilidade das articulações e passou a caminhar sem a ajuda de uma bengala está agora livre de qualquer dor tentar anteriormente coagir a mente a amar o ex-marido e a sogra mas não chegar a parte alguma mas assim que começou a dar ao subconsciente uma transfusão divina de amor paz e harmonia o amor curativo de Deus dissolveu todos os depósitos calcários nas articulações além disso ao começar a avaliar a si mesma como um ser espiritual e a deixar que fosse penetrada pelo brilho intenso do amor de Deus todo ódio e hostilidade desapareceram sendo apagados de sua mente mais profunda assim podia encontrar na mente os supostos inimigos anteriores sem sentir qualquer reação estava em paz ele disse claro que sou tenso conversando recentemente com um músico ele me disse sempre me sinto muito tenso antes de começar a tocar se não estou dominado pela tensão antes de uma apresentação não consigo dar um desempenho excelente ele contou que no início da carreira um colega sugerira que tomasse um tranquilizante para aliviar a tensão nervosa seguir o conselho mas o desempenho fora muito fraco e nessa ocasião compreendera que a tensão era necessária para fazer com que eu me superasse em minha música e ele acrescentou agora agora fico tenso a um ponto similar agora fico tenso a um ponto similar ao de um relógio com toda a corda esticada elimino o excesso de energia tocando sempre tenha o cuidado de não ficar tenso em excesso para não correr o risco de chegar a um ponto em que a mola possa quebrar esse músico é bastante sensato compara seu desempenho a uma corda enrolada de relógio que vai liberando a tensão lentamente fazendo o relógio funcionar compreendeu que os sedativos e tranquilizantes não eram as soluções para sua elevada tensão ao contrário a tensão era apenas um acúmulo de energia divina permitindo-lhe liberar o esplendor divino que havia nele esse homem tinha a tensão sob controle e a liberava de acordo com a lei e ordem divinas foi assim que encontrou paz e serenidade como ele liberou a tensão um jovem estudante de medicina contou-me que costumava ficar tão furioso e transtornado com os parentes em cuja casa estava hospedado enquanto cursava faculdade de medicina que pintou os rostos deles no panchimbal do ginásio da universidade esmorrava as imagens regularmente todos os dias durante meia hora dedicando cerca de cinco minutos a cada um afirmou que assim dava vazão as emoções acumuladas e evitava uma explosão num excesso de raiva na presença dos parentes expliquei que quanto mais raiva e hostilidade lançasse contra os parentes com seus murros pior ficaria em outras palavras ele estava ampliando as emoções negativas dentro de si se fosse verdade que tudo que é necessário para livrar-se das emoções de hostilidade e raiva é expressá-las então a inversão também seria verdade a maneira de livrar-se do amor paz cordialidade e boa vontade seria manifestá-los ao contrário no entanto vamos concedendo um amor paz harmonia e boa vontade na medida em que os exercemos na verdade quanto mais expressamos essas qualidades mais nos tornamos espirituais a imagem e semelhança de Deus as qualidades são de Deus quanto mais as damos mais possuímos quanto mais sabedoria você transmite aos outros mais passa a ter é uma distorção diabólica da verdade dizer a uma pessoa que está cheia de hostilidade que a maneira de livrar-se é manifestá-la o que tal pessoa começa a fazer na verdade é assimilar o amor paz harmonia e discernimento dentro de si se persiste as emoções alcançam um ponto de saturação que a destrói assim o jovem interno começou a confiar todos os parentes a Deus passando a abençoar cada um sempre que lhe surgia nos pensamentos exalto Deus em vocês ao transformar isso num hábito alcançou uma paz interior e seus parentes não mais perturbaram ou irritaram compreendeu finalmente que estava irritando a si mesmo olhe para a árvore você vai notar como a árvore é vigorosa dobra-se com a brisa e geralmente resiste ao vento mais forte não quebra com facilidade da mesma forma todos nós devemos dobrar e ser flexíveis ao enfrentarmos as vicissitudes da vida aprenda a suportar os golpes sabendo que tudo passa e você tem condições de enfrentar o problema de frente compreenda e saiba no fundo do coração que através da inteligência criativa em você o problema pode ser resolvido aquietai-vos e vede o livramento do senhor êxodo 14 13 a causa da revolução um correspondente internacionalmente conhecido enunciou uma noite dessas as causas para crise lutas e guerra num determinado país afirmou que o problema era causado pelo dinheiro determinados homens nos altos escalões eram corruptos e a desonestidade era desenfreada o homem no topo do governo empregara toda a família e cobrava uma taxa de todos os produtos que entravam no país o partido político da oposição estava querendo participar do poder e dos despojos ao lhe ser recusada tal participação havia desencadeado uma guerra civil a desonestidade suborno corrupção e impostos elevados perturbam as mentes dos homens e mulheres em toda parte e acabam finalmente explodindo quando tais coisas chegam ao ponto de saturação em suas mentes um dos participantes da excursão perguntou-me por que as pessoas ricas de uma determinada cidade da Índia ignoravam as crianças terrivelmente pálidas sujas doentes e visivelmente famintas a resposta é simples estavam acostumadas a isso atribuem o estado lamentável dessas crianças ao karma significando que estão sofrendo por causa de pecados numa vida anterior o que é uma crença terrível pois também oferece o pretexto para não se fazer nada as condições exteriores não perturbam essas pessoas as falsas crenças religiosas apaziguam a consciência escutando pacientemente Emerson disse que escutando pacientemente podemos ouvir os sussurros dos deuses o que significa que existe uma voz intuitiva em todos nós impelindo-nos a fazer o que é certo há algo interior que nos diz que devemos nos elevar transcender e crescer revela-nos que há algo mais grandioso maior e mais maravilhoso à espera de todos a voz a voz interior revela um contraste entre nossas condições exteriores e o desejo do coração cria tensão e nos deixa inquietos estamos vivendo num mundo interior e num mundo exterior uma maneira simples de demonstrar essa dualidade de nossa natureza é a seguinte aquilo que eu sou e aquilo que eu desejo ser criam uma divergência em minha mente em outras palavras você é o seu desejo o desejo de riqueza prosperidade sucesso e todas as coisas boas da vida contrasta nitidamente com o seu ambiente vida familiar e situação financeira é o seu desejo de coisas melhores e de uma vida melhor que desencadeia o impulso interior que o faz elevar-se e avançar na vida está aqui para crescer expandir-se e subir cada vez mais alto em todas as fases da sua vida quando você deixa de sonhar aspirar crescer e dar mais dos seus talentos e faculdades ao mundo estagna e morre espiritualmente a espada quando a bíblia diz que vim trazer a espada significa simplesmente que a espada corta simbolicamente separa o falso do real a verdade da mentira e das crenças falsas e errôneas do mundo com a espada da verdade você se desliga pode libertar-se das adesões ou concepções erradas de Deus e conseguir entronizar em sua mente um Deus de amor a verdade cria uma discórdia em sua mente porque cria um conflito entre o que lhe foi incutido e a verdade do ser contudo a espada da verdade acaba com a discórdia quando você aceita o eu sou a presença de Deus dentro de você como a única presença poder causa e substância ao dar a sua fidelidade lealdade e devoção ao espírito vivo todo poderoso dentro de você todos os falsos deuses desaparecem e a paz entra em sua mente e coração um homem pode discordar do pai no sentido de não mais aceitar as mesmas crenças religiosas antiquadas talvez grotescas e monstruosamente absurdas sobre um Deus da ira o fogo do inferno pecadores nas mãos de um Deus irado salvação pecado original salvador lago de fogo e incontáveis outras doutrinas absurdas demais para se expressar o mesmo se aplica as filhas que ouvem a verdade e se libertam de todo medo qualquer religião que incute o medo na mente deve ser falsa não temerei mal nenhum porque tu estás comigo salmos 23 4 não temais ó pequenino rebanho porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino Lucas 12 32 sua religião deve lhe proporcionar alegria felicidade paz e segurança eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância João 10 10 muitas pessoas são preguiçosas indolentes presunçosas letárgicas vivendo numa pseudo paz precisam da espada da verdade para arrancá-las desse estado de letargia não vim trazer paz mas a espada é uma profunda verdade a consciência da presença de Deus em você é o que domina sua mentalidade com o propósito de transformar toda sua vida a voz interior lhe diz eleve-se cada vez mais alto preciso de você isso o desperta a espada da verdade é o raciocínio divino pelo qual você rejeita tudo em sua mente que não se conforma com as verdades eternas e os princípios da vida você raciocina do ponto de vista dos princípios de harmonia amor paz ação correta e verdades que nunca mudam rejeita todo o erro como sendo impróprio para a casa de Deus em outras palavras você segue a recomendação bíblica não julgueis segundo a aparência e sim pela reta injustiça João 7 24 ele rejeitou a verdade uma mulher irada telefonou-me para dizer que um dos seus parentes estava contestando o testamento do seu falecido marido a irmã é que apresentar as falsas alegações acrescentou que o advogado sabia que a irmã estava mentindo mas estava rejeitando a verdade construindo um caso baseado numa teia de mentiras e falsas alegações sugeri que ela permanecesse calma controlada e senhora de si deixando que o seu Deus interior ganhasse a questão ela devia rejeitar completamente a noção de que a irmã ou o advogado tinham qualquer poder sua visão elevada haveria de prevalecer assim ela rezou da seguinte maneira a verdade de Deus prevalece a justiça divina reina suprema nas mentes e corações de todos é Deus em ação entregou-se ao seu estado de consciência elevado quando o medo lhe surgia a mente ou a irmã prestava falsos juramentos ela afirmava silenciosamente é Deus em ação o caso foi encerrado e o testamento do marido executado de acordo com o especificado a presença de Deus em todos nós porta uma espada nos impelindo para frente para diante e para cima o Espírito Deus em você está sempre estimulando a seguir em frente carregando o lampião da verdade e o bálsamo da paz use os trajes espirituais certos entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor Salmos 100 4 Você deve usar os trajes mentais apropriados da fé confiança boa vontade e o espírito de perdão vivendo na alegre expectativa do melhor na medida em que o fizer o melhor invariavelmente lhe virá visitando uma instituição psiquiátrica alguns meses um jovem interno apontou para alguns homens que estavam sempre rasgando as roupas e insistindo em andar de um lado para o outro inteiramente nus a razão para essa tendência é o fato de estarem mental e espiritualmente nus não dispõe de trajes para a mente como amor paz harmonia e sabedoria como o jovem o jovem médico ressaltou não mais estão usando o intelecto ou as faculdades de discernimento e razão consequentemente seus cérebros e outros órgãos estão rapidamente se desintegrando um deles insistia que era César outro que era Lincoln um terceiro afirmava que era Washington Os bandidos do ódio ciúme inveja e vingança estavam nas mentes deles eram os demônios que o faziam perder o domínio de suas mentes roubando-lhes a paz harmonia e saúde O jovem médico comentou que as emoções irracionais deles eram a causa da insanidade Ele levantou uma questão das mais interessantes ao informar que a irmã de um dos supostos lunáticos visitava-o diariamente Ela lhe dizia constantemente que a luz de Deus iria dissipar a escuridão em sua mente Na maioria das vezes o homem não a reconhecia e não lhe dava a menor atenção Ela contou ao médico que estava praticando o tratamento à distância pensando constantemente A luz de Deus brilha na mente de meu irmão tornando-o saudável Três meses se passaram Uma bela manhã quando a irmã apareceu Ele falou-lhe calmamente e disse que a luz penetrar em sua mente uma luz intensa e que estava curado Os psiquiatras examinaram-no e deram alta Ele encontrar a paz interior neste mundo em mutação A convicção da irmã do poder curativo de Deus foi-lhe transmitida subconscientemente e ele recuperou a sanidade Mais coisas são profundas pela fé do que sonha este mundo Capítulo 8 O verdadeiro significado de Você é o que come Uma visita a Hong Kong é algo inesquecível Foi a minha quarta visita a essa pitoresca colônia britânica empoleirada à beira do continente chinês Quando o avião se prepara para aterrissar contempla-se um dos mais lindos portos do mundo Hong Kong é fascinante e colorida fervilhando de habitantes apinhada com todo tipo de comércio grudada em sua rocha à beira do mar O problema dos refugiados é agora muito melhor controlado do que em outra visita que fiz há alguns anos O governo construiu alojamentos para os infortunados e instalações educacionais Fizemos uma excursão a Kowloon e pelos novos territórios Passamos por antigas aldeias muradas e chegamos à cortina de bambu Cruzar o porto num junco chinês é uma experiência única A aldeia de pescadores de Xerdém antigamente um covil de piratas é extremamente interessante Fizemos uma refeição ali num restaurante flutuante Filhos sois do Senhor vosso Deus Não vos dareis golpes nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe ser diz seu povo próprio Não comereis coisa alguma abominável São estes os animais que comereis o boi o boi a ovelha a cabra o veado a gazela a corça a cabra montês o antílope a ovelha montês e o gamo todo o animal todo o animal que tem unhas fendidas e o casco divide em dois e rumina entre os animais isso comereis porém estes não comereis dos que somente ruminam ou que tem a unha fendida o camelo a lebre e o arganaz porque ruminam mas não tem a unha fendida imundos vos serão nem o porco porque tem unha fendida mas não rumina imundo vos será destes não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver isto comereis de tudo o que há nas águas tudo o que tem barbatanas e escamas comereis mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas não o comereis imundo vos será toda ave limpa comereis estas porém são as que não comereis a águia o quebrantoso e a águia marinha e o açor o falcão e o miliano segundo sua espécie e todo o corvo segundo a sua espécie e o avestruz a coruja a gaivota e o gavião segundo sua espécie e o mocho a íbis a gralha o pelicano o abutre e o corvo marinho a cegonha e a garça segundo a sua espécie e a polpa e o morcego também todo inseto que voa vos será imundo não se comerá toda ave limpa comereis não comereis nenhum animal que morreu por si podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade para que o coma ou vendê-lo ao estranho porquanto sois povo santo ao senhor vosso deus não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe deuteronômio daim-nos de dia em dia lucas 11 3 não está se referindo ao pão na mesa é o pão dos céus que significa comer mentalmente a confiança fé boa vontade e alegria o homem deve se alimentar com disposições e emoções que o animem fortaleçam e sustentem é verdade que precisamos de alimento para o corpo assim como proteínas vegetais e todos os minerais necessários para sustentar a vida que provém do solo não só de pão viverá o homem lucas 4 4 ele deve ter ideias que curem abençoem inspirem elevem e dignifiquem sua alma como pode um homem viver sem o mínimo de paz harmonia amor fé em Deus e todas as coisas boas nossa mente deve ser nutrida quando a mente se torna carregada de medo ansiedade preocupação e maus presságios tais emoções geram todas as espécies de aflições e sofrimentos o homem precisa viver na alegre expectativa do melhor irá descobrir então que invariável e inevitavelmente o melhor lhe acontecerá conseguimos o que esperamos na vida espere sempre o melhor nunca se contente com o segundo melhor quantas vezes você já lamentou da mesa de banquete que estava repleta de comidas deliciosas mas continuou com fome de amor paz alegria interior ou ansiado por alguma espécie de insatisfação indescritível que a comida na mesa não podia lhe proporcionar bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos Mateus 5 6 compreenda que sua herança espiritual muniu com todos os poderes e capacidades necessárias para vencer e levar uma vida triunfante melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio provérbios 15 17 você pode comer a mais suculenta das comidas se estiver com raiva ressentimento ou ódio a comida se transformará em veneno não há nada bom ou mal o pensamento é que torna tudo uma coisa ou outra o médico japonês presente em nossa mesa num dos hotéis de Hong Kong disse que desde a segunda guerra mundial os japoneses vem comendo bastante trigo graças às vitaminas no trigo o povo japonês vem se tornando cada vez mais alto nossos corpos consistem não apenas de 75 a 80% de água mas também de um vasto número de elementos químicos derivados do solo e proteínas da carne o soldado numa longa marcha num dia quente conhecem a importância do cloreto de sódio ou sal o potássio iodo e outros elementos químicos são também essenciais para o nosso bem-estar e saúde é claro que o alimento é importante mas não excessivamente não devemos esquecer a fonte de todos os alimentos o princípio da vida interior que cria todas as coisas em outras palavras não devemos buscar somente os alimentos para nossa saúde devemos compreender eu sou o senhor que te sara êxodo 15 26 a bíblia diz faça-se vós conforme a vossa fé mateus 9 29 conversei recentemente com uma mulher que se especializou em regime alimentar trabalhando num grande hospital ela dietista e possuía cursos universitários na especialidade contudo sofria de artritismo crônico e de câncer no útero admitiu espontaneamente que seu alimento mental for o ressentimento raiva e hostilidade contra o ex-marido ao começar a avaliar a si mesma de um ponto de vista espiritual no entanto reconhecendo a sua herança divina a flexibilidade e mobilidade das articulações retornaram e o tumor maligno dissolveu-se completamente ela rezou por seu médico que alterou o método de tratamento o que também ajudou-a consideravelmente a prece principal que ela fazia era a seguinte Deus em mim está me curando agora seu amor preenche cada átomo do meu ser ela afirmava essa verdade simples muitas vezes por dia quando o ressentimento ou a ira invadiram sua mente dizia para si mesma o amor de Deus preenche minha alma e me torna perfeita agora não tentou mais coagir-se a amar o ex-marido mas sabia que na medida em que impregnasse o subconsciente com o amor de Deus todo o ressentimento hostilidade e ódio seriam dissolvidos e é claro que foi o que aconteceu o amor repele tudo o que lhe é contrário depois de algumas semanas dessa terapia espiritual ela podia pensar no ex-marido sem mais sentir qualquer ressentimento estava em paz e agora está livre do câncer e do artritismo o corpo se move de acordo com o movimento que lhe é imprimido o corpo age de acordo com a ação que lhe é imprimida ela tocou uma melodia de amor em seu corpo ao invés de um hino de ódio e o corpo reagiu de acordo espírito e matéria são a mesma coisa seu corpo é a manifestação do espírito ou Deus seus padrões de pensamento representam o veículo entre o espírito invisível e o estado manifestado o livro do deuteronômio capítulo 14 sobre o qual estamos falando aqui é um dos mais importantes da bíblia diz no primeiro versículo que você é um filho do infinito e não deve desferir qualquer golpe contra si mesmo isso significa que não deve se infligir traumas mentais assim como a autocondenação ódio medo ressentimento etc pois são ferimentos mortais para a alma ou mente subjetiva e podem tornar-se bolsões de veneno supurado nos recessos de sua mente mais profunda transmitindo pus psíquico a todo o organismo porque sois povo santo ao senhor vosso deus deuteronômio 14 2 o santo está dentro de você porque é perfeito inteiro harmonia paz amor ilimitado e inteligência infinita todos os seus propósitos estão sincronizados e funcionando a perfeição em seu corpo Deus habita em você é o princípio vital em você é integral completo e perfeito em si mesmo santo significa tornar integral ou seja devemos funcionar harmoniosamente pacificamente em todas as fases da nossa vida o princípio vital funciona perfeitamente através de nós a menos que queiramos interferir e nos intrometer muitas vezes pelo uso errôneo da lei Moisés na bíblia representa a lei da mente que é porque como imagina em sua alma assim ele é provérbios 23 7 em linguagem simples isso significa que tudo o que um homem imprime na mente subconsciente é expressado na tela do espaço não comereis coisa alguma abominável Deuteronômio 14 3 em outras palavras você não deve mentalmente digerir absorver ou aceitar ideias e opiniões que sejam negativas e destrutivas é isso que se chama de comer no sentido bíblico mental ou espiritual todos somos alimentados através dos cinco sentidos pela manhã durante o dia e a noite todos os dias somos afetados por uma avalanche de imagens e sons muitos dos quais destrutivos e altamente negativos nossa verdadeira alimentação ou dieta mental deve consistir das verdades eternas ou verdades de Deus que curam abençoam e inspiram somos o que comemos pensamos durante o dia inteiro num único dia nossa mente está recebendo incontáveis ideias opiniões crenças e algumas verdades tudo impregnando a mente subconsciente essas impressões e convicções se manifestam como experiências incidentes em nossas vidas nosso estado de consciência é a maneira como pensamos sentimos e acreditamos é tudo aquilo o que damos com sentimento mental nosso estado de consciência é senhor e amo o alimento ideal deve ser a contemplação de todas as qualidades atributos e poderes de Deus sabendo que nos tornamos aquilo que pensamos nosso estado mental que é a consciência condicionada pode ser mesquinho opressivo deprimente e desdenhoso dependendo do alimento mental que absorvemos quando a bíblia diz são estes os animais que comereis deuteronômio 14 4 trata-se de uma linguagem simbólica a palavra animal significa emoção estado da mente animado um animal não raciocina criticamente como homem ou seja um animal não analisa avalia disseca e investiga os prós e contras como faz o ser humano quando vemos um cachorro salvando uma criança que estava morrendo afogada ou escavando a neve onde um homem ficou enterrado vivo durante uma avalanche isso significa algum grau de pensamento subjetivo esse tipo de raciocínio subjetivo ou instintivo pode ser encontrado em muitos outros animais mas nenhum animal pode escrever o sermão da montanha ou o sermão de benares assim como não pode compor uma sonata de beethoven ou construir uma catedral gótica os animais são governados por um instinto subjetivo e não possuem a capacidade de julgar espiritualmente ou praticar o raciocínio divino não podem se desenvolver espiritualmente e assim sendo não podem mudar sua natureza um bêbado um viciado em tóxicos ou um assassino tem a capacidade de optar e chegar a uma decisão através do poder de Deus pode levar uma vida nova movendo-se para frente e para cima o homem pode reorientar sua vida emocional se assim o deseja pode tornar-se um homem a imagem e semelhança de Deus e experimentar o que é chamado de renascimento espiritual passa a ser considerado como um homem renascente as emoções anormais ou irracionais de raiva medo ódio ciúme hostilidade etc são consideradas irracionais porque não estão baseadas no pensamento divino escolhei hoje a quem sirvais Josué 24 15 estamos aqui para escolher isto é aceitar o bem e rejeitar os aspectos negativos da vida quando concedemos poder aos fatores externos e achamos que constituem a causa tal atitude gera raiva e emoções discordantes que semeiam a confusão em nossas vidas estamos aqui para aprender que os fatores externos são efeito e não causa e que as outras pessoas condições e circunstâncias que parecem opostas não tem qualquer poder de nos estorvar em nosso caminho a verdade é simples a unipotência está dentro de nós e na medida em que nos unirmos ao Pai interior compreendendo que o poder de Deus está fluindo por nós manteremos a vida emocional em harmonia e paz a mente de massa está influindo em todos nós é por isso que devemos estar constantemente rezando pare um pouco e pense nas falsas crenças falsos dogmas e conceitos irracionais e estúpidos de Deus e da outra vida que nos são incutidos na infância essas impressões e medos ainda estão à espreita nos recessos da mente subconsciente em termos bíblicos são chamados de animais impuros podemos mudar o subconsciente neste momento preenchendo a mente com as verdades de Deus que expulsam tudo o que lhe é contrário neste capítulo bíblico somos informados que podemos comer o boi ovelha cabra e todo o animal que tem unhas fendidas e o casco divide em dois e rumina entre os animais isso comereis é necessário compreender o significado simbólico dessa palavra a sabedoria mais profunda da bíblia só pode ser compreendida pela correta interpretação dos símbolos apresentados ao longo de todo o texto o boi e a ovelha dividem o casco o que significa que você deve analisar as coisas separando o joio do trigo em outras palavras você vai julgar de acordo com os padrões espirituais e princípios da vida rejeitando tudo que é falso e inverídico deve chegar a uma decisão sobre os princípios da vida e escolher a verdade que nunca muda não mais deve julgar de acordo com as aparências ao contrário deve julgar de acordo com as verdades eternas da mesma forma como um matemático chega a uma conclusão sobre os princípios da matemática tendo chegado a verdade você deve ruminar o que significa pensar meditar assimilar e absorver a verdade digerindo mentalmente de forma a que fique incorporada a mente subconsciente e se torne uma parte integrante do seu ser da mesma maneira que uma maçã quando digerida torna-se parte da corrente sanguínea reflita sobre as grandes verdades da vida na medida em que as alimenta e sustenta irá se tornar o que pensa esse é o significado de ruminar as vacas pastam no campo e quando saciadas deitam-se para ruminar a relva que a vaca ingeriu vai de um estômago para o outro no processo de ruminação há um acúmulo de alimento incompletamente digerido que acaba se tornando uma massa macia de alimento mastigado chamado bolo pronta para ser engolida é isso o que você faz quando realmente medita come mentalmente as ideias que está considerando depois é compelido a manifestar o que está incorporado a mente subconsciente você pode por exemplo alcançar pleno êxito num exame sobre metafísica ou filosofia através de uma dissertação intelectual sobre o assunto contudo pode não ter absorvido e integrado a verdade em seu coração não conseguiu meditar a respeito o que significa que não deu a verdade atenção e devoção suficientes não refletiu bastante sobre a verdade a fim de torná-la bem definida em sua compreensão e assim fazer com que seja uma parte viva de você os lábios e o coração devem concordar o cérebro e o coração devem se unir o consciente e o subconsciente devem sincronizar e concordar quando isso acontece tem o casco dividido e ruminou em termos figurativos a partir deste momento ocorreu maravilhas em sua vida o versículo 7 do capítulo que estamos analisando está dito que você não pode comer o camelo a lebre e o arganaz pois esses animais ruminam mas não tem a unha fendida isso é muito simples de compreender há milhões de pessoas no mundo inteiro que ruminam todas as espécies de filosofias ensinamentos e variados cultos religiosos mas jamais fendem a unha ou seja jamais raciocinam sobre as coisas e separam as crenças dogmas teorias e especulações da mente de massa da verdade que é a mesma ontem hoje e sempre há apenas uma única verdade uma única lei uma única vida um único Deus o pai de todos e a base de todas as crenças religiosas sejam quais forem é a seguinte porque como imaginem sua alma assim ele é provérbios 23 7 em outras palavras pensamentos ideias e convicções sentidas como verdadeiras são depositadas na mente subconsciente e se manifestam como experiências condições e eventos a lei se aplica a todas as pessoas no mundo não é a coisa em que se acredita que importa mas sim a própria crença portanto quer seja falso ou verdadeiro o objeto de sua fé você obterá resultados se acredita que as relíquias de santos ou os ossos de um homem abençoado poderão curá-lo a convicção subconsciente produzirá resultados mas não é graças aos ossos ou as relíquias se você por exemplo substituir os ossos de um suposto santo pelos ossos de um cachorro e a pessoa que os tocar acreditar que pertencem ao santo mesmo assim obterá resultados com sua crença cega há muitas pessoas que ruminam de outra maneira dizem que estão estudando a ciência da mente ou o significado profundo da bíblia e vamos encontrá-las trabalhando em tabuleiros ou ija à procura de respostas estudando números a influência das estrelas em suas vidas tentando entrar em contato com os espíritos de pessoas que já partiram e assim por diante são todas confusas e estão completamente atoladas pela simples razão de que nunca realmente fenderam a unha e chegaram à conclusão bem definida de que a verdade é a única e indivisível e a verdade é a seguinte seu pensamento e sentimento controlam seu destino seu futuro é o seu pensamento e imagens habituais do presente que finalmente se manifestam a lei da vida é a lei da crença creia na orientação de Deus na bondade de Deus na abundância de Deus e no amor de Deus creia na ação certa divina e na lei e ordem divinas creia nos princípios da vida e na resposta da inteligência infinita se procura sabedoria e soluções para os seus problemas procure Deus não procure respostas nos números ou hija astros cartas ou espíritos dos que já partiram se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe censura Tiago 1 5 os animais impuros na bíblia representam as falsas crenças religiosas que inibem seu desenvolvimento e o mantém na servidão as falsas impressões controlam as mentes de muitas pessoas que estão consequentemente levando vidas emocionais extremamente negativas rejeite toda a falsa propaganda do mundo recuse-se a aceitar mentalmente qualquer coisa que seja imprópria a casa de Deus que é você rejeite os alimentos abomináveis assim como as sugestões negativas de todos os tipos as sugestões dos outros não tem o poder de criar o poder criativo está em você são os seus próprios pensamentos creme todos os pensamentos negativos com o fogo do amor divino assim agindo estará fendendo a unha e ruminando torna-se um verdadeiro veículo e distribuidor do bem estamos ruminando quando consideramos as grandes verdades da vida refletimos a respeito absorvemos e nos interessamos intensamente ao ponto de se tornarem integradas com a nossa mentalidade constituírem uma parte de nós é por isso que Moisés diz que se pode comer a vaca porque ela tanto rumina como tem o casco fendido sendo assim limpa o porco tem o casco fendido mas não rumina portanto é considerado impuro há muitas pessoas que conhecem a verdade aprendem a unidade ciência da mente e a ciência divina estudam psicologia contudo não digerem o que estudam nem o absorvem em sua mentalidade em outras palavras tudo fica nos lábios e não põe em prática o que aprenderam meramente falam a respeito e não aplicam em suas vidas cotidianas as verdades de Deus devem ser incorporadas à mente subconsciente a partir de então ficamos compelidos a expressá-las a lei do subconsciente é compulsiva o camelo e a lebre são impuros porque ruminam mas não fendem a unha o que significa que muitas pessoas escutam toda espécie de propaganda estudam religiões e filosofias diferentes misturam o bem com o mal e estão constantemente perplexas confusas neuróticas e recalcadas o medo está misturado com a fé e a boa vontade com a má vontade a paz está misturada com a dor a bíblia diz que você pode comer peixes com barbatanas e escamas simbolicamente é uma verdade profunda uma das maiores alegorias da bíblia as escamas representam a proteção assim ao passar pela vida compreenda que está sendo velado pela presença unipresente de deus e que toda a proteção de deus o envolve permanentemente levará então uma vida encantada uma barbatana é um apêndice membranoso uma forma de asa ou remo de um animal aquático usado para impulsionar o corpo esses tipos de peixes guiam a si mesmos e não estão sujeitos às marés e ondas do oceano como acontece com os peixes desamparados que não possuem o apêndice muitas vezes vemos peixes sem escamas e barbatanas sendo lançados à praia onde morrem quando se tem deus como guia e conselheiro na vida não se fica mais à deriva porque o pensamento dominante da orientação de deus está no controle e é sempre levado a caminhos de paz e alegria é um fato conhecido que o salmão sempre volta enfrentando todas as adversidades e as mais fortes correntes contrárias ao local de seu nascimento o salmão tem escamas e barbatanas quando a sugestão de derrota fracasso e desânimo invade a mente de um homem cheio de confiança e fé ele enfrenta o problema corajosamente e se lança contra a maré da depressão e derrotismo orienta a mente na direção do objetivo e desejo de seu coração e assim consegue alcançar a praia em segurança ele vence porque o infinito nele não pode fracassar toda ave limpa comereis significa simbolicamente que somos como os pássaros com duas asas as asas do pensamento e da imaginação podemos nos elevar acima das tempestades discórdias e controvérsias do mundo repousando no local secreto em que tudo é bem-aventurança harmonia e paz podemos ali permanecer além do tempo e espaço longe das opiniões e vereditos do mundo reivindicando o bem o espírito irá honrar e conformar qualquer imagem que tenhamos formulado sentido ser verdadeira a bíblia diz que não devemos comer a águia o quebrantoso o corvo a coruja e o gavião são animais predadores o homem não deve ser predador em relação ao seu semelhante não deve roubar enganar ou defraudar os outros pois roubar de outro é roubar de si mesmo e atrair prejuízos e restrições na verdade o homem que rouba está empobrecendo a si mesmo sob todos os aspectos a perda pode sobreviver por muitas maneiras diferentes como a perda de saúde prestígio promoção amor amigos etc os pássaros que se alimentam da carne morta são proibidos por Moisés não toque no passado morto o passado está morto muitas pessoas habitam mentalmente em antigos ressentimentos hostilidades fracassos ações legais etc tornando a se infeccionarem entregar seu ciúme ódio ou ao desejo de se desforrar é alimento deteriorado que lhe rouba a saúde vitalidade e entusiasmo deixando-o uma ruína física esse tipo esse tipo de alimento mental é venenoso essa é a razão pela qual Moisés diz que não se deve comer o abutre e o gavião também todo inseto que voa voa será imundo muitas pessoas são insetos na vida mental comendo as crenças temporais e deixando de se elevar transcender e crescer devemos deixar os pensamentos lodosos e poerentos do mundo e nos elevarmos espiritualmente reconhecendo que somos filhos de Deus e herdeiros de todas as riquezas de Deus não adianta voar com lama nas asas devemos nos elevar espiritualmente pela reflexão sobre a presença de Deus não cozerás o cabrito no leite de sua própria mãe é uma fórmula bíblica de significado profundo o cabrito é um símbolo de sacrifício e o leite é símbolo de nutrição e alimento universal o cabrito quando alimentado cresce para se tornar um bode e ninguém deseja montar num bode se você se entrega por exemplo a um ressentimento profundamente arraigado está alimentando um veneno mental que irá crescer e se expandir virando um tumor não pode se entregar a ira ou ficar furioso porque se transformará num bode e sentirá o resultado de seu alimento mental alimente-se com as coisas que sejam admiráveis e boas e irão acontecer maravilhas em sua vida capítulo 9 o significado bíblico da mulher estranha foi a minha terceira visita ao Japão a sede do movimento Seishonoye que significa vida infinita é liderado pelo doutor Masaharu Taniguchi algumas vezes chamado de Gandhi do Japão O ensinamento básico é o mesmo das leis da mente ou movimento da ciência divina nos Estados Unidos Poderia ser chamado de movimento do pensamento novo do Japão O pensamento novo nos Estados Unidos é integrado pela unidade ciência religiosa ciência da mente ciência divina e igrejas da verdade Fomos de jato para Osaka e depois para Kyoto que é uma das capitais do antigo Japão Foi emocionante visitar os santuários jardins e palácios da maravilhosa Kyoto De lá fomos de carro para Nara a mais antiga capital do Japão Visitamos o templo Totagi com o Buda mais alto do mundo assim como o santuário Kassuja Viajamos no trem-bala pelos pitorescos campos do Japão indo ao balneário de Istam Tivemos a oportunidade de admirar o impressionante Buda de Kamakura forjado em 1252 Tóquio está repleta de prazeres emocionantes como a praça do palácio imperial o edifício da dieta nacional e o santuário Meiji Todos nós apreciamos a cerimônia do chá e os arranjos de flores na famosa casa do chá Foi em Tóquio que tive a ideia para este capítulo baseado numa pergunta que me foi formulada por um discípulo do doutor Taniguchi Ele estava estudando o significado esotérico dos antigos e novo testamentos e fez-me duas perguntas Por que a Bíblia fala na mulher estranha? Cortesãs e prostitutas no capítulo 7 de Provérbios? Porque o livro Deuteronômio 23 2 diz que nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor? Creio que todos acharão que as explicações apresentadas neste capítulo fazem sentido Essencialmente foram essas as respostas que dei ao jovem seminarista que iria se tornar um ministro em Tóquio O matrimônio na Bíblia significa uma união mental e emocional com as verdades eternas algo que é agradável e de bom tom Uma falsa crença nascida de um matrimônio real não passa do filho de uma cortesã significando emoções indisciplinadas ou negativas Uma ideia bastarda é uma falsa crença ou a aceitação em sua mente de inverdades a respeito de Deus Quando você reza deve conhecer Deus pai e mãe ou em termos psicológicos deve conhecer a interação da mente consciente pai e mente subconsciente mãe Quando as duas se unem em harmonia e paz com base nas verdades de Deus os filhos dessa união são a saúde felicidade prosperidade sabedoria e compreensão a fórmula sempre é pensamento e emoção o resultado é bom ou mal dependendo da natureza do pensamento porque cinco maridos já tiveste João 4 18 em Isaías 54 5 vamos encontrar porque o teu criador é o teu marido os cinco maridos são os cinco sentidos é tolice deixar-se impregnar por todas as ideias erróneas falsa propaganda e medos gerados pelas massas a prole da avalanche de imagens e sons a propaganda variada dos meios de comunicação e a mente de massa não são benéficas e certamente são impróprias para a casa de Deus sua mente teu criador significa Deus o que significa que você deve impregnar o consciente subconsciente com pensamentos e ideias a imagem e semelhança de Deus que são nobres e elevados em outras palavras você deve pensar falar e agir do ponto de vista dos princípios eternos da mesma forma como um químico pensa do ponto de vista dos princípios da química então terá Deus por marido no sentido de que pensa do ponto de vista da verdade quando você alcança o estágio em que entoa a canção da alma exultante e constantemente enaltece a presença de Deus não tem mais ocasião de gerar falsas ideias nascidas dos conhecimentos dos cinco sentidos você chegou ao ponto em que contempla as verdades de Deus do ponto mais elevado dize a sabedoria tu és minha irmã e ao entendimento chama teu parente para te guardarem da mulher alheia da estranha que lisonjeia com palavras vi entre os simples descobri entre os jovens um que era carente de juízo que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher e seguia o caminho da sua casa a tarde do dia no crepúsculo da escuridão da noite nas trevas eis que a mulher a minha cama a minha cama de linho da morte significativos ensinando-nos como usar as leis da vida devemos também compreender os símbolos já que o maior estudo da verdade é o estudo dos símbolos em essência esses versículos de provérbios falam de um jovem que foi seduzido por uma das chamadas mulheres de vida airada o que nada tem de novo já que ocorre todos os dias no mundo inteiro devemos estudar atentamente a bíblia para perceber a sabedoria do autor de provérbios e o adultério é idolatria oculto de falsos deuses quando sua mente coabida com o mal de qualquer espécie você está cometendo adultério introduzindo pensamentos venenosos e falsas ideias no santuário de deus que é você e cometendo adultério e se você cultua as estrelas e lhes concede poder está dizendo que as estrelas possuem poder sobre você e são a causa de seus infortúnios está cometendo adultério por fazer a qualquer coisa criada maior que o criador está adulterando sua mente ao introduzir oposição ao infinito que é unipotente e ter ressentimento ódio ciúme ou inveja também é coabitar com o mal a uma infidelidade da mente assim como do corpo na verdade estamos cometendo adultério mental quando nos unimos com falsas crenças de qualquer espécie em casamentos mentais todos estamos efetuando casamentos mentais quando nos unimos mentalmente e emocionalmente com qualquer ideia boa ou má essa união como não podia deixar de acontecer produz a sua prole correspondente como saúde ou doença prosperidade ou pobreza alegria ou tristeza tudo isso acontece através da lei da correspondência a qual significa que o equivalente mental está em nossa mente subconsciente para tudo o que nos acontece o perigo da propaganda e você deve disciplinar-se para rejeitar as sugestões e impulsos da propaganda em relação ao câncer doenças e as coisas cardíacas etc que aparecem tão frequentemente na televisão muitas pessoas que não disciplinam a mente criam o próprio mal que tanto temiam esse é o resultado de um casamento profano seu pensamento e emoção acarretam um resultado chamado filho ou manifestação da união devemos tomar cuidado para não coabitar com a mulher estranha como medo ódio ciúme inveja ou ressentimento que resulta em doença carência e limitação e você é uma vítima da sugestão e o recente pavor nacional da febre suína é outra mulher estranha que atraiu e seduziu muitas pessoas segundo a imprensa incontáveis pessoas sofreram de paralisia e outros graves efeitos secundários da vacina as sugestões e propaganda de medo envolvendo a febre suína no entanto não tinham o poder de afetá-lo a não ser através do seu próprio pensamento você pode rejeitá-lo inteiramente e afirmar uma verdade secular eu sou todo saúde deus é minha saúde aceite a verdade dessa declaração e se tornará imune a toda propaganda de medo muitos médicos iminentes que se destacaram em sua profissão e tem criticado abertamente todo o projeto sua verdadeira esposa e você está casado com seu conceito avaliação e impressão de si mesmo afirme o mais elevado e melhor e diga que está unido a deus que deus é seu pai e sua mãe que deus o ama e vela por você se é um homem afirme categoricamente eu sou um filho do deus vivo e eu sou o herdeiro de todas as riquezas de deus se é mulher afirme categoricamente eu sou uma filha do deus vivo eu sou herdeira de todas as riquezas de deus maravilhas irão ocorrer em sua vida quer seja homem ou mulher você está sempre casando aceitando com alguma ideia o resultado dessa união mental e emocional irá se manifestar como forma e experiência condições e eventos a apaixonar-se a apaixonar-se isto é casa por ideias que abençoem prosperem orientem inspirem fortaleçam e elevem ocupe sua mente com esses conceitos e não deixará espaço para falsa propaganda do mundo case com a verdade que nunca muda e a prole será saúde prosperidade vitalidade sabedoria e compreensão e dize a sabedoria tu és minha irmã e ao entendimento que é a consciência da presença e poder de deus em você a compreensão e se apoiar firmemente na verdade sabendo que tudo o que afirma e sente ser verdade levará o subconsciente a reagir de acordo quando isso acontecer terá encontrado a sua verdadeira esposa jejum e prece porventura não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade desfaças as ataduras da servidão deixe livres os oprimidos e despedaços todo julgo israelis 58 6 os oprimidos são os desejos não realizados e as ideias não atingidos na vida nós os deixamos em liberdade ao compreendermos que deus eles flui através de nós ocupando todos os espaços vazios em nossas vidas é tão fácil para deus fazer isso quanto é fazer uma lâmina de relva o julgo que rompemos refere-se aos medos e limitações são removidos quando se preenche o subconsciente com as verdades de deus levando-se assim a mente mais profunda em ordem divina o jejum falado na bíblia significa abster-se de pensar em ideias e conceitos que não se conformam com as verdades eternas é o jejum de todos os pensamentos ideias e crenças que não estão na frequência da transmissão de deus aprenda a fazer jejum do banquete envenenado do mundo o verdadeiro jejum é psicológico quando você afasta sua atenção das falsas sugestões e conceitos errôneos de deus banqueteando-se em vez disso nas verdades eternas que curam abençoam e dignificam a alma torne-se um verdadeiro pioneiro e viaje por novas estradas em seu pensamento e imagens mentais no campo da sua própria mentalidade cobrindo-se porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante Isaías 58 7 o faminto e o pobre representam suas esperanças desejos ideais planos e propósitos ainda não realizados vão ao templo da sua própria mente para aceitação e realização tudo que é aceito pela mente torna-se experiência deixe que sua mente seja um templo de beleza na qual seus ideais serão alimentados e vestidos com fé e confiança o nu representa seus ideais que ainda não foram alimentados e estimulados torne-se emocionalmente ligado ao seu ideal e o converterá em realidade tudo aquilo com que se une mental e emocionalmente acaba por sobreviver na ordem divina o senhor fortificará os teus ossos serás como um jardim regado Isaías 58 11 os ossos representam a estrutura em sua mente a imagem mental deve ser vestida com carne e tornar-se viva em outras palavras você deve assumir a ideia que é o osso em sua mente e sentir a realidade dela simbolicamente os ossos mantém a estrutura do corpo e lhe dão apoio da mesma forma o plano ideia ou desejo em sua mente quando vestido com fé segurança e confiança a força será depositado na mente subconsciente e se tornará realidade você precisa alimentar-se mental e espiritualmente assim como fisicamente reconheça seu ego superior e compreenda a unidade com ele a saúde brota rapidamente então romperá a tua luz como alva a tua cura brotará sem detença a tua justiça irá diante de ti e a glória do senhor será a tua retaguarda Isaías 58 8 esse é um parágrafo de extrema importância e de profundo significado para todos os estudiosos da prece científica depois que você jejuou dos pensamentos negativos e convocou a presença curadora infinita em busca de inteireza beleza e perfeição sua saúde deverá brotar rapidamente quando isso não acontecer você deve fazer a melhor coisa a seguir procure um médico dentista esteopata ou qualquer outro conforme exigir o seu estado lembre-se se você não pode curar um dente é melhor ir a um dentista e abençoá-lo se não pode dissolver um tumor rapidamente o melhor é procurar um cirurgião e abençoá-lo não se esqueça de que ele também é um homem de deus toda cura é espiritual pela única razão de que só existe uma única presença curadora eu sou o senhor que tisara êxodo 15 26 se você pode lançar-se espiritualmente de Laguna Hills para a cidade de Nova York não vai precisar de avião automóvel, cavalo ou qualquer outro meio de transporte contudo, ao invés de caminhar pela distância sugiro que vá de avião ou trem isso não significa, no entanto, que você não possa ir de Laguna Hills para Nova York sem qualquer meio ou objetivo de transporte se está num alto nível de consciência se você pode desmaterializar seu corpo e fazer os elétrons se unirem de novo em Nova York, muito bem neste caso, não vai precisar de qualquer transporte alguns homens, ao longo dos tempos, foram capazes de aparecer e desaparecer à vontade sabemos que Jesus desaparecia na multidão seu corpo não é sólido é composto de ondas de luz um cientista ressaltou recentemente que é composto de um octilhão de átomos o que está além da minha imaginação um octilhão é o algarismo 1 seguido de 18 zeros Níveis de fé Se você não pode dissolver um tumor no seio ou nos órgãos criativos se não desaparece rapidamente depois da prece isso significa que talvez não tenha alcançado o nível de fé suficiente para consegui-lo é por isso que deve fazer imediatamente a melhor coisa a seguir se pode estancar a hemorragia de um ferimento na artéria maravilhoso caso contrário numa emergência o melhor é mergulhar com todas as roupas e salvar a criança se tivesse a fé absoluta a criança seria arrancada da água e não seria necessário mergulhar para ir em sua salvação um anseio de fé não é a fé afirmar Deus está me curando agora não vai necessariamente produzir resultados se existe um medo subconsciente da doença ou a crença de que é incurável todo medo assim deve ser erradicado pela mente haja de acordo com o nível de sua consciência ou fé você sempre pode expandir a consciência da mesma forma que pode expandir a fé na matemática química ou qualquer outro princípio da vida se você estivesse sempre na consciência do amor e paz de Deus estaria imune a todo mal doença e problema mas todos nós estamos ligados à mente da massa não importa o quão vigilantes sejamos algumas dessas vibrações negativas acabam nos penetrando é o joio mencionado na bíblia crescendo com o trigo o joio representa os pensamentos negativos medos e falsas crenças da mente da massa que penetram em nossa mente quando não estamos vigilantes quando baixamos a guarda é por isso que devemos estar constantemente alerta e nos acautelarmos com preces assim não haverá lugar na mente para as emanações subjetivas negativas provenientes de 4 bilhões de pessoas no mundo subconscientemente somos todos um só e estamos permanentemente nos comunicando telepaticamente é por isso que somos comandados a habitar um lugar secreto e permanecermos à sombra do Todo-Poderoso nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará à tua tenda Salmos 91, 10 Expandindo a fé Ao continuarmos a praticar a presença de Deus estaremos expandindo a fé e compreensão Gradativamente fixaremos uma convicção atuante da presença de Deus de tal forma que ao dizermos Estende a tua mão Mateus 12, 13 Será feito de acordo com a palavra Deixe que suas afirmações de verdade sejam uma demonstração convincente do Espírito Prove a sua fé exercendo as leis da mente e obtendo resultados Os resultados tangíveis o levam ao conhecimento da verdade resultando em sua libertação Então romperá a tua luz como a alva A tua cura brotará sem detença Isaías 58, 8 Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir Isaías 59, 1 O homem é propenso a desacreditar de tal possibilidade Não chega a acreditar totalmente nas maravilhas de Deus dizendo Está certo mas no final das contas vivemos num corpo físico e se eu tivesse nascido com um braço mais curto nada poderia ser feito a respeito Ao mesmo tempo faz uma ressalva porque para Deus tudo é possível Marcos 10, 27 O falecido e famoso Harry Edwards o grande curador da Inglaterra através das mãos efetuou curas espetaculares endireitando pernas e braços acabando com as mais variadas doenças Era um leigo mas acreditava firmemente que tudo é possível para Deus Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha O que comer os ovos dela morrerá Isaías 59, 5 O conflito de crenças é aqui descrito nitidamente As resistências as curas e as boas coisas da vida parecem prevalecer e persistir como iniquidade que é o significado de tecer teias de aranha Milhões de pessoas hoje em dia são superestimuladas psicologicamente mas não vão a parte alguma espiritualmente Encontramos milhares de pessoas seguindo os cultos mais variados como satanismo feitiçaria magia negra voodoo etc referidos por Isaías como os ovos de áspide Há uma necessidade clamorosa de um renascimento mental e espiritual a fim de se escapar as nuvens de iniquidades que nos assediam Precisamos encontrar a paz com a presença de Deus interior e seguir adiante e para cima indo de glória em glória Capítulo 10 Os Poderes Espirituais que você pode aplicar Nosso grupo chegou a Onululu e todos ficaram deliciados em pisarem novamente em território dos Estados Unidos Para muitos do grupo era a quinta ou sexta visita ao Havaí Uma excursão pela ilha de Oahu permite ver algumas paisagens espetaculares e lugares maravilhosos Como Parque de Vida Marinha um dos mais amplos e pitorescos do mundo e Pier Harbor que é bastante interessante e instrutiva A mais fascinante e pitoresca de todas as ilhas é a Grande Ilha de Havaí depois de alguns dias no Havaí atravessamos o Pacífico de avião até São Francisco onde tivemos uma noite de descanso antes de iniciar o retorno às nossas casas Minha residência é 3242-2H San Amadeu Laguna Hills Califórnia 92.653 Uma mensagem espiritual Durante a minha primeira visita como residente de Leisure World Mundo do Lazer fui procurado por um homem que me pediu para interpretar um sonho que considerava extremamente importante há três noites consecutivas que tinha o que se chamava de sonho recorrente o que é muito importante pois na verdade está lhe dizendo pare olhe e escute um homem lhe aparecerá no sonho dizendo esta é a terceira vez que venho ter convosco por boca de duas ou três testemunhas toda a questão será resolvida Essas palavras são de 2 Coríntios 13.11 Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós se não é que já estáis reprovados 2 Coríntios 13.5 Aperfeiçoai-vos consolaivos sede do mesmo parecer vivei em paz e o Deus de amor e de paz estará convosco 2 Coríntios 13.11 O homem era estudioso da Bíblia e o subconsciente reagiu ao problema sob a forma de versículos de Coríntios que possuíam um significado profundo para ele na correta interpretação esotérica ou oculta da Bíblia deve-se compreender que os princípios são personificados como pessoas a fim de tornar a descrição e interação mais vívidas e convincentes O significado da terceira visita referida por Paulo e as duas ou três testemunhas só pode ser explicado quando compreendemos que pessoas nomes lugares jornadas e eventos são símbolos de mudanças em nossa mente Paulo Paulo significa o pequeno Cristo ou o homem despertando para o poder de Deus dentro dele ele faz três visitas e está dizendo ao homem o que fazer a primeira visita é uma concepção ou desejo uma ideia em sua mente ele desenvolvera uma invenção que estava tentando promover mas fora rejeitado por diversas companhias e indústrias locais estava em dúvida sobre o resultado eventual e sentia um medo de rejeição profundamente arraigado expliquei que a primeira providência era compreender que sua ideia era boa e dispensar-lhe a atenção devida sabendo que a presença infinita que lhe dera a ideia iria também revelar o plano perfeito para desenvolvê-la além disso devia imaginar todas as noites antes de dormir a esposa a dar-lhe os parabéns pela aceitação da invenção para ser preciso ele devia imaginar o final feliz a solução divina no seu caso uma das melhores técnicas era entrar num estado sonolento em que há um afloramento da mente subconsciente depois ouvir a esposa dar-lhe os parabéns pela aceitação da invenção nesse estado subjetivo e passivo ele está efetivamente impregnando a mente subconsciente na repetição do processo a ideia gradativamente é absorvida pelo subconsciente e se torna uma convicção seguem-se inevitavelmente os resultados esse é o estágio da segunda testemunha em que você começa a sentir a possível realização do desejo a terceira visita significa que a terceira testemunha ainda está para aparecer representando a manifestação exterior depois de um sentimento de convicção interior de vitória a explicação deixou satisfeito cerca de uma semana depois ele encontrou um cientista japonês numa reunião social o japonês estava ligado a uma grande organização houve um acordo para a compra da invenção com o pagamento de royalties um resultado plenamente satisfatório para ele o significado interior de jesus cristo paulo diz ou não reconheceis que jesus cristo está em vós se não é que já estáis reprovados 2 coríntios 13 5 o significado interior é o seguinte um dos significados de jesus ou josué é eu sou jesui o significado interior de cristo é a presença de deus em você em termos simbólicos o que paulo está dizendo é que jesus cristo significa que seu próprio eu sou é a presença e poder de deus em você em termos psicológicos você é jesus cristo em ação quando suas mentes consciente e subconsciente sincronizam e concordam nas verdades eternas da vida sua prece é sempre respondida quando não há mais qualquer contestação em seu cérebro e coração quando o cérebro e o coração concordam e se unem em harmonia o par casado produz a alegria da prece atendida você não é mais um reprovado porque sabe que a solução para todos os problemas está em você daqui por diante não reconhece outro poder que não o espírito vivo todo poderoso dentro de você jesus mente consciente iluminada assume o cristo sabedoria do subconsciente e plenamente integrado torna-se jesus cristo o homem ideal una-se com o infinito um garotinho certa ocasião exasperou o pai ao montar em poucos minutos um mapa todo recortado ao invés de levar uma hora entretido nisso como se esperava indagado como conseguira montar o mapa tão depressa o menino respondeu ora papai simplesmente montei o homem que havia no outro lado do mapa que o homem se una com o eu deus e fique integrado pelo senso de união com a divindade que molda nossos fins aprenda a condicionar-se espiritualmente comece a pensar falar e agir a partir do centro divino e não da estrutura sobreposta de medo ignorância e superstição afirme constantemente deus pensa fala e age e reage através de mim pense e fale de pontos de vista dos princípios de harmonia saúde paz alegria amor beleza e ação certa se você é um professor de matemática pense e fale do ponto de vista dos princípios da matemática da mesma forma comece a falar e agir do ponto de vista dos princípios da vida que são os mesmos de ontem hoje e sempre aprenda a condicionar-se somente para as verdades de deus que ressoam no silêncio de sua alma a fim de não se assustar com a confusão barulho e propaganda do mundo mas seguindo as notas da corneta do espírito isso irá lhe assegurar a vitória sobre as forças negativas do mundo os cavalos árabes ouvi recentemente um treinador falar sobre a maneira pela qual os cavalos são condicionados a reagir ao som de cornetas o único meio usado no treinamento para obter reações ficam sem comida nem água por quatro dias e meio depois do que as reações são obtidas através de toques de corneta em diversas situações é um processo de condicionamento que funciona da mesma forma devemos nos abster da comida do mundo representando a propaganda de medo doença guerra e predições de catástrofes devemos beber das águas da vida como a inspiração amor alegria e uma transfusão de fé e confiança na bondade de deus na terra dos vivos o que é a educação a palavra educação significa atrair a sabedoria inteligência e poderes de nossas profundezas subjetivas permitindo-nos levar uma vida plena feliz e ordenada vida tenho conversado com inúmeros estudantes universitários que adquiriram uma grande massa de informações mas cujas vidas pessoais eram caóticas o que haviam aprendido parecia não ter qualquer relação com suas atividades cotidianas e expressão na vida a educação deve desenvolver o caráter e a moral o conhecimento é importante mas deve ser usado sabiamente o fator que acarreta o sucesso na arte de viver para vitalidade e realização não é o simples conhecimento mas sim inspiração sabedoria entusiasmo cordialidade e boa vontade a chamada educação progressista está completamente errada ao dizer que não se deve aprender e reprimir determinados impulsos e instintos que são negativos no desenvolvimento do caráter e na existência social o jovem deve aprender a inibição correta o mundo está repleto de náufragos educados vamos encontrar muitos nas ruas da amargura deste mundo o pensamento negativo e destrutivo é que os levou a esse ponto tinham feito os escassos investimentos mentais algumas noites apareceu na tv um rapaz de 18 anos que acabara de se formar na escola secundária na cidade de nova york admitiu para os entrevistadores que nem mesmo era capaz de ler o que dizia o diploma ao que parece os pais dele estavam processando a junta de educação da cidade pelos prejuízos a sabedoria está dentro de você conversando com um homem idoso no hotel hilton em onolulu ele mostrou-me uma forquilha de aveleira que costuma usar para encontrar água em lugares onde as pessoas dizem que não existe água ele possui uma sabedoria natural e acredita que a inteligência em seu subconsciente irá guiá-lo ao local exato ressaltou que seu pai e avô haviam sido rabdomantes o termo usado para designar as pessoas que possuem tal habilidade sendo extraordinariamente bem sucedidos na descoberta de água petróleo e minerais eram frequentemente contratados por grandes companhias a crença foi-lhe transmitida quando era menino pelo pai e avô ele aceitara integralmente o que lhe haviam dito o subconsciente reagira de acordo declarou que podia dizer pelo puxão da forquilha na direção do solo onde se podia encontrar água por mais árido e improvável que o local pudesse parecer em quase todas as suas experiências as escavações haviam confirmado a existência de água ele não achava estranho que a forquilha reagisse dessa maneira sabia que não havia qualquer poder na forquilha era apenas um meio de ativar o subconsciente a sabedoria do subconsciente acionava a forquilha que lhe revelava a resposta podia dizer também quantos metros era necessário escavar para se encontrar água num determinado caso afirmou que a água estava a seis metros de profundidade o que os geólogos posteriormente confirmaram a sabedoria dos tempos está oculta nas profundezas subjetivas comece a abrir os reservatórios profundos que existem em você usando os instrumentos da fé e confiança irão ocorrer maravilhas em sua vida seu nome é maravilhoso conversei para ela para ela a afirmação significava que Deus iria operar maravilhas em todas as fases de sua vida e que a palavra maravilhoso incluía todas as coisas que desejava no coração praticava essa ideia de meditação durante meia hora três vezes por dia no terceiro dia sentiu um desejo intenso de jogar no cassino ganhando ganhando vultosa quantia pôde pagar todas as contas devidas e ainda sobrou um bom dinheiro para investimento os ganhos atraíram a atenção e ela acabou se apaixonando por um dos seus administradores um homem probo tudo em sua vida se transformara é maravilhoso incluiu todas as coisas que você pode desejar e o seu nome será maravilhoso conselheiro deus forte pai da eternidade príncipe da paz Isaías 9 6 ele queria escrever um professor contou-me recentemente que começara a agir mentalmente como se os editores estivessem ansiosos por seus escritos já que muitos dos originais que apresentara haviam sido devolvidos aparentemente sem terem sido lidos começou a imaginar que recebera cartas de aceitação de diversos editores desenvolveu a cena imaginária por 10 a 15 minutos todas as noites durante duas semanas uma manhã sentiu um desejo intenso de escrever algo novo e original ao concluir enviou para um dos editores que anteriormente rejeitava seus escritos sendo prontamente aceito para a publicação como assumira que possuía o talento necessário o subconsciente lhe proporcionara a capacidade indispensável e o material para se tornar um bom escritor e sabia que a disposição do editor de aceitar seus escritos era prova de sua faculdade interior de criar como ele ganhou a promoção um jovem vendedor que leu um dos meus livros o poder do subconsciente disse que todas as noites se mantinha em total imobilidade física quase em estado sonolento imaginava então que estava diante de seu chefe o qual lhe dava os parabéns pelo trabalho bem feito e dizia-lhe que estava sendo promovido ele podia sentir a autenticidade da cena como se fosse real fez com que a ocorrência desejada acontecesse naquele momento em sua mente sentiu o aperto de mão imaginário a conversa animada sabia que a cena em sua mente estava ocorrendo subjetivamente e mais cedo ou mais tarde iria acontecer objetivamente não se visualizou a distância em algum ponto do espaço ou num momento do futuro ao contrário imaginava tudo como se estivesse ocorrendo naquele momento lembre-se de que o acontecimento futuro é uma realidade agora nos níveis superiores de sua mente não veja si mesmo como se estivesse numa tela de cinema ao contrário sinta que a ação está ocorrendo aqui e agora o jovem vendedor imaginou o chefe a sua frente e sentiu a realidade do aperto de mão imaginário esse é o caminho para o sucesso como rezar por outro se outra pessoa lhe pedir que reze por ela seja por se julgar doente por estar na miséria ou ter qualquer outro problema tire essas ideias de sua mente não use palavras de negativa mas afirme e acredite que a pessoa está agora experimentando o que deseja ser está agora possuindo o que deseja possuir em outras palavras imagine-a em sua mente como deveria ser sabendo que a ação de Deus está ocorrendo em sua vida perdoe-a dessa maneira mude o seu conceito a respeito dela o esquecimento é perdão completo se não esquecer a aflição e o problema da pessoa não a terá perdoado você perdoa quando esquece se se lembra do que uma pessoa fez ao vê-la ou pensar nela então não a perdoou o perdão é esquecimento você não pode dar nada a Deus a ideia de sacrifício está baseada em dar alguma coisa a Deus seu eu superior Deus Deus é tudo que existe em tudo e acima de tudo através de tudo e por tudo já possui tudo porque o homem deveria sacrificar cordeiros novilhos pombos etc como se Deus fosse um monstro canibalesco que precisasse ser apaziguado alguns tentam barganhar com Deus dizendo se Deus curar meu filho deixarei de beber tudo isso é um absurdo total Deus é a presença e poder impessoal animando todas as coisas a ideia de sacrifício é um resquício dos tempos da selva quando os povos primitivos tentavam apaziguar Deus sacrificando animais e até mesmo crianças não se pode dar a Deus eu sou em você qualquer outra coisa que não reconhecimento louvor e graças você deve sacrificar ou renunciar às falsas crenças medos dúvidas e outros conceitos negativos leia o salmo 100 terá então a maneira certa de ir ao encontro do infinito muitas pessoas que querem uma cura por exemplo imaginam que estão falando com seu eu superior e afirmam obrigado pai por minha cura maravilhosa repetem a frase silenciosamente vezes em conta até ficarem num estado de gratidão absoluto ao persistirem elevam-se o bastante na consciência para alcançarem o nível de aceitação assim a mente subconsciente reage à convicção cada homem atende a sua própria prece a cura pelos manuais há uma grande diferença entre o médico que trabalha sob um estado de graça e o que seguia simplesmente pelos manuais é a consciência de amor que cura e recupera a alma não são muitos os médicos que trabalham como Fines Kimbe que em 1847 enfrentava todos os desafios e todos os tipos de doenças sem a menor hesitação era capaz de deter imediatamente tudo que seus trêmulos pacientes receavam que fosse lhes acontecer ele tirava das mentes das pessoas a noção de um Deus punitivo e percebia com excepcional clarevidência a causa de seus males operava de um alto nível da consciência de Deus produzia uma indução eletrônica de graça fé e coragem aos pacientes que recebiam bênçãos curas e muitos dons do espírito quer estejamos lidando com médicos psicólogos ou curadores sempre há lugar para isso os dois cientistas um dos nossos cientistas disse que a ciência não precisava de um Deus já que podia reduzir o homem a uma massa de elementos químicos e água no valor de um dólar e meio colocando todo o conteúdo num tubo de ensaio mas um químico chinês prontamente reagiu declarando que somente Deus podia tirar o homem do tubo de ensaio e juntá-lo novamente num todo o que foi uma boa resposta que traje você usa? vamos ler o salmo 100 servia ao senhor com alegria apresentai-vos diante dele com cântico e nos seus átrios com hinos de louvor rende-lhe graças e bendizei-lhe o nome salmos 100 2 4 o traje que você usa ao rezar deve ser o da confiança louvor e graças essa é a disposição ou traje apropriado deve ser receptivo com a mente aberta pronto para receber todas as bênçãos que lhe foram concedidas desde o princípio dos tempos todas as coisas estarão prontas se a mente estiver em todas as noites de sua vida ao ir dormir está se apresentando diante do rei dos reis o senhor dos senhores o espírito vivo todo poderoso a presença de deus em você se se apresentar diante de um rei humano como servo receberá as funções de servo ou escravo conforme o caso se se apresentar diante do rei de qualquer país com as estrelas de general receberá uma função correspondente se você é chamado a presença de alguma pessoa preeminente por exemplo vai se apresentar com as suas melhores roupas não vai se preocupar muito se o terno está impecavelmente passado ou a gravata direita na presença de uma criada mas cuidará meticulosamente de seu traje se for se encontrar se for se encontrar com o presidente dos estados Estados Unidos você visita o rei dos reis espiritualmente falando todas as noites ao cair no sono profundo use o traje do amor paz boa vontade e esperança use o traje da fé e certeza de que a natureza da inteligência infinita responde quando você a chama nunca vá dormir usando o traje da depressão raiva ressentimento ou autocondenação nesse caso seu traje estará cheio de buracos puído sujo na medida em que o subconsciente sempre amplia o que nele se deposita você estará gerando mais problemas para si próprio limpe a sua mente antes de dormir perdoe a si mesmo e a todos os outros e vá ao encontro de Deus com uma canção de louvor no coração Deus lhe dará uma benção tão abundante que não haverá espaço suficiente para recebê-la seu último pensamento antes de dormir fica gravado na mente subconsciente o livro da vida que registra tudo o que você sente e acredita Deus é amor absoluto e concede tudo o que você pedir e sentir ser verdadeiro Deus é impessoal porque o Senhor é bom a sua misericórdia dura para sempre e a sua verdade de geração em geração Salmos 105 Capítulo 11 A resposta está dentro de você Uma mulher disse que estava querendo emagrecer imitava os hábitos de outros que faziam diversas dietas sem obterem resultados durante todo o tempo estava reprimindo no subconsciente o desejo de comer torta de maçã sorvete doces mas suas fraquezas eram seguidas por um aumento de peso posterior ressaltei que não adiantava imitar os hábitos de outras e que tudo o que precisava fazer era decidir qual o peso desejado como 55 quilos e depois afirmar peso 55 quilos na lei e ordem divinas devia repetir tal declaração muitas vezes por dia especialmente antes de dormir expliquei que na medida em que persistisse na afirmação a ideia de 55 quilos seria transmitida sua mente subconsciente que automaticamente a faria perder o desejo por alimentos que engordavam ela instituiu um hábito construtivo muitas vezes durante o dia quando estava passando roupa lavando pratos ou usando o aspirador ela dizia para si mesma peso 55 quilos na lei e ordem divinas é maravilhoso repetia essa opção consciente interminavelmente até tornar-se habitual e penetrar na mente subconsciente sabia que repetindo um determinado pensamento e sentimento a alegria e satisfação de sua consumação faria com que encontrasse seu caminho no subconsciente tornando-se lei depois de uma semana ela perdeu todo o desejo de comer os alimentos que eram a causa de sua obesidade ao usar as palavras é maravilhoso estava querendo dizer que Deus operava maravilhas em sua vida e o seu nome será maravilhoso Isaías 9 6 ele promoveu a si mesmo um jovem bancário contou-me que todas as noites relaxava numa cadeira fechava os olhos e concentrava toda a atenção no presidente do banco em que trabalhava na imaginação vi o presidente dando-lhe os parabéns por sua promoção e excelente trabalho sentia o aperto de mão e ouvia a voz do presidente procurando fazer com que a cena fosse o mais real possível vivia o papel com extrema nitidez como se fosse a própria realidade não se via à distância recebendo os parabéns fazia com que a cena fosse onde estava e o futuro se tornasse agora a cena lhe era tão real que muitas vezes ao abrir os olhos ficava espantado ao descobrir que o presidente não estava fisicamente presente depois de um mês de visualização e repetição desse filme mental ele conseguiu impregnar a mente subconsciente e não demorou a ser promovido foi também designado para fazer um curso especial à custa do banco sendo mais tarde promovido a vice-presidente da organização a coisa que ele mais temia Jó disse aquilo que temo me sobrevém Jó 3 25 conversei recentemente com um homem que estava começando a aprender as leis da mente disse que por três anos experimentaram um medo constante de que sua loja fosse assaltada até que isso finalmente acontecera se conhecesse as leis da mente acrescentou teria invertido tudo pensando apenas que só o amor lhe aconteceria compreendia que estava lidando com o poder que move o mundo e usando-o erroneamente todo o poder da presença de Deus está na mente subconsciente esse homem sabe agora que foi ele próprio quem atraiu o assalto compreende que nada acontece em nossa experiência a menos que haja o equivalente na consciência a consciência significa suas crenças e aceitações totais tanto conscientes como subconscientes em outras palavras é a soma total do que você pensa sente acredita e dá consentimento mental não podemos experimentar o que não está em nossa consciência ele já começou agora a adquirir o hábito de ler acreditar e anunciar as verdades do salmo 91 a sua mente subconsciente várias vezes por dia essas verdades eternas penetrarão em seu subconsciente e se tornarão efetivas e funcionais em sua vida a mente dele está agora em paz e o medo anormal desapareceu o igual atrai o igual o que você realmente sente como verdadeiro sobre si mesmo no fundo do coração será confirmado na tela do espaço a grande verdade é a de que assim como um homem pensa no coração isto é emocional e subconscientemente assim há de agir experimentar e funcionar na vida um detetive que costuma assistir as minhas conferências em Laguna Hills contou-me a história de uma mulher que atraiu o ataque de que foi vítima ela foi atacada brutalmente e estuprada em sua bolsa havia recortes de casos de estupro remontando a vários anos ela declarou aos detetives que sabia que isso também lhe acabaria acontecendo o detetive descreveu-a como uma vítima à procura de um estuprador tudo aquilo que semeamos bom ou mal no subconsciente acabamos experimentando mais cedo ou mais tarde durante uma consulta com um jovem empresário descobri que ele era trabalhador diligente objetivo bastante progressista em seus pensamentos e atitudes contudo sofrera repetidos fracassos porque sentia que era um azarado que não podia ter sucesso que o destino estava contra ele e que por algum motivo não tinha qualquer chance de se tornar vitorioso expliquei que ele nascera para vencer e estava fadado a alcançar o sucesso porque a presença e poder infinito dentro dele era unipotente e sempre bem sucedida em todos os seus empreendimentos quer fosse criar uma estrela ou uma árvore ele compreendeu que estava fazendo uma lei para si mesmo por causa das repetidas sugestões que apresentava o subconsciente o qual por sua vez reagia de acordo a crença dele no fracasso e esse jovem compreende agora que tudo aquilo em que acredita é convertido em realidade pelo subconsciente fez uma nova lei para si mesmo e começou a reiterar a ideia de sucesso e riqueza sabendo sabendo que através da constante repetição das duas ideias e de viver a cena mentalmente imaginava a esposa dando-lhe os parabéns por seu sucesso e riqueza acabaria fazendo com que ficassem gravadas no subconsciente pela lei da compulsão do subconsciente portanto ele acabaria sendo compelido a alcançar o sucesso e se tornar rico em apenas um mês toda a sua vida mudou graças ao novo hábito positivo que instituiu em sua mente subconsciente a prece é um bom hábito o fracasso é um mau hábito ele descobriu que o pensamento imagem e o sentimento transformaram sua vida também providenciou para que enquanto estivesse reprogramando a mente subconsciente não negasse o que anteriormente afirmava o poder de optar a bíblia diz escolhei hoje o que sirvais Josué 24 15 conversando com um agente de informações estrangeiro na índia ele falou-me dos riscos a que estava exposto quase todos os dias disse que estudando o Bhagavad Gita e os salmos da bíblia descobriram que havia um único poder que era absolutamente bom e perfeito acrescentou que tudo que precisava fazer era entregar-se ao poder protetor de Deus todas as manhãs e todas as noites li em voz alta os seguintes versículos do salmo 27 o senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão no recôndido do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha salmos 27 1 5 ele repetia essas verdades várias vezes todas as manhãs antes de sair para uma missão durante o dia recordava-se constantemente desses versículos sabia que repetindo constantemente essas verdades maravilhosas com a mente consciente acabaria fazendo com que gradativamente penetrassem na mente subconsciente que reage aos padrões mentais que lhe são imprimidos sabia também que estava instituindo um hábito benéfico e que o resultado seria uma reação automática da mente mais profunda resultando numa vida resguardada e foi justamente o que aconteceu numa determinada ocasião por exemplo um homem disparou contra ele quase a queima roupa mas a arma emperrou em outra ocasião lançaram-se uma bomba dentro de seu carro mas a explosão não ocorreu houve um dia em que uma voz interior falou-lhe com toda nitidez informando que a comida que estava prestes a comer se encontrava envenenada ele não a tocou emerson diz há orientação para cada um e escutando pacientemente vamos ouvir a palavra certa ele chama essa voz interior de om ou eu sou que em nossa bíblia significa a presença de deus o eu superior ou super consciência todos esses nomes significam a mesma coisa a presença divina está alojada no subconsciente de cada um o que emerson chamou de sobre alma quando se repete um determinado pensamento vezes sem conta de maneira expressiva chega o momento em que se torna algo consumado uma convicção subconsciente resultando na reação automática de sua mente mais profunda que orienta guia e impulsionam aos verdes pastos e águas serenas falsa crença um professor foi informado de que o motivo para que sua perna doente não ficasse curada era o fato de estar agora pagando uma penalidade kármica por erros cometidos numa vida anterior ele era diretor de uma escola e obviamente um homem instruído do ponto de vista acadêmico expliquei-lhe que tudo isso não passava de uma bobagem imaginária e constituía um insulto a sua inteligência natural sugeri também que fosse procurar dois iminentes professores de psicologia e pedisse que o fizessem regredir ao tempo em que teria cometido os supostos erros numa vida anterior e que era cem anos antes de seu nascimento ele consultou os dois professores separadamente eles não se conheciam cada versão da vida anterior foi uma total contradição da outra numa delas cem anos antes de seu nascimento ele era uma mulher no Kentucky com quatro filhos na outra era um soldado na França que havia sido preso por ter atirado em seu comandante é claro que essas versões de sua vida passada imediata cem anos antes de seu nascimento aqui eram simplesmente dramatizações fictícias de seu subconsciente sendo puramente imaginárias ele falou francês fluentemente no segundo caso mas isso não significa muita coisa pois normalmente lia e compreendia o francês de qualquer forma ele ficou bastante intrigado foi procurar um terceiro psicólogo cuja leitura foi outra contradição as duas versões anteriores pediu também ao terceiro psicólogo que lesse a sua vida presente desde o momento do nascimento ele tem 55 anos tudo está registrado na mente subconsciente isto é todas as experiências do berço ao momento presente estão gravadas indelével e infalivelmente na mente subconsciente universal assim o material de sua mente mais profunda deveria estar acessível a esses especialistas em leituras de vida e regressão sob hipnose mas o resultado foi um lamentável fracasso na leitura dos acontecimentos de sua vida presente os olhos desse professor foram abertos ele declarou já chega para mim o que significa que não estava mais disposto a se deixar enganar por todas essas bobagens enviei-o a um médico velho amigo meu que lhe disse que sua perna ficaria perfeitamente curada com um novo medicamento que estava receitando a sugestão do médico foi aceita pela mente subconsciente e o professor ficou deliciado era a perna direita que estava doente a perna direita representa o mundo objetivo e as pernas representam movimento ele admitiu que não queria ser transferido da escola em que estava e se rebelava contra isso na mente estava sofrendo de raiva e ressentimento reprimidos tais emoções sendo negativas precisavam encontrar uma vazão assim o subconsciente reagira com o problema na perna é o que se costuma chamar de porta-voz ele decidiu não mais resistir e deixar que Deus o guiasse e orientasse em outras palavras entregou tudo a presença e poder infinito usando a seguinte prece inteligência infinita guia o médico a fazer o que é certo entrego minha inteligência infinita e sou divinamente levado a fazer o que é certo estou sempre no lugar certo fazendo o que adoro fazer divinamente feliz e divinamente próspero Deus em mim está me curando agora e dou graças pela cura milagrosa que está ocorrendo a perna dele está agora inteiramente curada e é um homem feliz no lugar em que está decidiu deixar que Deus assumisse essa atitude leva-nos sempre aos caminhos da satisfação e as trilhas da paz ela estava ouvindo vozes uma mulher que usava o tabuleiro ouija foi me procurar mostrou-me alguns escritos que recebera quando estava começando a usar o tabuleiro alguns eram muito bons repletos de citações e versículos da bíblia depois de algumas semanas segundo ela me contou uma estranha voz interior passou a se manifestar todas as noites gritando obscenidades dizendo que cometesse suicídio ou se embriagasse fazendo comentários indecorosos e diabólicos ao usar o tabuleiro ouija tinha um medo constante de que alguma das chamadas entidades do mal aparecesse lembremos-nos de que Jó disse aquilo que temo me sobrevém Jó 3 25 em outras palavras a mente subconsciente dela absorveu esse medo constante e reagiu de forma negativa descrita acima dele uma prece especial para usar constantemente a mesma que ao longo dos anos tenho receitado para muitas pessoas que se julgam controladas por supostas entidades do mal o amor repele o medo a compreensão constante da presença de deus animando mantendo orientando e guiando irá dissolver e erradicar todas as forças negativas é a seguinte a prece que lhe dei com instruções para repeti-la em voz alta durante cerca de dez minutos de manhã à tarde e à noite antes de dormir sabendo que a repetição constante dessas verdades a mente subconsciente acabaria por remover toda negação e medo ela começou a afirmar tais verdades regular e sistematicamente conscientemente com sentimento até se tornarem uma parte integrante de sua mentalidade a prece especial Deus me ama e vela por mim o amor de Deus enche minha mente consciente e subconsciente sei que afirmando estas verdades vou expulsar da mente todas as influências negativas afirmo tais verdades com plena convicção sinto cada palavra e o que determino há de se consumar Deus vive em mim Deus fala em mim Deus anda comigo minha vida é a vida de Deus e a paz de Deus enche minha mente e coração o amor curativo de Deus satura todo o meu ser sabedoria verdade e beleza me governam sou sã sou feliz sou serena e a alegria do Senhor é a minha força onde Deus está não existe o mal posso fazer todas as coisas através do poder de Deus que me fortalece sei que me torno tudo o que atribui ao eu sou Deus vela por mim estou cercada pelo círculo sagrado do amor eterno de Deus e toda a couraça de Deus me envolve sua luz brilha em minha mente ouço a verdade conheço a verdade ouço a voz serena de Deus a me dizer a paz esteja convosco depois dessa meditação ela dava incisivamente uma ordem determino que saia agora ordeno saia daqui imediatamente Deus é o seu amor está aqui agora saia daqui estou livre obrigada pai cerca de uma semana depois da aplicação dessa técnica de prece ela estava completamente livre e também deixou de mexer com o tabuleiro ouija sabe agora que era a sua própria mente subconsciente quem lhe estava falando em outras palavras ela estava falando a si mesma nascer de novo muitas pessoas me perguntam o significado dessa expressão quase que imediatamente lemos nos jornais alguém declarando que nasceu de novo mas isso nada tem a ver com o nascimento físico você pode ser um grande matemático ou um iminente médico mas isso não representa esclarecimento ou iluminação espiritual o homem deve estar consciente dos poderes espirituais dentro dele e ter o senso da união com o infinito em outras palavras quando o amor divino e a paz divina enchem sua alma e quando ele começa a pensar falar e agir do divino centro dele experimenta o que se chama de renascimento espiritual e se torna inteiramente livre do medo ignorância superstição e falsas crenças do mundo ele não tem qualquer seita religiosa assim como não pertence a qualquer credo sectário porque sabe intuitivamente que Deus não se deixa impressionar pelas pessoas e que você não pode rotular amor paz harmonia alegria boa vontade ou ação certa o renascimento pode ocorrer agora o renascimento é uma experiência individual quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus João 3 5 a água é sua mente que assim como a água assumirá a forma do recipiente em que for despejada encha a mente com as verdades de Deus pela manhã durante o dia e a noite na medida em que saturar o subconsciente com as verdades eternas toda sua vida será transformada tornando-se a imagem e semelhança do que pensar e sentir todas as coisas estão prontas se a mente também o estiver Shakespeare você pode abrir agora seu coração ao espírito santo e ser renovado e iluminado pelo altíssimo ele disse ao tempo de todos nascerem de novo um jovem clérigo com quem eu mantinha excelentes relações tinha a ilusão de que com o tempo todos aqui neste mundo iriam experimentar um renascimento espiritual pedi-lhe que lesse novamente o terceiro capítulo do Eclesiastes tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de edificar tempo de chorar e tempo de rir tempo de plantear e tempo de saltar de alegria tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar tempo de buscar e tempo de perder tempo de guardar e tempo de deitar fora tempo de rasgar e tempo de cozer tempo de estar calado e tempo de falar tempo de amar e tempo de odiar tempo de guerra e tempo de paz que proveito tem o trabalhador naquilo em que se afadiga viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir tudo fez Deus formoso no seu devido tempo também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras de Deus fez desde o princípio até o fim sei que nada há de melhor para o homem que regozijar-se e levar vida regalada e também que é dom de Deus que possa o homem comer beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar e isto faz Deus para que os homens temam diante dele o que é já foi e o que há de ser também já foi Deus fará renovar-se o que se passou Eclesiastes 3 1 15 é tolice pensar que há de chegar o tempo em que as pessoas se tornarão virtuosas a imagem e semelhança de Deus é uma ilusão não há nada de errado com o mundo ou com as galáxias do espaço tudo é controlado por uma inteligência suprema operando matematicamente de uma maneira ordenada e com precisão infinita disse que a ordem é a primeira lei do universo as pessoas no mundo é que devem mudar e tem de ser um processo individual ninguém pode brandir um bastão místico e converter as pessoas a praticarem a bondade a verdade e a beleza este nosso mundo gira sobre um eixo regularmente repete as estações regularmente todos nós aqui neste mundo tridimensional estamos nos movendo através de opostos noite e dia maré alta e maré baixa doce e amargo saúde e doença fé e medo bem e mal temos de aprender a conciliar os opostos e experimentar a paz que decorre da compreensão nossas vidas são como um pêndulo uma espécie de alternação ritmada entre os opostos vamos da guerra a paz e depois de um intervalo voltamos a guerra isso acontece porque o homem é o que é quando a ganância maldade ódio inveja e ciúme desaparecem no homem então deixará de haver guerra doença e crime isso não ocorre coletivamente acontece na medida em que cada homem aprende a praticar a presença de Deus em seus pensamentos palavras e atos cada homem cria sua própria utopia nenhum governo pode garantir paz felicidade saúde ou prosperidade existem incontáveis milhares de pessoas viajando pelo mundo e o autor já conheceu muitas não são poucas as que estão familiarizadas com os recantos mais remotos deste mundo mas jamais viajaram por dentro de si mesmas onde habita o santo dos santos a presença de Deus ao viajar espiritualmente você escala a colina de Deus dentro de si mesmo e contempla as grandes verdades de Deus vai absorvendo mais e mais da divindade através da meditação prece e contemplação não há tempo nem espaço na presença divina em você o seu despertar espiritual não tem qualquer relação com o tempo do movimento da terra em torno do sol o que não tem tempo o que não tem espaço o que não tem idade está em você pode ser mudado num piscar de olho o que é já foi e o que há de ser também já foi Eclesiastes 3 15 a história se repete e o que já foi voltará a ser esse ciclo de mudanças não muda a América ou o universo mas seu objetivo e propósito é mudar o homem para que se torne o homem novo o homem feliz o homem alegre o homem que reconhece Deus como seu pai e todos os homens como seus irmãos o universo o universo é controlado por Deus Deus opera em escala universal o homem é particular a fim de operar através do particular Deus deve tornar-se o particular isso significa simplesmente que você é uma individualização de Deus a fim de que Deus possa operar através de você ele só pode operar através de seus próprios padrões de pensamento e imagens no versículo 11 do capítulo do Eclesiastes o inspirado autor diz tudo fez Deus formoso no seu devido tempo também pôs a eternidade no coração do homem o mundo que você vê é o mundo que você é você vê através do conteúdo de sua própria mentalidade a beleza está no olho de quem a vê e cada pessoa vê um mundo diferente se seus olhos estão identificados com tudo que é belo e bom você verá apenas o que é belo e bom assim como o homem vê assim irá se tornar Deus se vê a Deus pó se vê ao pó o trabalho referido no versículo 10 representam os vários problemas desafios atribulações e dificuldades que encontramos na tela do espaço crescemos espiritualmente na medida em que os superamos a grande alegria é superar problemas e no processo descobrir o poder interior deixe de tentar mudar o mundo não há ninguém para mudar a não ser você mesmo a natureza humana não mudou muito ao longo dos séculos como se pode constatar pelas três grandes guerras recentes na verdade vem se travando guerra em algum lugar do mundo ininterruptamente desde que nasci você não possui uma varinha de condão para acabar com a doença que se origina na mente do homem também não dispõe do bastão místico que previne as guerras e conflitos humanos esta é uma escola e estamos aqui para aprender a crescer e descobrir a divindade que molda nossos fins o sofrimento do mundo como Buda ressaltou é uma decorrência da ignorância é nobre e divino desejar aliviar o sofrimento e os doentes mas você não deve se deixar dominar pelos crimes tragédias e sofrimentos do mundo ao ponto de cair em depressão se assim o fizer estará poluindo a mente da massa mais um pouco pense na paz harmonia ação correta e inspiração para si e para toda a humanidade você estará então fazendo uma benção a toda a humanidade assuma agora o que lhe é bom assuma agora a sua felicidade assuma o amor agora assuma a alegria agora não adie o que lhe é bom é tolice dizer que você será feliz alegre e livre quando as guerras cessarem e quando todas as pessoas experimentarem um renascimento em Deus pois você ficará esperando para sempre quando você caminha na consciência da paz harmonia e alegria de Deus está abençoando todas as pessoas que caminham sobre a terra porque está disseminando por todo o mundo o fulgor do amor de Deus na excursão que fizemos ao redor do mundo havia uma mulher que era abertamente bondosa os mendigos acercavam imediatamente alguns tentaram arrancar-lhe a bolsa e certa vez ela comentou não vou conseguir comer esta noite pensando em todas aquelas pobres pessoas famintas outro participante da excursão falou-lhe um tanto esperamente dizendo que devia acordar para a realidade disse que se era assim que ela pensava então o melhor era ir viver com os mendigos nas ruas sofrendo com eles ela compreendeu o argumento não se está ajudando o mendigo faminto quando se diz sinto tanta pena de você que decidi passar fome ao seu lado ela provavelmente não teria condições de alimentar todos os mendigos que a cercavam certamente não teria dinheiro suficiente para comprar comida e roupas para todos ao visitar um amigo doente no hospital espero que você jamais diga estou com tanta pena de você que decidi ficar aqui e sofrer junto o que seu amigo doente realmente precisa é de uma transfusão espiritual de fé confiança amor e boa vontade você pode animar o amigo doente recordando-lhe o poder curativo de deus e os milagres da cura que ocorrem atualmente por toda parte isso é compaixão não piedade em mateus 23 23 vamos encontrar a resposta deviais porém fazer estas coisas sem omitir aquelas dar de comer a um homem faminto é uma boa coisa mas não lhe estará dando a outra metade não vai demorar muito para que ele esteja novamente com fome é melhor ensiná-lo a recorrer a sua mente subconsciente onde se encontram as riquezas dos céus faça com que ele saiba que deus atenderá todas as suas necessidades e terá sempre uma resposta quando chamar a deus estará então dando a outra metade a pérola de valor inestimável e ele nunca mais passará necessidades lembre-se da grande verdade e também que é dom de deus que possa o homem comer beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho eclesiastes 3 13 capítulo 12 uma meditação sobre o salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera-me a alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges-me a cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todos sempre salmos 23 1 6 muitas pessoas meditam sobre as grandes verdades desse salmo e obtém resultados maravilhosos ao concentrar sua atenção nessas verdades absorvendo-as em sua mente você está meditando no verdadeiro sentido da palavra porque está se apropriando mais da sua divindade a presença de Deus que habita em seu eu profundo o senhor é o meu pastor o senhor significa Deus o espírito vivo em você nada me faltará isso significa que jamais sentirá qualquer carência por ter escolhido Deus como seu pastor um pastor vela por suas ovelhas ama-as e cuida delas examina os campos em que pastam arranca as ervas daninhas que poderiam afetar adversamente as ovelhas leva-as para a sombra e as guia em fila indiana pelas íngremes ravinas até a água em que se refrescam à noite examina as narinas para verificar se ali estão cravados espinhos ou outros corpos estranhos se assim acontece arranca os espinhos e passa um guento examina também as patas se feridas administra gentilmente o medicamento ou tratamento que seja apropriado o pastor ama suas ovelhas chamas pelos nomes e elas o seguem evidentemente tudo isso é simbólico mas muito significativo indicando a todos nós que se escolhermos Deus como nosso pastor não teremos carência das boas coisas em verdade em verdade eu vos digo o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas mas sobe por outra parte esse é ladrão e salteador João 10 1 antes de obtermos uma resposta para nossa prece devemos primeiro possuir o desejo na consciência a consciência representa a zona total de aceitações e crenças tanto conscientes como subconscientes nosso estado de consciência é a maneira como pensamos sentimos e acreditamos tudo a que damos com sentimento mental em outras palavras o desejo deve ser depositado na mente subconsciente eu devo ser antes de eu posso ter os antigos dizem ser é ter se eu tentar se eu tentar obter o que desejo por meios externos sou um ladrão e salteador meu estado de consciência é a porta para toda manifestação devo possuir o equivalente mental de tudo o que quero ser ou possuir vamos apresentar um pequeno exemplo uma pessoa quer ser curada e afirma repetidamente estou curada essas declarações mecânicas não são suficientes a pessoa deve ingressar na alegria e certeza de que está curada deve ser uma convicção baseada no conhecimento interior silencioso da alma para ser rico o homem deve assumir o sentimento de ser rico e então a riqueza se seguirá as ovelhas são as ideias nobres dignas e sublimes que nos abençoam a convicção do bem é o pastor que vela sobre as ovelhas porque nosso estado de mente predominante sempre governa da mesma forma que um general comanda o exército chamamos as nossas ovelhas pelos nomes quando adquirimos a consciência de ter ser ou fazer a coisa que ansiamos ter ser ou fazer se sustentamos tais disposições elas se cristalizam dentro de nós essas representações subjetivas tornam-se manifestações objetivas mas de modo nenhum seguirão o estranho antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos João 10 5 os estranhos são os pensamentos de medo dúvida ou ansiedade que entram na mente essas ideias retardam nossa cura e adiam a manifestação porque anulam o bem é inútil rezar para que a presença infinita curativa o torne são e perfeito e ao mesmo tempo permanecer ressentido e temeroso de não poder ser curado se você acredita que as circunstâncias condições eventos idade raça falta de dinheiro etc podem impedir a possibilidade de alcançar seu objetivo você é um ladrão e salteador na linguagem bíblica por isso é que está dito todos quantos vieram antes de mim as convicções são ladrões e salteadores João 10 8 a meditação visa a reorientar sua mente ao longo dos caminhos de Deus a fim de que a lei e a ordem divinas possam governar todas as suas atividades e todas as fases de sua vida Shakespeare disse todas as coisas estão prontas se sua mente também o estiver a bíblia diz as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo Hebreus 4 3 isso significa que devemos abrir a mente coração aos dons de Deus que nos são oferecidos desde a fundação dos tempos devemos reordenar nossas mentes e fazermos uma pergunta simples como é em Deus e no paraíso a resposta é tudo é bem-aventurança harmonia alegria amor paz perfeição integridade e beleza indescritível o uniciente e todo poderoso está em nós não importa que já seja o que procuramos o amor paz alegria poder harmonia e a resposta para todos os problemas estão em nós agora neste momento somente Deus sabe a resposta como receber orientação se você está procurando orientação afirme a inteligência infinita conhece a resposta a saída antes mesmo de eu perguntar ao convocar agora a sabedoria suprema sei que a sua natureza é responder-me reconhecerei claramente a resposta ou indicação quando chegar sei que surge claramente em minha mente consciente e racional e a reconheço instantaneamente tendo feito isso não pense mais a respeito sabendo que encaminhou a solicitação a inteligência infinita em seu subconsciente e haverá inevitavelmente uma resposta você sabe quando a solicitação foi devidamente transmitida porque sua mente está em paz e não vai negar subsequentemente o que já afirmou e determinou ele me faz repousar em pastos verdejantes estou escrevendo este capítulo em Laguna Hills Califórnia recebi ontem uma carta de uma mulher do Havaí contando-me que meditou sobre essas palavras ele me faz repousar em pastos verdejantes assim fazia durante meia hora três vezes por dia ao longo de uma semana concentrava toda sua atenção nessa promessa do salmo começou a examiná-la por todos os ângulos estudando seu significado interior e como se aplicava a ela em sua meditação e reflexão sobre essas palavras ela compreendeu que a frase significava paz de espírito contentamento tranquilidade abundância e segurança a visão de uma vaca deitada no campo a ruminar surgiu nitidamente em sua mente simbolizando o processo meditativo de sua própria mente ao ruminar a vaca está absorvendo digerindo ingerindo e transformando tudo o que comeu em leite tecido osso músculo sangue etc da mesma forma ela estava digerindo ingerindo e absorvendo essas verdades até se tornarem uma parte dela as finanças dessa mulher estavam numa situação crítica corri o risco de perder sua casa maravilhosa a mina em que investira uma grande parte do seu dinheiro subitamente falira o filho estava desaparecido ninguém conseguia encontrá-lo ela continuou a meditar e ao fim de uma semana foi informada por um advogado que uma quantia considerável lhe fora legada por um parente distante residente em outra ilha assim como algumas ações e outros títulos isso resolveu o problema financeiro e ela pôde chegar a acordos satisfatórios com todos os credores o filho voltou para casa tinha fugido para o Canadá pensando que lá iria encontrar os pastos verdejantes estava mais sábio ao voltar e agora está em paz foi uma verdadeira meditação de natureza bastante construtiva a mulher absorveu mentalmente essas grandes verdades que já se tornaram uma parte integrante dela da mesma forma que uma banana quando comida torna-se uma parte de sua corrente sanguínea serenamente ela devotou sua mente a uma determinada passagem dos salmos e fixou-se na profundidade de seu significado e poder curativo decidiu repousar mentalmente com essas verdades e experimenta agora uma plena harmonia em sua vida leva-me para junto das águas de descanso o pastor na bíblia é um símbolo do poder curativo orientador e protetor da presença de Deus interior você é um bom pastor quando sabe e crê que Deus é a única presença poder causa e substância quando essa convicção está entronizada em sua mente você será divinamente orientado e abençoado em incontáveis maneiras as águas de descanso representam a mente plena de paz equilíbrio serenidade e tranquilidade você está contemplando o poder sabedoria e amor do infinito assim fazendo descobre-se imerso na unipresença sagrada banhado pelo rio da paz alegria integridade e vitalidade quando sua mente está em paz a resposta surge a paz é o poder no coração de Deus o pendor do espírito dá para a vida a paz romanos 8 6 refrigera minha alma quando você escolhe Deus como seu pastor está entoando o cântico de triunfo ou para usar as palavras de Emerson sua atitude mental é o soliloquio da alma apaixonada está reconhecendo o espírito infinito em você e sabe que haverá uma resposta quando o convocar além disso reconhece o poder como uno indivisível ao fazê-lo rejeita todos os medos e falsas crenças do mundo qualquer que tenha sido os medos frustrações e falsas crenças que foram depositadas ou se tornaram residentes de sua mente subconsciente estão sendo agora apagados e cancelados porque está afirmando convictamente que o oceano infinito de vida amor verdade e beleza satura seu subconsciente limpando curando e transformando todo o seu ser nos padrões divinos de harmonia integridade e paz a partir do momento que reconhece a supremacia do único poder curativo e o poder criativo de sua mente tem o senhor ou deus como seu pastor e sua alma está refrigerada tu senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti Isaías 26 3 guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome entre em si feche os olhos fique sereno e descontraído afirme suavemente que a sabedoria de deus unge sua inteligência e é sempre um lampião diante de seus pés uma luz em seu caminho diga que o amor divino segue a sua frente tornando o seu caminho fácil feliz alegre e próspero olhe para a presença de deus em todas as ocasiões e pense fale aja e reaja do ponto de vista do centro divino em você compreenda saiba sinta e afirme que deus é seu guia conselheiro chefe sócio-majoritário e que a ação certa divina governa-o em todas as ocasiões afirme categoricamente daqui por diante penso certo porque penso do ponto de vista das verdades eternas e princípios da vida sinto certo faço certo ajo certo e tudo o que faço está de acordo com os princípios eternos da lei e ordem divinas a primeira lei do paraíso sei que o nome de deus significa a natureza de deus que se refere ao fato de que deus é o eternamente vivo todo poderoso inteligência infinita unipresente uniciente e amor ilimitado sei agora que deus e seu amor saturam todo o meu ser e tudo o que eu fizer haverá de prosperar ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo onde quer que você vá caminhe pela terra com a consciência de paz amor e boa vontade para todos suponha que vá a um hospital para visitar um amigo doente e leva consigo a disposição de amor paz e boa vontade sua atmosfera mental e espiritual abençoará o doente é capaz então de dar uma transfusão de graça e amor ao seu amigo nutrindo-o assim com fé confiança e uma crença na presença curativa infinita Deus é vida e é sua vida agora Deus não pode morrer portanto não existe morte o que se chama morte é a passagem para a quarta dimensão da vida a jornada é de glória a glória de sabedoria a sabedoria sempre para frente e para cima na direção de Deus pois não existe fim para a glória que é o homem a sombra significa não realidade da morte cada fim é um começo portanto quando você deixa esta dimensão será o seu novo aniversário em Deus e estará usando um novo corpo quadridimensional que já tem agora rarefeito e diluído permitindo-lhe passar através da matéria sólida vai encontrar seus entes queridos e crescerá em sabedoria verdade e beleza tanto lá como aqui na verdade você entra nesse estado todas as noites quando vai dormir quando alguns homens em sua ignorância podem chamá-lo de morto se por exemplo você tem medo da morte do que vem depois desta vida do juízo final e coisas dessa natureza então está sendo dominado pela ignorância e ilusão não pelo senhor de tudo que é um Deus de amor porque Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação 2 Timóteo 1 7 a morte a morte na linguagem bíblica é a ignorância das verdades bíblicas a tua vara e o teu cajado me consolam a vara representa o poder de Deus que lhe é prontamente disponível quando o convoca o cajado representa sua autoridade e capacidade de usá-lo meditar e pensar sobre a unipotência e unisciência da presença infinita leva a sua mente a um estado interior de serenidade e passividade pense num lago lindo e sereno no alto de uma montanha refletindo as luzes celestiais como as estrelas e a lua da mesma forma quando a sua mente está serena e tranquila você reflete as verdades celestiais e as luzes de Deus a mente tranquila faz as coisas quando sua mente está serena tranquila e receptiva a ideia ou solução divina para o seu problema aflora a superfície da mente é a orientação e voz intuitiva da presença e poder infinito quando o lago na montanha fica perturbado não reflete as luzes celestiais por cima afirme que Deus está guiando agora e dê graças pela alegria da prece respondida avare o cajado de Deus o consolam e você está em paz preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários assim os inimigos do homem serão os da tua própria casa matéus 10 36 os inimigos ou adversários são seus próprios pensamentos medos autocondenação dúvidas ira ressentimento e má vontade os verdadeiros os verdadeiros inimigos estão sempre em sua própria mente quando pensamentos de medo entrarem em sua mente suplante-os com fé em Deus em todas as coisas boas quando estiver propenso a se entregar a autocrítica ou autocondenação suplante esses pensamentos imediatamente com uma grande verdade exalto Deus em mim uma jovem estava formulando falsas alegações contra o tio esperando anular um testamento a fim de que pudesse ficar pelo menos com uma parte do dinheiro que lhe for alegado o tio ficou furioso e pôs-se a lutar na mente tornando-se quase uma ruína nervosa mas ao perceber o que estava fazendo a si mesmo deixou de lutar na mente e começou a alimentar-se espiritualmente com as grandes verdades de Deus contemplou paz harmonia e ação certa divina acabou encontrando uma solução harmoniosa divina um médico meu amigo íntimo contou-me recentemente que a publicidade dada às esposas de dois preeminentes políticos de Washington que estavam com câncer no seio provocaram um grande medo fazendo com que incontáveis mulheres fossem procurá-lo pedindo que verificasse se também estavam com câncer acrescentava de que estava convencido de que combater o câncer tuberculose doenças cardíacas e outras através de propaganda na televisão rádio e jornais acaba causando mais mal do que bem porque sempre ampliamos aquilo que combatemos na mente ressaltou que o medo constante do câncer por parte daquelas mulheres acabaria provocando justamente o que temiam aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece Jó 3 25 caminho na consciência do amor paz integridade e perfeição de Deus e automaticamente se elevará acima dessas falsas crenças medos e propaganda da mente da massa há uma prece usada na Índia por muitas pessoas que se costuma ensinar aos jovens nas famílias espiritualmente orientadas eu sou todo saúde Deus é minha saúde na medida em que o jovem entoa essa prece para si mesmo muitas vezes por dia torna-se um hábito e ele gradativamente desenvolve uma imunidade a todos os males e doenças compreenda que não existe coisa alguma para se temer no universo de Deus deixe de conferir poder a coisa criada confira poder somente ao Criador o universo inteiro está a seu favor e não existe nada contra você unges-me a cabeça com óleo o óleo é um símbolo de luz cura louvor e graças isso significa que a presença infinita curadora está agora funcionando por sua conta e a sabedoria de Deus unge seu intelecto você está consagrado com o amor divino mais alegria me pusestes no coração salmos 4 7 Deus te ungiu com o óleo de alegria salmos 45 7 Deus te ungiu com o óleo de alegria hebreus 1 9 uma das maneiras mais maravilhosas de se obter uma resposta a uma prece é imaginar que se está dirigindo ao infinito no silêncio de sua alma embale-se até o sono com as palavras obrigado pai faça-o incessantemente até se sentir profundamente grato está agradecendo ao infinito pela resposta a sua prece ao fazê-lo leva a atitude de agradecimento ao fundo de si mesmo e assim irão ocorrer maravilhas em resposta a sua prece o meu cálice transborda o cálice é um símbolo de seu coração o qual através da contemplação você pode encher com as grandes verdades de Deus na medida em que contemplar a beleza a glória e as maravilhas do infinito estará automaticamente gerando um sentimento de amor paz e alegria que enche seu coração de êxtase e arrebatamento vai se descobrir a irradiar vibração cordialidade bondade e boa vontade para todos o subconsciente amplia extraordinariamente o que nele se deposita assim em introspecção você vai descobrir que o seu bem está impregnado e exala a fragrância de Deus vai descobrir que o amor de Deus dissolveu completamente tudo o que é negativo em sua mente subconsciente e é tão livre quanto o vento bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida ao continuar a meditar e absorver essas grandes verdades do salmo 23 você descobrirá que todas as coisas estão trabalhando juntas em seu favor o amor divino segue a sua frente tornando feliz e alegre o seu caminho a harmonia paz e alegria do Senhor fluem em sua vida e você descobre-se a expressar seus talentos no mais alto nível possível descobrirá que se torna o que contempla ao meditar sobre as verdades de Deus descobrirá que todos os seus caminhos são de prazer e todas as trilhas de paz habitarei na casa do Senhor para todos sempre você é o templo do Deus vivo Deus habita em você caminha e fala em você você habita na casa que é a sua própria mente quando regularmente sistematicamente lembra a si mesmo muitas vezes por dia que Deus é o seu guia e conselheiro e que você está sendo constantemente inspirado do Altíssimo você encara Deus como seu pai sua fonte de abastecimento sabendo que não lhe faltará qualquer coisa boa porque ele o ama e vela por você eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão os povos de Deus e Deus mesmo estará com eles Apocalipse 21 3 você não está preso à presença divina e está em casa com Deus ele lhe proporciona repouso e segurança você está relaxado e à vontade completamente livre do medo pois Deus está onde você está você habita com Deus para sempre está numa jornada pela escada celestial que não tem fim em todas as noites de sua vida vá dormir com o louvor de Deus para sempre em seus lábios capítulo 13 qual é o seu problema a bíblia diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus salmos 46 10 como é maravilhosa a libertação que surge em sua mente quando sussurra essas palavras para si mesmo no silêncio de sua alma é extraordinário como você se liberta da pressão ansiedade e tensão quando mergulha na sabedoria beleza e verdade da seguinte grande verdade ficai parados e veja a salvação que o Senhor vos dará 2 crônicas 20 17 o que a mim concerne o Senhor levará a bom termo salmos 138 8 quando você satura sua mente com essas verdades haverá uma reação pronta da inteligência infinita que habita em você que caminha e fala com você ele disse que havia tentado tudo um homem que morava em Laguna Rios tinha um problema legal difícil que se prolongava por 5 anos tentou resolvê-lo fazia uma prece a respeito e afirmava todas as noites deixe o Deus assumir contudo tinha o hábito de negar sua prece durante o dia porque continuava a se atormentar com a situação a pronto de declarar constantemente por quanto tempo mais Senhor por quanto tempo mais em nossa conversa ele citou uma frase da Bíblia bastante conhecida no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo João 16 33 ele estava convencido de que por algum motivo estava sendo punido já que a ação legal em que se encontrava envolvido baseava-se em falsas alegações e numa teia de mentiras dos parentes que o processavam por causa de um testamento em outras palavras os queixosos eram gananciosos e queriam algo em troca de nada seguindo seguindo meu conselho ele chegou a um acordo interior e ao invés de se angustiar e atormentar durante o dia frequentemente afirmava deixe o que Deus assuma Deus está em ação o que representa paz e harmonia era uma técnica de substituição sempre que os pensamentos negativos surgiam em sua mente ele imediatamente o suprimia com as afirmações mencionadas depois de vários dias esses pensamentos negativos perderam todo e qualquer impulso e ele sentiu uma profunda paz interior deixou de conceder aos parentes qualquer poder de afetá-lo ou privá-lo do seu bem era mesmo um poder que os parentes jamais haviam possuído a não ser na mente dele gradativamente foi crescendo em consciência e compreensão espiritual impregnando-se com a convicção de que sua consciência era a única causa de suas experiências e condições na vida por consciência ele estava se referindo a soma total das aceitações conscientes e subconscientes assim como as crenças foi o que o doutor Phineas Kimby disse em 1849 o homem é a crença manifesta ele persistiu nessa atitude mental e chegou o momento em que seu advogado informou que o procurador dos parentes aconselhara-os a desistirem da ação já que não tinham qualquer possibilidade de vencer era uma resposta à prece dele mude seus pensamentos e mantenha-os mudados lembre-se de que a única pessoa a mudar é você mesmo mude sua atitude seu ponto de vista deixe de tentar mudar o mundo o homem anteriormente mencionado compreendeu que era o seu pensamento em relação ao processo e aos parentes envolvidos que realmente o irritava não as outras pessoas e suas ações sofria de seu próprio julgamento e reações diante das mentiras deles quando deixou de conceder-lhes o poder de afetá-lo foi capaz de dar toda a sua devoção à presença divina interior que tudo sabe e tudo vê é essencial que você comece a despertar para o fato de que deve deixar de culpar os outros por suas confusões doenças ou sofrimentos além disso trate de se livrar da crença absurda e supersticiosa de que os outros estão bloqueando seu sucesso sua fé em Deus e em todas as coisas boas é a sua fortuna com isso estará assegurando o pleno sucesso em todos os seus empreendimentos deixe de culpar pai e mãe conversando com um paquistanês que cursou uma universidade americana ele declarou que não conseguia progredir e não era promovido aos escalões superiores do mundo científico porque seu pai constantemente lhe dizia que era um fracasso um estúpido um obtuso que jamais poderia ser alguém na vida o pai realmente o humilhava e lhe dissera todas essas coisas mas ele começou a compreender o meio em que fora criado e os costumes da época além do fato de que o pai era meio ignorante e obviamente não dissera tais coisas intencionalmente recordando o passado ressaltei que talvez o pai pensasse a sua maneira que as censuras iriam estimulá-lo e fazer com que se esforçasse e progredisse tornando-se um estudante cada vez melhor ele começou a compreender que estava usando erradamente e orientando mal os seus poderes mentais e que era o único responsável por seus pensamentos e imagens habituais assim começou a preencher sua mente com as verdades eternas sabendo que na medida em que saturasse a mente subconsciente com as grandes verdades de Deus iria erradicar inteiramente os padrões negativos por sugestão minha repetia regularmente várias vezes por dia a seguinte declaração a inteligência infinita está me guiando a lei e ordem divinas governam minha vida o amor divino enche minha alma e irradio amor paz e boa vontade para meus pais e todos os que me cercam perdoa mim mesmo por ter acalentado pensamentos ressentidos e destrutivos mas suplantos prontamente com pensamentos de harmonia paz ação certa e boa vontade sou filho de Deus e Deus é meu chefe guia conselheiro e pagador maravilhas estão ocorrendo em minha vida essa técnica de prece e uma nova atitude estão agora transformando inteiramente a vida dele a maturidade espiritual consiste em conhecer as leis da mente e aplicar o poder criativo construtivamente não faz a menor diferença o que aconteceu no passado você pode mudá-lo agora e tornar-se responsável por seus próprios pensamentos e ações esse paquistanês descobriu que somente ele estava impedindo seu progresso não pai tios tias avós ou quaisquer outras pessoas era negligência e apatia da parte dele o princípio criativo estava nele mas não usava de maneira apropriada o princípio da mente não tem tempo nem espaço não faz a menor diferença o que aconteceu no passado você pode mudar tudo agora não não dê importância uma mulher que é secretária executiva ficou muito transtornada porque sentiu-se humilhada por outra mulher de seu escritório que apresentou-a a um visitante como arquivista expliquei que a outra não tinha o menor poder de rebaixá-la ou promovê-la tudo que ela pudesse dizer ou fazer não tinha o poder de incomodá-la por menor que fosse a perturbação fora causada pelo movimento de sua própria mente em outras palavras por seus pensamentos a respeito sendo espiritualmente amadurecida ela devia dizer a si mesma e como adulta devia responder sorridente fui arquivista mas acabei sendo promovida e agora sou secretária executiva espiritualmente podia dizer a si mesma sou uma filha do infinito e uma criança da eternidade é isso o que realmente sou ela aprendeu a encarar as pessoas objetivamente e não emocionalmente aprendeu a deixar que os outros sejam o que são e nunca transferir o poder em si mesma para outra pessoa essa jovem aprendeu a zelar por seus direitos prerrogativas e privilégios é agora respeitada por todos é fácil corrigir uma apresentação errada sem rancor nem amargura mas é errado se sentir um capacho ou um verme se você sente que é um verme todo mundo vai pisá-lo se a outra mulher tinha ciúme daquela jovem o problema era dela não se deve dar importância aos outros mental e espiritualmente aprenda a rir de si mesmo pelo menos seis vezes por dia você é o mestre também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra Gênesis 1 26 isso significa que você é o mestre e não o escravo tem domínio e deve aceitá-lo e reivindicá-lo deixe de transferir o poder em si mesmo para as coisas exteriores depois de uma preleção que fiz num domingo no teatro Saddleback em Eutoro um homem disse-me que era terrivelmente alérgico a rosas e que lhe afetavam os olhos nariz e garganta provocando inflamações na mucosa causando efusões lacrimais e uma profunda aflição perguntei se nascera com essa peculiar reação às rosas ao que ele me respondeu não pelo que posso calcular começou a acontecer há cerca de cinco anos ele estava noivo de uma moça que sempre usava rosas vermelhas mas ela lhe fora infiel a partir desse momento passar a identificar subconscientemente as rosas vermelhas com a moça contra a qual ainda se sentia ressentido a rosa é ideia de Deus Deus a fez e considerou que sua criação era boa a rosa é símbolo de beleza ordem simetria e proporção é feita da mesma substância que nossa corrente sanguínea expliquei ao homem que ele devia deixar de conferir poder a rosas pólen capim ou qualquer outra coisa a rosa não tem qualquer poder ele aprendeu a perdoar a antiga noiva entregando-a a Deus e desejando sinceramente que tivesse todas as bençãos da vida tendo feito isso ele é agora capaz de encontrar a ex-noiva na mente sem sentir qualquer reação e pode agora cheirar rosas admirar sua beleza como criação de Deus e frequentemente usar uma na lapela ele declarou seu domínio a causa estava em sua própria mente e não na rosa a rosa é inofensiva e nunca disse a ninguém se me pegar ou cheirar vou deixá-lo com febre ele deixou de projetar qualidades e propriedades que a rosa não possuía o poder está sempre em você e não numa rosa ela disse Billy não quer aprender em conversa comigo uma mãe queixou-se que o filho Billy de oito anos não queria estudar e não demonstrava o menor interesse pela escola uma conversa com Billy revelou qual era o seu verdadeiro problema ele não gostava da professora que lhe dissera que era muito atrasado e que estava na hora de acordar e aprender alguma coisa Billy ficara ressentido com a professora e começara a reagir a sua maneira a mãe e o pai começaram a elogiar Billy dizendo que acreditavam nele que sabiam que iria brilhar nos estudos e um dia se tornaria um homem eminente a mãe teve uma conversa com a professora explicando diplomaticamente que se fizesse Billy saber que acreditava nele em sua capacidade de estudar e aprender o menino certamente reagiria rapidamente e foi o que aconteceu é um fato bem sabido que quando os pais ou professores acreditam na capacidade e inteligência de um menino ele vai progredir muito mais depressa nos estudos do que aconteceria se não houvesse qualquer demonstração de fé em sua possibilidade de ser fazer e ter diga sempre a seus filhos que acredita neles que Deus habita neles e que tem pela frente um futuro magnífico fique lhes repetindo essas verdades sabendo que está impregnando e condicionando suas mentes para grandeza e vitória eles irão inevitavelmente reagir de acordo sua crença e convicção serão transmitidas as mentes impressionáveis de seus filhos e todas as suas expectativas serão realizadas na ordem divina você está saudando a divindade em seus filhos cada vez que assim o faz está silenciosamente ressuscitando os atributos e potenciais do ser infinito em seus filhos eles irão corresponder a todas as suas convicções porque a sabedoria é justificada por suas obras Mateus 11 19 ele era o seu próprio problema conversei recentemente com um homem que me disse que costumava julgar as outras pessoas no escritório em que trabalhava em relação ao que faziam e diziam a maneira como se comportavam isso deixou perturbado e aporrecido costumava sentir-se angustiado e nervoso pela maneira como os outros viviam depois que começou a estudar a ciência divina no entanto compreendeu que estava projetando seus próprios pensamentos opiniões e convicções religiosas sobre os outros e que o problema estava nele próprio era a causa dos seus distúrbios do estômago isso acontecia porque achava difícil tolerar a maneira como os outros viviam e que contradizia as suas próprias crenças e condicionamentos ele disse que a luz do conhecimento o invadiu e que a partir desse instante ao invés de ficar ressentido pelo modo como os outros viviam e por suas crenças políticas e religiosas entregou-os ao infinito e permitiu que acreditassem no que bem lhes aprovesse deixou que tivessem seus hábitos peculiares anormais e anticonvencionais compreendeu que a única pessoa a mudar era ele próprio compreendeu também a causa de seus distúrbios estomacais e consequentemente não precisou mais tomar bicarbonato de sódio e barbitúricos em busca de alívio a mudança de atitude mudou tudo em sua vida ele disse algum dia ficarei bom a bíblia diz diga o fraco eu sou forte Joel 3 10 esse homem afirmava que era fraco nervoso não tinha boa saúde embora quisesse se livrar de todos esses males além disso estava declarando que ficaria livre dos males e dores em algum momento do futuro tais pensamentos estavam bloqueando seu bem e impedindo que alcançasse a cura a explicação é frequentemente a cura falei que ao se dizer eu sou está se anunciando a primeira pessoa no tempo presente não há futuro assim não diga nunca algum dia ficarei curado a presença infinita curadora está em você nada tem a ver com tempo ou espaço dê graças dê graças pelo fato da cura estar ocorrendo agora sua própria consciência é a porta para toda e qualquer manifestação portanto deve afirmar que é agora o que deseja ser e gradativamente irá afirmando o equivalente mental a vontade do infinito foi expressa na bíblia da seguinte forma ela respondeu está tudo bem 2 reis 4 26 não é vou ficar bom quando você diz ficarei bom algum dia o que está na verdade dizendo é outra coisa estou doente você se torna tudo aquilo que atribui ao eu sou tome cuidado portanto com o que acrescentar a eu sou por sugestão minha esse homem começou a dizer para si mesmo eu sou todo saúde Deus é minha saúde sabia o que estava fazendo e porque o estava fazendo os resultados eram inevitáveis recuperou a saúde e a vitalidade em duas semanas através do espírito santo dentro dele você deve compreender que a vontade de Deus é o reconhecimento de que é e não do que será paz é alegria é harmonia é integridade é ação certa é sabedoria é Deus é o eterno agora sem tempo nem espaço afirme o seu bem agora sinta a sua realidade e declare categoricamente isso será feito agora a vontade do infinito é a natureza do infinito e todas as qualidades atributos e potenciais de Deus estão em você agora quando o seu desejo de harmonia saúde paz alegria ou abundância torna-se uma convicção no subconsciente então é vontade de Deus e não mais o desejo ou opção do homem você sabe perfeitamente que sua opção intenção ou desejo deve ser sentido como verdadeiro isto é deve ser subjetivado ou gravado na mente subconsciente quando isso acontece sua vontade que representa o desejo ou opção fica gravada na mente mais profunda e assim será expressa na linguagem bíblica não é mais minha vontade e sim isso será feito sua convicção se consuma é a vontade de Deus sua prece é atendida é uma explicação muito simples de não se faça a minha vontade e sim a tua Lucas 22 42 ela tinha medo de cachorros uma jovem contou-me que antes de aceitar qualquer convite para visitar alguém tentava primeiro descobrir se não havia um cachorro na casa é que tinha pavor e ódio de cachorros conversando com ela foi fácil descobrir o que desencadeara essa reação emocional contra os cachorros quando tinha quatro anos fora mordida por um cachorro com que estava brincando a memória subconsciente da experiência traumática era a causa do seu pavor o amor expulsa o medo por sugestão minha ela praticou a arte de usar a imaginação de uma maneira construtiva num determinado momento do dia fechava os olhos imaginava um cachorro à sua frente e com mãos imaginárias o afagava afetuosamente regozijando-se mentalmente pela reação do cachorro imaginava-se dando comida e leite ao cachorro sentia a naturalidade e realidade da cena ficou livre do pavor de cachorros em cerca de uma semana recorreu além da mente e descobriu que tudo o que dramatizava subjetivamente penetrava na mente subconsciente sentiu-se compelida a amar os cachorros o amor expulsa o medo e é uma reação emocional do seu ideal assim você se torna fascinado absorvido e intensamente interessado em alcançar um determinado objetivo na vida em seu ato imaginário a jovem também refletiu o amor de um cachorro por seu dono como o animal é frequentemente capaz de sacrificar a própria vida pelo dono refletiu e meditou sobre a fidelidade dos cachorros como os que costumam salvar crianças e homens perdidos nas avalanches alpinas tudo isso era uma meditação construtiva desenvolvendo em sua mente o amor pelos cães na tranquilidade e na confiança está a vossa força Isaías 30 15 hoje e quase todos os dias estamos lendo notícias e presságios de Armageddon o fim do mundo fomes revoluções e sugestões de como combater o câncer tuberculose e poluição pouco ou quase nada se fala a respeito da poluição da mente assim por dentro assim por fora devemos limpar primeiro por dentro além disso aquilo contra o qual lutamos na mente é ampliado e na verdade estamos nos reinfectando com mais e mais negativismo o homem pode continuar a lutar e destruir as favelas mas tem esquecido de que deve primeiro limpar as favelas na mente humana pois é lá que se encontra a infecção quando o cientista fica sereno e quieto pensando no antídoto a resposta lhe ocorre prontamente nesse estado mental relaxado passivo e receptivo não obtém qualquer resposta se ficar excitado e nervoso em relação a qualquer problema porque sabe que tal atitude é uma derrota por si mesma e agrava ainda mais a situação a mente serena consegue as coisas homens e mulheres que estão fervendo por dentro cheios de raiva contra o sistema e o que está errado no mundo não vão resolver os problemas ou curar os males sociais apesar de todo o seu ativismo slogans e explosões de ira e hostilidade suas emoções são autodestrutivas e levam ao fracasso e desapontamento se um presidente tenciona liderar e realizar coisas é necessário que se torne sereno e pense na sabedoria e poder de Deus a fim de guiá-lo e orientá-lo se você é o presidente de uma companhia ou está presidindo uma reunião de associação de pais e professores se está sereno por dentro e em comunhão com a presença infinita interior será capaz de transmitir confiança tranquilidade e paz para todos os que o cercam lembre-se tudo aquilo que o deixa nervoso e que contesta em sua mente está impregnando o subconsciente e absorvendo todo o negativismo chegue a uma decisão em sua mente pense serenamente na solução na saída compreenda o processo aprenda e saiba que se tornará precisamente o que pensa tenha certeza de que não deseja tornar-se a imagem e semelhança da coisa que está combatendo mentalmente uma mulher comentou que tinha um medo terrível do câncer perguntei se já tinha alguma coisa ela respondeu que não sugeri que soltasse a ideia e a deixasse ir embora devia pensar na saúde perfeição e beleza dele a prece mencionada anteriormente eu sou toda saúde Deus é minha saúde ela acabou com o pensamento vicioso suplantando com a verdade real a respeito de seu eu verdadeiro que é Deus muitas vezes durante o dia aquiete sua mente pense em Deus no amor de Deus afirme paz harmonia liberdade alegria poder saúde e força seu mundo irá se transformar magicamente a imagem e semelhança dos seus pensamentos a mente fechada não se pode acrescentar coisa alguma a uma garrafa ou copo que já esteja cheio um paraquedas de nada adianta a não ser que se abra sua mente deve estar aberta e receptiva a novas ideias as verdades eternas da vida a mente inflexível pensa que possui toda a verdade que possui uma teologia consumada uma revelação especial que não tem mais nada a aprender uma pessoa sim está num estado lamentável você está na presença do infinito e sempre pode absorver mais sabedoria luz e compreensão todos os dias você está num reservatório inesgotável de riquezas infinitas nunca em toda a eternidade poderá esgotar todas as glórias e sabedoria do infinito a lenda antiga explica bem há milhões de anos os deuses reuniram-se para um conclave espiritual no monte olimpo o objetivo da reunião era determinar se se devia confiar a verdade aos mortais comuns a fim de que pudessem ser encorajados e estimulados a moldar suas vidas a imagem e semelhança dos deuses o divino conclave chegou a uma augusta decisão e determinou que a joia da verdade fosse dada ao homem um dos deuses mais jovens suplicou aos mais velhos que lhe dessem a oportunidade de ir à terra para poder entregar a joia preciosa à humanidade ganhando assim as bênçãos dos deuses mais velhos foi-lhe concedida a permissão e ele sentiu-se transbordando de alegria por essa oportunidade sem precedentes contudo no momento em que estava prestes a pisar na terra tropeçou e caiu a joia da verdade bateu no solo e espatifou-se em mil pedaços os deuses do monte olimpo ficaram perturbados e o deus mais jovem sentiu-se envergonhado e desapontado pode-se perceber facilmente o propósito dessa lenda que ressalta o fato da queda do jovem deus ter causado muitos problemas para sempre depois os homens encontraram partículas da joia e cada um imaginou que era o único que havia descoberto a verdade deus é a verdade e deus habita em todos os homens no mundo inteiro há apenas uma verdade uma lei uma vida uma substância e um pai de todos nosso pai o princípio vital que é nosso progenitor comum a verdade é una e indivisível quando diz eu sou está proclamando a presença e poder de deus em você essa é a realidade de cada pessoa deus não faz acepção de pessoas atos 10 34 quando você lhe dá um nome não pode encontrá-lo e quando o encontra não lhe pode dar um nome capítulo 14 a casa assombrada estava em sua mente tivesse recentemente uma conversa das mais interessantes com um homem que afirmava que a sua casa de campo era assombrada quase não ia mais para lá as persianas estavam baixadas e as janelas e as janelas e as janelas gradeadas ele comentou que os lindos tapetes persas estavam sendo comidos pelas traças e outros insetos ressaltou que não acredita em fantasmas mas apesar mas apesar de todos os gracejos a respeito na verdade tem medo de passar a noite em sua casa de campo isso serve para mostrar que todo mundo acredita em alguma coisa quer seja uma religião ou um falso deus muitos ateus declaram categoricamente não acredito em deus o que não os impede de admitir algum outro soberano de suas mentes cada pensamento dominante em sua mente que você aceita e acredita ser verdadeiro é um soberano na inglaterra e em muitas partes da américa apareceram de vez em quando histórias sobre casas assombradas barulhos estranhos fantasmas andando de um lado para outro luzes se acendendo e apagando móveis sendo arrastados janelas sendo abertas rajadas de vento gelado e outros acontecimentos fantásticos esse homem comprara a casa de campo alguns anos antes no início passara ali muitos fins de semana felizes depois de alguns meses no entanto os vizinhos contaram-lhe um rumor sobre uma grande tragédia que teria ocorrido na casa os antigos proprietários que lhe haviam vendido a casa nunca haviam mencionado o fato outras pessoas foram ampliando a história e a informação ou palpite de cada um valia tanto quanto os demais logo depois dessas conversas estranhos acontecimentos começaram subitamente a ocorrer na casa fazendo-o acreditar que era assombrada por entidades malignas e espíritos presos à terra houve palavras que lhe foram dirigidas e que ele não sabia o que realmente significavam os fantasmas aparecem quando a luz na mente não está muito clara os fantasmas que ele encontrava eram criaturas dos seus próprios temores e ignorância que é a escuridão da mente a cura muitas vezes a explicação é a cura ressaltei que ele era na verdade uma vítima de sugestões negativas porque não tiver quaisquer problemas durante cerca de dois meses no momento em que aceitar as sugestões negativas dos vizinhos no entanto o subconsciente dramatizar os temores e superdições todas as coisas que referem ou fazem mal amam a escuridão e odeiam a luz a cura era levantar as persianas de sua mente e deixar entrar a luz do sol do amor divino todas as coisas da escuridão caminham a noite muitas pessoas informam terem visto ou imaginado que viram fantasmas e espectros ao passarem por um cemitério à noite tem ilusões da mente decorrentes do medo e falsas crenças isso acontece frequentemente ao crepúsculo quando a luz está se desvanecendo e as sombras caem um homem que andava à noite pela rua perto de sua casa imaginou ter visto um homem montado num cavalo preto apontando um rifle em sua direção ficou imóvel paralisado pelo medo completamente atordoado quando a esposa que estava esperando a sua chegada abriu a porta da casa a luz que saía lá de dentro revelou que os galhos de uma árvore assumiu um formato estranho parecendo a mente dele o de um homem a cavalo armado com um rifle foi isso que o crepúsculo fez a esse homem para citar um só exemplo o homem a quem me referi inicialmente ficou imaginando porque as mesas se moviam quando aparecia em sua casa de campo porque as luzes apagavam e acendiam tudo isso era o trabalho de sua própria mente subconsciente a mente dele era uma casa assombrada baseada na aceitação de sugestões negativas dele a seguinte prescrição religiosa que ele deveria repetir em voz alta várias vezes por dia especialmente à noite minha casa é conhecida na mente divina a paz de Deus enche e satura o ambiente de minha casa o amor divino entra pela porta o amor divino sai pela porta minha vida é a vida de Deus e a paz de Deus enche minha mente e coração minha fé está em Deus e todas as coisas são boas Deus vela por mim estou imerso no sagrado círculo do amor de Deus o amor divino me cerca e me envolve tenho uma vida encantada a luz de Deus brilha em mim e o amor de Deus satura o ambiente de minha casa a lei e ordem divinas sempre prevalecem essa prece anulou as sugestões negativas que lhe haviam sido feitas pelos vizinhos o homem logo compreendeu que os fantasmas que tanto temera haviam sido criados nas galerias escuras de sua própria mente conversando com muitas pessoas descobri que embora tivessem mudado seus corpos para outra cidade ou estado jamais haviam mudado suas mentes o que faz uma vasta diferença não eram capazes de compreender que não podiam fugir de suas próprias mentes haviam tido uma perda de amor uma morte ocorrera algum escândalo as envolvera viver no passado é fatal pois ofusca as esperanças e aspirações e rouba as pessoas da vitalidade e paz de espírito não são poucas as pessoas que não percebem que estão preservando os choques e recordações traumáticas na mente subconsciente verifiquei que muitas retornam e revivem essas recordações todas as noites tendo pesadelos e sonhos desagradáveis há esqueletos terríveis ocultos na mente que muitos vão procurar todas as noites tais pessoas devem aprender a se afastar do passado sem o menor senso de apego devem aprender a mudar seus pensamentos e mantê-los mudados o que você pensa a respeito de si mesmo o que você pensa a respeito do mundo das notícias será que as condições dominantes no mundo o deixam furioso se assim é instalou em sua mente um terrível soberano não faz a menor diferença que todos os homens que escrevem em jornais e apresentam os noticiários pelos diversos meios de comunicação estejam errados e você seja a única pessoa certa se o que eles dizem o deixa irritado e transtornado você instalou um péssimo governante em sua casa você está sempre vivendo em seu estado mental não está vivendo onde seu corpo se encontra na verdade está vivendo no estado de consciência que é a soma total de seus pensamentos sentimentos e convicções havia uma mulher em Laguna Hills que lamentava a perda da mãe todos os dias ela ia ao cemitério colocava flores na sepultura da mãe e chorava mas a mãe não estava naquele corpo enterrado no solo que gradativamente ia se decompondo e voltando a seus elementos primordiais toda tristeza melancolia e desespero estavam na mente da filha que experimentava um profundo sentimento de perda e pouco a pouco ia ficando cega ela obtinha uma mórbida pseudo satisfação em tudo isso estava se identificando com a interrupção limitação e término que infeccionavam sua mente estava sofrendo perda de saúde riqueza amor e praticamente tudo ou mais ia errado em sua vida porque estava com uma disposição para a perda ela aprendeu a mudar sua atitude depois de algum tempo compreendendo que a mãe estava a seu lado separada apenas pela frequência começou a rezar pela mãe regozijando-se pelo novo aniversário da mãe em Deus e irradiando amor paz alegria e boa vontade para ela cada vez que a mãe lhe surgia na mente ela afirmava mãe sua jornada é para a frente para cima e para Deus gradativamente ela foi recuperando a visão e toda sua vida foi transformada pela prece científica a prece muda a pessoa que reza ele tinha um complexo de mártir conversando com um homem em meu gabinete ele disse que era miseravelmente tratado pela companhia para qual trabalhava há 25 anos parecia adorar relatar e se entregar as ruminações mentais de como eram injustos e ingratos com ele recentemente quando a companhia se fundira com outra haviam-no deixado sair sem qualquer explicação ele estava criando uma espécie de complexo de mártir e sua morbidez e ressentimento haviam se manifestado num caso agudo de pressão alta expliquei que ele colocara um verdadeiro gangster no comando de sua mente um governante tirânico que estava semeando a confusão em sua saúde e finanças uma jornada na mente expliquei também que ele estava sempre viajando em sua mente e que qualquer ideia dominante a governar a mente fica gravada no subconsciente e volta como experiência e eventos é a seguinte a técnica que ele decidiu usar largo completamente a organização e a todos entrego a Deus desejando-lhes o bem o espírito infinito abre uma nova porta de expressão para mim num caminho maravilhoso estou agora utilizando meus talentos e experiências de uma maneira maravilhosa sei que tudo que aceito e creio na mente haverá de se consumar estou empreendendo uma jornada mental do desejo a realização essa nova ideia que eu agora possuo cresce interiormente e emerge como manifestação essa ideia dominante que agora o governa também dominava os seus pensamentos ideias e emoções menores tornou-se seu soberano e governante na medida em que continuou a afirmar essas verdades conseguiu saturar o subconsciente e subitamente se abriu uma nova porta para um emprego no exterior com uma remuneração muito maior do que ele jamais esperava religião e ciência sua religião deve ser acompanhada pela ciência religião e ciência são dois arcos de um círculo unindo-se e completando o círculo a religião deve ser científica e a ciência deve ser religiosa para que haja um verdadeiro encontro a mente do homem torna-se uma espécie de casa assombrada quando ele habita em antigos pesares tragédias acontecimentos traumáticos e outras experiências infelizes quando o homem aprende que há leis da mente que induzem uma reação do espírito infinito se devidamente operadas quando está absolutamente convencido disso vai experimentar a alegria da prece atendida ele ouvia vozes fantasmagóricas guinchando um homem que por muitos anos odiara a esposa passou a experimentar um sentimento de culpa depois que ela morreu de câncer pela maneira miserável como a tratara temia ser punido por isso e sentia um remorso profundo contou-me que ouvia à noite ruídos estranhos guinchos fantasmagóricos de vozes sobrenaturais passos na escada via o que julgava serem fantasmas desfilando por seu quarto ouvia o estalar das tábuas do assoalho e o arrastar de correntes afirmou que mãos invisíveis agarravam-no à noite e tinha arranhões para prová-lo tais experiências ocorriam entre a meia-noite e três horas da madrugada o médico receitara tranquilizantes mas de nada adiantavam tive várias sessões com esse homem e logo ficou evidente que ele andara mexendo com um tabuleiro ouija comparecendo a encontros e acreditando em todas as espécies de entidades maléficas ele tinha um tremendo sentimento de remorso e estava nas garras de uma depressão profunda tudo causado pelo sentimento de culpa expliquei-lhe que não existem fantasmas doentes espíritos guinchos fantasmagóricos ou ruídos anormais numa casa mente de meditação sobre as verdades de Deus esses esses fenômenos não ocorrem na mente que está cheia com a luz do sol da verdade de Deus e do amor de Deus o profundo sentimento de culpa o medo da punição e a crença em entidades maléficas é que levavam seu subconsciente a dramatizar e produzir todas aquelas experiências a compreensão lhe dá força e pode ser chamada o sol que dissipam nevoeiro e confusão na mente abra as cortinas e deixe entrar a luz do sol você tem paz quando se torna consciente de sua força espiritual essa é a paz que não conhece inimigos lá fora porque não conhece nenhum inimigo dentro esse homem decidiu liberar a esposa e dar beleza às cinzas noite e dia afirmava que o amor de Deus enchia a alma dela e que a paz de Deus reinava suprema em sua mente depois de uma semana ele estava em paz com a esposa e não mais se sentia culpado começou então a saturar sua mente com os salmos 91 e 23 várias vezes por dia particularmente a noite antes de dormir o poder curador de Deus foi liberado através dele na medida em que afirmava as grandes verdades dos salmos a paz preencheu sua mente e não mais ouviu barulhos entregou-se e a esposa a Deus quando a luz e o amor de Deus penetraram em sua alma toda a escuridão desapareceu por completo deixe a sabedoria governar entronize em sua mente a sabedoria que é a consciência da presença e poder de Deus fixando-se no conceito de paz força alegria e ação certa ocupe sua mente com essas verdades e vá experimentar harmonia e satisfação em sua casa mental e está aqui para manifestar retratar e dramatizar a natureza de Deus em ação humana aqui na carne Jó disse em minha carne verei a Deus Jó 19 26 ela dizia que um fantasma barulhento era o problema depois de uma longa conversa com uma mulher de São Francisco deduzi pelo que me falou que sua filha era o suposto fantasma ela fez uma experiência e mandou a filha para a casa da avó em Los Angeles na ausência de duas semanas não houve episódios de pratos sendo deslocados mesas viradas e quadros caindo das paredes luzes sendo desligadas ou janelas se abrindo a atividade de poltergeist é bem conhecida no mundo inteiro e é um fenômeno real da mente subconsciente nada tem a ver com fantasmas ou entidades maléficas a causa é bem conhecida e é simplesmente uma força psicocinética latente na mente mais profunda manifestando-se frequentemente em momentos de tensão ou na puberdade ao conversar com a filha da mulher a que me referi uma menina de 12 anos levada a meu gabinete pela avó descobri que era terrivelmente ressentida contra a mãe achava que a mãe preferia o irmão a ela chegar a mesmo a lhe dizer perguntar a mãe no início de sua menstruação o que aquilo significava a mãe dissera que era a idade suja para as meninas assim a menina estava se desforrando da mãe com a atividade de poltergeist os fenômenos paranormais são manifestações do poder da mente subconsciente que ela usara negativamente há apenas um poder e podemos usá-lo construtivamente ou negativamente expliquei a situação para a mãe e a avó a mãe agora demonstra amor e atenção à filha e assegura-lhe que é querida amada e apreciada pela mãe dizendo frequentemente Deus ama minha mãe eu a amo e ela me ama ela transformou essa prece numa espécie de canção entoando-a muitas vezes por dia em voz alta e silenciosamente a resposta para todos os problemas de relações humanas é exaltar Deus um no outro não se pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo a resposta é pensar em Deus e no amor de Deus o tempo deixava-o resfriado um homem disse-me que quando estava em algum interior aquecido e saía para o ar da noite sempre começava a espirrar sentia calafrios punha-se a tossir culpava o tempo por isso a tosse e os calafrios de que sofria pareciam confirmar a sua convicção de que os constantes resfriados eram uma decorrência do ar da noite ele acrescentou que sempre tinha febre e usava gotas no nariz e aspirinas para ficar um pouco melhor expliquei-lhe que o ar da noite não deixava resfriado a atmosfera é inócua e não tem qualquer poder de deixar uma pessoa resfriada o resfriado era uma decorrência de sua convicção e não do ar quando ela saia de um aposento aquecido e se metia no ar frio da noite havia uma mudança de temperatura e a natureza prontamente procurava restaurar o equilíbrio o que resultava nos espirros era a maneira da natureza produzir o ajustamento necessário ela transformara o efeito em causa e acarretara em consequência o seu próprio sofrimento as leis cósmicas são providenciais e estão operando para o bem de todos esse homem havia interpretado erroneamente o espirro que era apenas um reflexo induzido pela mente subconsciente para ajustar a temperatura do corpo para cada ação há uma reação igual e correspondente isso é física e também metafísica muitas pessoas quando começam a tossir um pouco ficam temerosas de terem apanhado um resfriado e é justamente o que temem que acabam atraindo o excitamento emocional é a ação e um espirro ou tosse é a reação isso completa o círculo e não há qualquer outro resultado adicional se por ignorância ou medo acreditamos que o espirro ou tosse é um sinal de um tremendo resfriado a caminho a convicção irá acarretar a doença que receamos aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece Jó 3 25 Mude e afirme O que mais amo é o que me acontece Apaixone-se pela harmonia saúde paz abundância e as verdades de Deus O deserto de sua vida irá se regozijar e desabrochar como a rosa Capítulo 15 Tomando conhecimento da linguagem da Bíblia Os Dois Lados Disse que há dois lados para cada questão mas apenas um lado certo Você deve aprender qual é o lado certo a fim de conhecer a verdade Emerson disse em seu ensaio sobre compensação pois um inevitável dualismo divide toda a natureza de tal forma que toda coisa é uma metade e sugere outra coisa para torná-la inteira como espírito e matéria homem e mulher subjetivo e objetivo dentro e fora superior e inferior movimento e repouso sim e não a luz e escuridão fluxo e refluxo dentro e fora amargo e doce A escuridão A escuridão é a ausência de luz Há calor e há frio mas do ponto de vista da verdade absoluta não existe o frio Todos os opostos se conciliam no absoluto Há saúde e há doença mas no absoluto tudo é saúde beleza e perfeição O valor positivo é luz saúde e amor Os opostos são representados em nossas experiências a fim de que possamos aprender o significado dos positivos Sem o oposto ou negativo para ressaltar o positivo não seríamos conscientes deste em seu verdadeiro significado As pessoas de vez em quando perguntam Por que Deus nos criou? Para que pudéssemos errar? Para que cometêssemos equívocos? Para que ficássemos doentes? Por que o bem e o mal? Por que a dor e a doença? A resposta é que foi mencionado antes Conhecemos as coisas por contraste por comparações Como poderíamos saber o que era alegria se não nos escorresse pelo rosto de vez em quando uma lágrima de pesar? Somos seres sensíveis e reconhecemos as cores por causa de suas diferentes vibrações de luz A diferenciação infinita é a lei da vida O verdadeiro conhecimento científico reconhece os opostos na vida O bem tem o seu oposto a fim de que possamos escolhê-lo e rejeitar o negativo Escolher e compreender o bem na vida é o que se costuma chamar de sabedoria A sabedoria é o certo e o que se forma com a verdade universal Podemos dizer que existem duas linguagens A Bíblia é escrita numa linguagem secreta de parábolas alegorias metáforas e expressões figurativas O mundo fala outra linguagem No entanto há milhões de pessoas que encaram a Bíblia literalmente As leis dos Estados Unidos são escritas em inglês Mas há uma constante controvérsia entre os juristas sobre o que significam O Supremo Tribunal dos Estados Unidos se divide quanto ao verdadeiro significado de parte da Constituição Embora esta seja escrita em inglês Os políticos da Califórnia costumam dizer que a maré está se virando contra ou a favor deles Não se trata de uma expressão que deva ser encarada literalmente Embora eu suponha que alguns acreditem que possa mesmo acontecer assim Há duas linguagens na Bíblia e isso provoca confusões e interpretações equivocadas intermináveis Você deve compreender o significado dos símbolos a fim de compreender a Bíblia Paulo fala de Cristo em vós a esperança de glória A declaração se refere à presença de Deus em cada pessoa Quando você começa a usar esse poder passa a ter uma nova compreensão de si mesmo Cristo é como se chama a sabedoria que Jesus encontrou e que lhe permitiu fazer grandes coisas esse conhecimento é o que produz saúde e felicidade Quando você sabe que pensamentos são coisas e tudo que pensa e sente ser verdade manifesta-se em sua vida quando sabe que tudo o que imagina acaba acontecendo então possui uma parte da sabedoria chamada Cristo O Cristo em você significa simplesmente a prática da presença de Deus Não tem nada a ver com a personalidade A presença de Deus não é parcial com as pessoas O homem comum nada sabe sobre essa presença divina dentro de si e acredita que é afetado e influenciado pelos fatores externos sem o seu consentimento É essa atitude chamada o filho da perdição na Bíblia o que significa um senso de perda e limitação O conhecimento é o que um homem conhece e o que ele em geral conhece não é infelizmente a divindade interior Deus é um sinônimo para o bem e a contemplação de todas as coisas boas inevitavelmente traz saúde e felicidade Pergunte a si mesmo se o que você teme é real ou ilusório Quando reivindica a ação certa beleza amor paz e inspiração e harmonia divinas quando essas verdades poderes e qualidades de Deus estão operando em sua vida então tem o que se chama de Cristo em você a esperança da glória Alguém me perguntou um dia desses o que Paulo estava querendo dizer ao falar em o dia de Cristo 2 Tessalonicenses 2 2 Paulo não está falando de um milênio em que todos os homens serão súbita e milagrosamente transformados pela luz do Altíssimo a iluminação não ocorre dessa maneira surge aos indivíduos através da meditação prece e visão mística ninguém pode dá-la a ninguém não é algo que lhe possa ser transmitido afora sua participação mental a atenção total às verdades eternas da vida deve haver como diz Paulo uma apostasia primeiro o que significa o afastamento e erradicação de todas as falsas crenças e conceitos errôneos antes que a presença de Deus seja sentida no coração enquanto você continuar convencido de poderes fora de si que condicionam sua vida estará dominado pelas crenças e conhecimentos do mundo se você quer conhecimento e sabedoria chamados de Cristo na Bíblia deve renunciar às falsas crenças religiosas e à propaganda do mundo aceitando o dom da verdade em seu coração agora Paulo diz sem que primeiro venha a apostasia 2 Tessalonicenses 2 3 isso significa que no momento em que as teorias populares e as crenças dogmáticas do conhecimento do mundo são revelados à sua mente pelo que realmente são ladrões e salteadores de sua felicidade então lhe terá chegado o dia de Cristo ou o despertar da verdade é inútil e absurdo dizer que acredita em Deus e ao mesmo tempo acredita num poder que se opõe à ação de Deus não deve haver compromisso equívoco ou vacilação nesse ponto os fatores externos não constituem causa acreditar que os outros possam frustrar sua felicidade ou aceitar o fato de que está com uma doença incurável é alimentar uma convicção de que existe um ladrão e salteador despojando-o de sua saúde e felicidade a crença comum para o homem comum parece certo acreditar que as coisas externas podem causar doenças assim como podem também curar dessa maneira ele desenvolveu a ideia de que contrai uma doença sem compreender que a doença é um distúrbio emocional que se manifesta na carne tenho me referido frequentemente a mente subconsciente que registra fielmente todas as suas emoções seu corpo é o disco de plástico no qual está gravado o resultado o corpo não tem qualquer poder por si mesmo mas reproduz fielmente tudo o que nele se grava qualquer coisa em que você acredita fica indelevelmente escrita na mente subconsciente e aparece em seu corpo e na sua vida tudo isso é parte da sabedoria chamada Cristo há uma ciência da mente que distingue entre a verdade e o erro quando você chega a uma decisão inequívoca em sua mente de que só existe um poder maravilhas irão ocorrer em sua vida a serpente a serpente na bíblia representa os cinco sentidos e o julgamento com base nas aparências a semente da serpente é o medo e o falso conhecimento a serpente se insinua rápida e silenciosamente antes que você perceba a sua presença na selva ela já está dando o bote as sugestões e falsas crenças da mente do mundo deixam o seu ferrão na mente indisciplinada e acarretam todos os problemas a resposta para todos os problemas a resposta para todos os problemas do mundo está na seguinte recomendação da bíblia confia no senhor com todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas provérbios 3 5 6 capítulo 16 muitas respostas para muitas perguntas espírito e matéria são uma única coisa e a ciência moderna fala hoje apenas da interconversibilidade de energia e matéria a matéria é um termo usado pela ciência para designar o espírito ou deus muitas pessoas negam atualmente a existência de deus ou espírito vivo todo poderoso na costa ocidental dos estados unidos existem até mesmo grupos que negam a matéria estamos vivendo num mundo subjetivo e num mundo objetivo uma vareta tem duas extremidades o informe assume forma o visível torna-se visível os antigos diziam que deus torna-se homem ao crer em si mesmo como sendo homem todos nós somos manifestações do espírito infinito estamos aqui para descobrir nossa divindade paulo diz agora pois glorificai a deus no vosso corpo 1 coríntios 6 20 o espírito necessita de forma para se expressar seu corpo é um veículo permitindo-lhe expressar as maravilhas e glórias dentro de você devo ir a um acharam uma jovem sincera de uma universidade local e que é profundamente espiritual perguntou-me se julgava aconselhável uma viagem a índia e a entrada num acharam no hinduísmo um lugar em que as pessoas se encontram para receber instrução religiosa ou efetuar exercícios em comum a fim de escapar da confusão e turbulência que a envolvia pois havia conflitos demais na universidade consumo desenfreado de tóxicos todos os tipos de aberrações sexuais alguns professores de filosofia chegando mesmo a afirmar que não existia nenhum deus expliquei que já estivera em muitos acharãs na índia e falarem vários mas não achava necessária a sua ida à índia para encontrar deus pois deus habita dentro dela caminha e fala nela podia praticar a presença de deus em plena broadway na cidade de nova york ou no hollywood boulevard em los angeles assim como em sua própria casa na universidade em qualquer rua no mercado expliquei que a verdadeira sabedoria e o crescimento espiritual não consistem em fugir do lugar em que se encontra para alguma praia estrangeira ao contrário a missão e dever dela é viver onde está concluir seus estudos e aprender a contribuir para o mundo com seus talentos o mundo no qual ela estava vivendo era a mente de massa ela deve aprender a retirai-vos do meio deles separai-vos 2 coríntios 6 17 ela aprendeu a rezar cientificamente disciplinando seus pensamentos e irradiando amor e boa vontade para todos os colegas e professores dei-lhe um livro de meditações e sugeri que saturasse sua mente pela manhã e a noite com uma das 60 meditações nele apresentadas sabendo que na medida em que reconciliasse sua mente toda a sua perspectiva de vida iria mudar e foi o que aconteceu ela começou a pensar falar e agir do centro divino dentro de si não da estrutura imposta de medo ignorância e superstição convicções absurdas muitas pessoas tem convicções estranhas grotescas e absurdas sobre dinheiro bens e divertimentos terrenos você está aqui para ter recriação amor em sua vida uma plena expressão de seus talentos não há razão para que não deva ter uma casa maravilhosa as melhores roupas possíveis um carro espetacular e literalmente o melhor de tudo Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso deleite você não deve ser possuído pelas riquezas eternas como também não deve lhes dar uma importância indevida Deus possui tudo mas você tem o uso de todos os confortos da vida enquanto estiver neste plano sabe que Deus é a fonte de todas as coisas e recorre a fonte para todas as bênçãos porque sabe que sua segurança e felicidade não dependem de acumulações e bens externos mas sim da convicção da bondade de Deus e das riquezas de Deus na terra dos vivos jamais separe o espírito da matéria está vivendo em ambos os mundos e está aqui para levar uma vida equilibrada e harmoniosa encontramos algumas pessoas que não pensam condenando as coisas materiais dinheiro terras automóveis ouro e diamantes muitas se recusam a usar ouro considerando que isso é um pecado é claro que existem crime matéria sofrimento e injustiça no mundo mas isso é uma decorrência do pensamento destrutivo e negativo do homem Deus fez o mundo e todas as coisas no cosmos e proclamou que tudo era bom é uma tremenda estupidez chamar Deus de todo bom e dizer que o mundo é horrível isso cria um conflito na mente resultando em confusão e distúrbio mental o mundo é espírito manifestado sob formas incontáveis um homem perguntou-me outro dia o que Gandhi estava querendo dizer ao declarar renuncia ao mundo e volte em termos diferentes ao falar em mundo Gandhi não estava se referindo a pedras árvores lagos etc estava falando nessa declaração da mente de massa do pensamento obtuso dogmático confuso e irracional de 4 bilhões de pessoas neste mundo você renuncia e rejeita completamente as falsas crenças medos ignorância e superstições da mente de massa o grande mar psíquico no qual todos nós estamos imersos você renuncia quando começa a pensar certo sentir certo fazer certo agir certo rezar certo por prece estamos nos referindo a contemplação das verdades de Deus do ponto de vista mais elevado você se torna tudo o que contempla fixando-se nos atributos qualidades e poderes do infinito em você não mais está no mundo ou mente de massa está em sintonia com o infinito e está vivendo nos mais altos níveis de consciência permitindo-lhe encontrar a paz neste mundo em mutação rebelião contra impostos recebi recentemente uma carta pedindo-me que enviasse um donativo para um determinado grupo que achava ilegítimo pagar impostos o autor da carta citava a constituição dos estados unidos para apoiar seu argumento tudo isso é claro não passa de bobagem essa questão já foi formulada há dois mil anos é lícito pagar tributo a César Mateus 22 17 Jesus sabia qual era o motivo da pergunta porque podia ler a mente da pessoa que o interrogava naquele tempo o povo estava sob o domínio romano irritava-se ressentia-se e odiava os coletores de impostos contudo era forçado a pagar tributos a César e atender as exigências de César estamos aqui para nos expressar vestir-nos alimentar-nos lavar-nos e contribuir com os nossos talentos para o mundo todos somos interdependentes o médico o carpinteiro o bombeiro o farmacêutico o advogado o fazendeiro o professor e o engenheiro são todos necessários além disso temos de contribuir com impostos para sustentar os governos local estadual e federal o governo não tem dinheiro a não ser o que extrai do povo as autoridades podem não usá-lo sabiamente não obstante numa sociedade ordenada todos nós devemos contribuir para César o mundo exige de você sua capacidade talentos faculdades e trabalho sua família exige proteção cuidados amorosos e todas as necessidades da vida você deve pagar tributo a César faça deste mundo um lugar melhor para se viver para si mesmo e para a sua posteridade a coisa mais importante no mundo é pôr Deus em primeiro lugar na sua vida Deus é a causa suprema o criador do mundo o progenitor de toda a humanidade e do cosmos inteiro todas as manhãs e a noite reserve algum tempo para uma visita a Deus seu eu superior comungue com essa presença e saiba que seu pensamento e sentimento controla seu destino imponha a lei e ordem divinas em sua vida e compreenda que o amor divino e a paz divina estão em todas as suas ações e em todas as experiências de sua vida afirme categoricamente a lei e harmonia divinas governam minha mente meu corpo e todos os meus empreendimentos maravilhas estão ocorrendo em minha vida manipulando o fardo quando você sente frustração e são aparentes as obstruções ao seu bem na vida então entregue a Deus as coisas que são de Deus o que significa rezar de acordo com os princípios universais reze da seguinte maneira pense na inteligência infinita sabedoria ilimitada harmonia absoluta e poder supremo em você e depois declare categoricamente a liberdade divina me pertence a paz divina me pertence e a uma solução harmoniosa divina ocorrendo agora esteja constantemente consciente de que o espírito infinito conhece o caminho e revela a solução assim em breve estará encontrando a resposta no seu mundo físico quando você sintoniza com o infinito seus pensamentos espirituais transformarão seu mundo físico e material e o redimirão da aflição carência e limitação trazendo beleza e ordem você serve a comunhão? desde o primeiro domingo de novembro de 1976 que venho falando no teatro Sedelbeck na Eutoro Road 23682 em Eutoro Califórnia recentemente uma mulher telefonou-me e perguntou se servíamos a Santa Comunhão muitas pessoas entendem a Santa Comunhão como hóstias e vinho consagrados coisas que são puramente simbólicas e representam seu pensamento e sentimento a ideia e a emoção o espírito e a forma o pão representa o pão da vida como pensamento de paz alegria amor boa vontade coragem fé e confiança sem isso você não pode viver nobremente neste mundo confuso o vinho representa a exultação do Espírito Santo em você isto é o espírito de bondade verdade e beleza movendo-se sobre as águas de sua mente e a emanação de boa vontade para todos o pão é a ideia divina em sua mente e o vinho significa que você anima vitaliza e emocionaliza a ideia a tal ponto que fica gravada na mente subconsciente e se torna manifesta em sua vida o pensamento e a coisa são uma só o espírito necessita de um corpo através do qual se expressa a vida divina e a substância divina são uma só coisa você não pode separar o espírito da forma o mundo inteiro é Deus tornado manifesto sob incontáveis formas tudo o que você vê saiu da mente do homem ou da mente de Deus que são realmente a mesma coisa pois só há uma única mente não devemos desprezar ou criticar as coisas materiais você é composto de espírito e matéria e deve demonstrar aquilo em que acredita deve portanto apresentar seus resultados pela comunhão diária com a presença divina em você na medida em que medita sobre as qualidades atributos e poderes do infinito sentirá o espírito de Deus movendo-se por você animando-o sustentando-o fortalecendo-o quando experimenta essa transfusão divina ocorrendo em você pode então descansar certo de que está partilhando a santa comunhão porque está comungando com a beleza amor e paz no silêncio de sua própria alma você deve demonstrar aquilo em que acredita lembre-se contudo que você é o que contempla contemple tudo que é verdadeiro excelente nobre divino isso é a santa comunhão a dignidade do trabalho por ocasião de uma conferência que pronunciei na igreja da unidade em New Orleans dirigida pela doutora Ruth Murphy e sua adorável filha tive a oportunidade de conversar com uma destacada empresária local ela me disse que tinha as maiores dificuldades em contratar homens para cortarem a grama limparem os estábulos etc além disso as criadas que trabalhavam em sua casa muito grande recusavam-se a realizar determinadas tarefas considerando-as por demais degradantes e humilhantes uma criada por exemplo recusava-se a lavar a roupa suja por isso ela contratara um chinês que sentia-se contente em fazer o trabalho e lavava a roupa com uma canção no coração o chinês se deliciava com o trabalho e apresentava as roupas impecáveis limpas para a inspeção dela nenhum trabalho é degradante estamos aqui para fazer todas as coisas pela glória de Deus quer seja lavar janelas enserar assoalhos ou limpar estábulos não existe o que se chama de trabalho serviu pois é o Espírito ou Deus que opera dentro e através dos corpos de todos os homens e mulheres no mundo inteiro um homem morto não pode enserar o chão ou limpar o banheiro pois o princípio vital deixou Deus está trabalhando em você e através de você não importa o que esteja fazendo você pode orientar erroneamente a energia divina em você ou pode usá-la construtivamente não importa qual seja sua missão na vida compreenda que é Deus em ação com isso você está querendo dizer que Deus está pensando falando e agindo através de você como resultado maravilhas irão ocorrer em sua vida a religião é a prática da presença aconselhei recentemente um homem que tinha uma ferida supurada na perna a qual desprendia um cheiro fétido encaminhei-o a um médico local que tem a reputação de rezar regularmente por seus pacientes expliquei a esse homem que Deus é o Espírito Santo dentro dele e que poderia limpá-lo curá-lo e restaurar toda a sua saúde e beleza de sua perna ele rezou também por seu médico compreendendo que ele estava sendo divinamente orientado a fazer a coisa certa a prece dele era bastante simples o Espírito Santo torna a moldar e formar todos os tecidos da minha perna devolvendo-lhe a beleza ordem e simetria assim em minha carne verei a perfeição de Deus manifesta o médico fez um curativo na perna dele e disse-lhe que continuasse a afirmar Deus está me curando agora o médico não torceu o nariz para o homem compreendendo que a presença infinita curadora poderia acionar os átomos de seu corpo restaurando a integridade e perfeição da perna em pouco tempo o homem teve uma cura extraordinária o médico não pensava que estava se rebaixando ao limpar o estábulo na mente desse homem ao remover o pus do ferimento a bíblia diz se eu não te lavar não tens parte comigo João 13 8 a referência é a Jesus lavando os pés de seus discípulos os pés significam compreensão e os discípulos são as faculdades de sua mente assim todo mundo tem a obrigação de abrir a mente e o coração para deixar entrar o poder curativo de limpeza do Espírito Santo onde quer que a doença carência e miséria estejam presentes não importa o quão repugnante possa ser a doença o Espírito Santo é capaz de restaurar curar e reintegrar os átomos do corpo no padrão de Deus de integridade e vitalidade essa é a prática da presença de Deus que é a verdadeira religião quando você dá a si mesmo uma transfusão de graça e amor de Deus está verdadeiramente partilhando da Santa Comunhão da mesma forma que um pedaço de pão que come é transformado em tecido músculo osso e sangue em seu corpo as meretrizes da Bíblia somos todos meretrizes quando coabitamos com o mal tal como ressentimento ódio ciúme e hostilidade em nossa mente essas emoções negativas geram uma prole maléfica acarretando todas as espécies de doenças e conflitos mentais numa recente preleção em Laguna Hills comentei que promoveram muitos casamentos para mulheres que haviam antes levado vidas desregradas tais mulheres acabaram transformando suas vidas casando com homens bons e atualmente tinham vidas honradas e maravilhosas algumas dessas mulheres perguntavam-me se não havia o risco de encontrarem antigos clientes os quais poderiam informar a seus maridos do passado que tinham vivido expliquei que na medida em que tivessem perdoado a si mesmas e estivessem levando agora vidas honradas deixando de se acusarem nenhum homem poderia acusá-las ou causar-lhes problemas mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou respondeu ela ninguém senhor então lhe disse Jesus nem eu tampouco te condeno vai e não peques mais João 8 10 11 elas compreenderam o significado dessa parte da bíblia sabendo que o passado está morto e que nada importa a não ser o momento presente um novo princípio e um novo fim a bíblia diz que Jesus ligou-se a meretrizes e publicamos vem o filho do homem comendo e bebendo e dizeis eis aí um glutão e bebedor de vinho amigo de publicanos e pecadores Lucas 7 34 a razão é óbvia a meretriz afundou nas profundezas da degradação é desprezada e proscrita pela sociedade mas frequentemente as pessoas assim são mais receptivas à verdade estão famintas e sedentas pelas eternas verdades da vida regozijam-se ao ouvirem que Deus jamais condena e que tudo o que precisam fazer é mudar seus pensamentos e mantê-los mudados conseguindo assim fazer com que o subconsciente reaja o passado é esquecido e não mais lembrado a prece superficial não será suficiente é indispensável uma verdadeira transformação interior na mente e coração a mulher experimentando um desejo intenso de tornar-se uma filha do infinito e uma criança da eternidade quando essa mudança interior ocorre sendo compulsiva além do subconsciente ela é compelida a levar uma vida nova destacando a lealdade amor honestidade e integridade para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei hebreus hebreus 12 os fariseus do mundo o fariseu está em toda parte é o tipo de pessoa que segue os rituais cerimônias liturgias e dogmas de sua igreja toma hóstia e um pouco de vinho e pensa que está comungando com Deus mas o pão continua a ser um pedaço de farinha de trigo e o vinho a essência destilada de uvas ele pensa estar partilhando essas coisas na santa comunhão pode seguir todas as regras e preceitos de sua igreja e sentir que pertence a igreja certa é geralmente orgulhoso e belo no exterior e pode ser convencionalmente bom mas a única coisa importante é a crença em seu coração a adoção superficial de alguma doutrina dogma ou credo não tem o menor significado as verdades eternas devem ser sentidas como genuínas em nossos corações as preces feitas devem estar impregnadas de espírito e vida e não serem meras declarações mecânicas nem compreensão ou amor no coração ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundice Mateus 23 27 nada é bom ou mal Shakespeare disse não há nada de bom ou mal o pensamento é que faz uma coisa ou outra o conceito de bom ou mal só existe em seu pensamento em relação a coisa processo condição planta ou flor muitas pessoas tocam em urtiga e não tem qualquer reação possuem um bom relacionamento com todas as plantas outras tem o pensamento de que a urtiga é perigosa mesmo quando se mantém a 3 ou 4 metros de distância sem tocá-la podem ter a reação de seu pensamento o subconsciente sabe que temem a urtiga e o que receiam sempre acaba acontecendo aquilo que temo me sobreveio e o que receio me acontece Jó 3 25 a mãe dizia que ela era uma pecadora há algumas semanas participei de um seminário na igreja da unidade em fênix dirigida pelo reverendo Blaine Mace um dos mais eminentes ministros do novo pensamento nos Estados Unidos uma mulher visitou-me no hotel queixando-se que a mãe a condenava porque jogava cartas dançava ia ao cinema bebia de vez em quando e comia carne a explicação muitas vezes é a cura a mãe estava falando do ponto de vista da ignorância medo e superstição sofrer uma lavagem cerebral de algum culto e estava projetando seus tabus e proibições na filha essa mulher ainda jovem estava com 30 anos não casara e tinha medo do sexo e dos homens estava cheia de conflitos sugeri que saísse e fizesse todas as coisas que lhe estavam sendo proibidas de fazer como Emerson disse faça as coisas de que tem medo e a morte do medo é certa sugeri que explicasse a mãe em termos objetivos e categóricos que não mais aceitaria quaisquer instruções dela que era uma pessoa dotada de vontade própria e poder de opção que passaria a tomar decisões sobre sua própria vida em relação a roupas comida companhias e outros aspectos de sua existência há um princípio orientador dentro dela que reage ao seu pensamento o mal estava na mente da mãe pois não existe mal nas cartas vinho dança ou em sair com o homem ela tomou uma decisão expulsou da mente todas as proibições absurdas e estúpidas da mãe resolvendo levar a sua própria vida tendo Deus como companheiro guia e conselheiro recebi posteriormente uma carta dela dizendo que o senso de liberdade era maravilhoso e que está agora noiva de um jovem dentista nas suas palavras estão loucamente apaixonados e ela está olhando as coisas através dos olhos do amor toda a sua natureza assumiu um novo aspecto ela está dedicando seus pensamentos desejos e ações à verdade compreendendo que a lei e ordem divinas governam sua vida na medida em que continuam a praticar a lei da harmonia e amor ela vai seguir em frente ao encontro da vitória satisfação e realização e o deserto se regozijará e florescerá como a rosa Isaías 35 1 uma visita de Las Vegas uma velha amiga minha veio de Las Vegas para uma visita contou todos os testes a que fora submetida pelo alergista explicou que era extremamente sensível a pelo de cachorro e de gato ovos poeira pólen e árvores de toda espécie expliquei como um médico amigo meu curara uma mulher que era alérgica a rosas vermelhas ela comprara rosas sintéticas numa loja e as pusera na mesa da sala de espera antes da chegada da cliente ela tivera um ataque agudo de alergia e ficara furiosa pela presença das rosas no consultório o médico explicou que as rosas eram sintéticas e ela riu os dois riram juntos e subitamente a mulher compreendeu que todo o problema estava em sua mente a partir desse momento não tivera mais quaisquer problemas com rosas vermelhas brancas ou de qualquer outra cor muitas pessoas são alérgicas a suas esposas maridos ou colegas que sentam ao lado se você hipnotiza um homem que se diz alérgico a urtiga ambrósia ou pólen pondo depois um copo de água destilada debaixo do nariz dele e informando que se trata de urtiga ele vai ter todos os sintomas habituais isso indica que a crença alérgica está oculta nos recessos da mente subconsciente falei a minha amiga de las vegas da minha recente viagem a índia nepal e outros países em bancos nas ruas encontravam-se pessoas que sofrem de doenças diversas as mãos pingando de feridas supuradas dão troco em rúpias a seus compatriotas e também aos turistas essas rúpias manipuladas por incontáveis vendedores e pessoas doentes eram totalmente repugnantes e certamente estavam impregnadas com todas as espécies de germes virulentos contudo ninguém tinha qualquer reação é óbvio que ninguém é alérgico a dinheiro as pessoas parecem estar em paz com todas as espécies de dinheiro quer estejam ou não contaminadas um médico na índia contou-me que durante uma epidemia de peste bubônica quando incontáveis pessoas morriam como moscas havia quem roubasse dinheiro dos mortos e ninguém parecia contrair a doença por isso aparentemente a sintonia espiritual dessas pessoas com dinheiro neutralizava todos os bacilos tóxicos e organismos virulentos reconciliai-te pois com ele e tenha paz Jó 22 21 Capítulo 17 Coisas que você deve saber Uma mulher perguntou-me recentemente se era um sinal de insanidade conversar consigo mesmo o marido dela de vez em quando se comporta dessa maneira expliquei que conversar consigo mesmo nada tem de excepcional e não é necessariamente um indício de insanidade o marido dela estava simplesmente reagindo à pressão de seus negócios basicamente a reação é causada pelo sentimento dos dois egos que existem em cada um de nós o espiritual e o humano ou o homem de cinco sentidos as crianças frequentemente conversam com amigos invisíveis o que é explicado por alguns psicólogos como um senso agudo do ego subjetivo em muitos círculos apresenta-se e aceita-se uma explicação psíquica para a reação porque ele falava consigo mesmo conversando com o marido dela descobri que era um homem bastante racional o motivo de estar falando consigo mesmo era o fato de enfrentar um grave problema legal seu lado espiritual interior criticava as palavras e ações exteriores esse conflito criou um estado de desequilíbrio que foi resolvido quando ele passou a afirmar há uma solução harmoniosa divina através da sabedoria do infinito dentro de mim aceitando essa verdade simples ele descobriu em pouco tempo que a prece pagava dividendos conseguiu realizar um acordo amigável para a questão fora dos tribunais as manchetes irritavam conversando com um homem que sofria de pressão alta e estava sob tratamento médico o autor soube que sua queixa era de que gostaria de encontrar paz interior mas as notícias do jornal matutino deixavam-no deixavam-no excessivamente atormentado aborrecido e irritado a simples leitura das manchetes era capaz de perturbá-lo ressaltei que era verdade que o mundo ia de crise em crise mas que isso não devia necessariamente afetá-lo pessoalmente ele começou a perceber e compreender que como indivíduo não podia impedir o crime revoltas sociais guerras e doenças mas podia assumir o comando de suas próprias reações e modificar sua atitude em relação a esses acontecimentos não há lei que obrigue um homem a ficar fervendo de raiva só porque um jornalista escreve um artigo sórdido e mórbido a bíblia diz ninguém atira de mim João 10 8 o significado é bastante óbvio nenhum homem notícia de jornal circunstância ou condição pode tirar a nossa paz ou fé em Deus mas podemos renunciar a nossa paz abrindo mão do controle sobre nossos pensamentos e emoções o homem compreendeu e decidiu que a partir daquele momento não permitiria que nenhum artigo notícia ou acontecimento lhe roubasse a paz interior equilíbrio ou serenidade quando pensamentos de medo raiva ou ódio lhe surgem na mente ele prontamente o suplanta com a seguinte afirmação a paz de Deus enche-me a alma transformou isso no hábito e a prece é um bom hábito e acabou tendo a alegria de ouvir o médico declarar que podia suspender a medicação pois a pressão estava normal em duas semanas ele alcançara um estado de paz interior e perfeita serenidade seja fiel até o fim há pouco tempo pronunciei uma conferência na igreja da ciência religiosa do doutor Bitzer em Hollywood o tema foi a sabedoria do I Ching depois da conferência uma amiga que estava no auditório foi procurar-me e contou que o marido recebera do irmão a promessa de que lhe enviaria imediatamente um dinheiro a quantia resolveria o agudo problema financeiro dele a carta com o cheque seria enviada por via aérea ele esperava recebê-la dentro de poucos dias como a carta não chegasse porém ficou profundamente deprimido e deixou-se dominar pelo desespero o que acabou provocando um ataque cardíaco a carta chegou no dia seguinte expressa por via aérea ele permitiu que a ansiedade o controlasse se tivesse permanecido tranquilo sereno e relaxado confiando na presença divina teria compreendido que a carta estava a caminho quando a esposa mostrou-lhe a carta e o cheque ele teve uma recuperação rápida e maravilhosa o médico disse que a carta do irmão era o melhor medicamento seja fiel até o fim a cada estágio do caminho sempre há uma resposta a riqueza está em você ao voltar de avião de uma conferência na igreja da unidade em fênix Arizona tive uma conversa das mais interessantes com um homem do petróleo era o que se podia chamar de veterano o pai dele fizera prospecção de petróleo no Texas muitos anos antes e acabara desistindo desgostoso dizendo que não havia petróleo em parte alguma e dissera ao filho porque você não tenta o homem me contou que fora para os campos já explorados pelo pai ia encontrar petróleo que lhe renderam uma pequena fortuna ao longo dos anos o pai desistira cedo demais a atitude do filho foi a de que Deus o guiaria ao lugar certo descobriu um poço lucrativo na mesma área que o pai já havia explorado a riqueza estava na mente do filho estava também no solo mas era necessário alguma inteligência e perspicácia mental para encontrá-la ele me disse que o pai se criara um obstáculo pois tinha inveja dos vizinhos que haviam encontrado petróleo e enriquecido olhando através dos olhos da inveja e ciúme a visão do pai fora toldada e ele não podia ver o petróleo sob seus pés o reino está em você o reino da inteligência sabedoria e poder está em você em outras palavras Deus habita em você e toda sabedoria orientação poder e força de que precisa ele instantaneamente disponível seu reino é uma atitude da mente uma maneira de pensar uma posição emocional em que sabe que pode enfrentar e superar qualquer desafio através do poder do todo poderoso em você crio o hábito de afirmar frequentemente todos os dias a paz divina enche minha alma o amor divino governa todas as minhas atividades a ação certa divina é minha a orientação divina é minha torne um hábito rezar da forma acima e encontrará paz e repouso gerados das profundezas de si mesmo condições circunstâncias pessoas as montanhas lagos ou mares não lhe proporcionarão paz por si mesmos o mundo está em constante turbilhão e é por isso que você entra em si mesmo e encontra paz além da compreensão sintonize com o infinito que está em repouso sorridente e na medida em que rezar maravilhas irão ocorrer em sua vida superando o mundo a bíblia diz no mundo passais por atribulações mas tem de bom ânimo e venci o mundo joão o mundo no caso não se refere a objetos como paus e pedras árvores e lagos o mundo é a mente de massa com sua confusão ódio ciúmes conflitos sonhos e aspirações o bem o bem e o mal as guerras e antagonismos em outras palavras é o pensamento a ação e reação de 4 bilhões de pessoas todos nós estamos imersos na mente de massa ou lei das médias não adianta ficar excitado nervoso e perturbado com os conflitos no mundo além do mais você não pode fugir do mundo pode se elevar acima dele pensando espiritualmente construtivamente harmoniosamente adote uma atitude de vitória e triunfo e afirme categoricamente Deus em mim está me guiando fazendo-me prosperar e concedendo-me força e poder para tudo superar irradie amor e boa vontade para todos afirme equilíbrio e serenidade na medida em que afirmar tais verdades regularmente avançará pelo turbilhão do pensamento do mundo para experiências de satisfação contentamento e realização ela disse não consigo aguentar uma jovem enfermeira contou-me depois de um culto em Laguna Hills que tivera o seu primeiro emprego numa clínica médica onde havia constantes queixas interrupções conflitos e altercações estava aflita e disse-me a situação parece insuportável não consigo aguentar sugeri que de nada adiantaria tentar escapar a situação incômoda que aqui estava para enfrentar os desafios as dificuldades e superá-los queixas conflitos e pessoas desagradáveis fazem parte de todo e qualquer trabalho ela escutou e decidiu permanecer calma afirmando frequentemente nenhuma dessas coisas me demove Atos 20 24 estou aqui para conquistar servir irradiar amor e compreensão adquirir experiência ela descobriu que a sua mudança de atitude mudou tudo trabalhava agora na clínica com uma mente serena na tranquilidade e na confiança está a vossa força Isaías 30 15 descobriu que o poder da transcendência sobre o turbilhão e conflitos estava dentro de si mesma verificou que havia nela um poder maior do que qualquer situação porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo 1 João 4 4 todo mundo enfrenta dificuldades desafios problemas conflitos e altercações como uma parte inevitável da experiência aqui na terra mas o homem ou mulher que compreende que cada problema pode ser divinamente superado conquista vitórias e sabe que a união com a presença e poder infinito traz a alegria da prece atendida o conhecimento da presença divina em você forma a base da fé e paz de espírito seja um bom jardineiro sua mente é o jardim que planta sementes ou pensamentos impressões e convicções sua mente é chamada de vinhedo na bíblia a bíblia trata das leis mentais e espirituais sobre o disfarce e simbolismo de coisas físicas e terrenas tudo o que gravamos na mente subconsciente bom ou mal acontece em nossa experiência o homem está sempre culpando as condições eventos e circunstâncias ao invés de olhar para dentro de si mesmo e compreender que se torna o que pensa ao longo do dia sua saúde felicidade prosperidade não são consequências de eventos e ações de outros mas da maneira como você pensa e sente seu pensamento e sentimento controlam seu destino lembre-se de que está lidando com seus próprios pensamentos e com o conceito que faz de si mesmo o que determina seu futuro o que está projetando conversei recentemente com um homem que estava projetando ira ressentimento e hostilidade contra seus colegas os quais estavam reagindo com atitudes similares em relação a ele não sabia que a culpa era dele e atribuía tudo aos outros expliquei-lhe que sua mente era como um projetor de cinema que projeta imagens na tela assim ele inverteu sua atitude e começou silenciosamente a irradiar boa vontade amor harmonia e paz para todos os seus colegas encontrando então uma reação diferente percebeu que a causa de tudo estava em si mesmo a bíblia dá a resposta de uma maneira muito bonita não julgueis para que não sejais julgados pois com o critério com que julgardes sereis julgados Mateus 7 1 2 porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão também Lucas 6 6 38 disse e com toda a razão a beleza está nos olhos de quem olha se seus olhos estão identificados com o agradável você verá apenas o agradável todas as coisas todas as coisas são puras para os puros Tito 1 15 lembre-se de que você possui a autoridade domínio e soberania sobre o governo de sua mente é o agricultor e o vinhedo a sua mente aprenda a possuir sua própria mente e recorde frequentemente que todo o tesouro do infinito está em você aprenda a usar os vastos potenciais do infinito em você e siga adiante ao encontro de maior saúde felicidade e paz de espírito ele encontrou o tesouro um jovem de 90 anos em termos cronológicos contou-me depois de um culto dominical em Laguna Rios que descobrira talentos ocultos que jamais imaginara possuir começar a rezar para que a inteligência infinita lhe revelasse novas ideias criativas que abençoassem e inspirassem as pessoas mostrou-me alguns dos belos versos que haviam saído espontaneamente de sua pena está encaminhando os poemas a diversas publicações espirituais são realmente gemas espirituais de sabedoria quando jovem ele havia vagueado por todo o país duvidando questionando temendo lamentando odiando e lutando com os outros até descobrir aos 30 anos que os maiores dons da vida estavam dentro de si mesmo e não nos 50 estados americanos ele vive agora em Laguna Rios contribuindo para a beleza e harmonia do lugar distribuindo sua sabedoria e talentos para todos que o cercam olhe sempre para dentro contemple a presença viva de Deus em você compreenda que vive se move e tem o seu ser nessa presença e poder infinitos na medida em que assim fizer frequentemente vai se descobrir sustentado fortalecido e protegido sob todos os aspectos todos os dias gaste algum tempo pensando nas coisas divinas lembre-se que o que conta não é correr de um lado para outro mas sim a conquista e realização todas as manhãs ao se levantar dê graças por suas muitas bênçãos e viva na alegre expectativa do melhor afirmando que é o maior dia de sua vida porque o seu eu superior está lhe revelando melhores caminhos para servir e crescer espiritualmente à noite antes de dormir envolva-se no manto do amor de Deus perdoando a si mesmo por quaisquer erros cometidos durante o dia durma com o louvor de Deus para sempre em seus lábios você está pronto? numa recente conferência usei a declaração famosa todas as coisas estão prontas se sua mente também o estiver Shakespeare apresenta nessa frase uma grande verdade relacionada com as leis mentais e espirituais uma jovem presente escreveu-me depois e disse que nunca antes ouvir a frase ser explicada e que se aplicava perfeitamente a ela estava constantemente adiando o casamento pois não se sentia ainda pronta já que cuidava dos pais subitamente ela chegou a uma conclusão estou pronta agora telefonou para o rapaz queria casar com ela e o autor teve o privilégio de realizar a cerimônia você pode ser e pode fazer tudo que deseja ser e fazer se estiver mentalmente pronto para isso sua maior oportunidade na vida é realmente a aceitação mental de que está pronto os pais daquela jovem não constituíam realmente um obstáculo a realização dela era simplesmente um obstáculo que ela criara em sua própria mente os pais ficaram deliciados com o casamento prontamente contrataram uma enfermeira e uma criada para cuidar deles o que provou ser um arranjo muito melhor para todos quando o amor entra em sua vida contribui para a paz e felicidade de todos ao seu redor e de todas as pessoas em toda parte lembre-se de uma verdade simples sempre que você estiver mentalmente pronto vai descobrir que tudo ou mais também está pronto nos primeiros tempos da América os peregrinos poderiam ter usado telefone rádio automóvel cinemas aviões etc mas não estavam mentalmente prontos acreditavam que o cavalo e a carroça eram os únicos meios de transporte Moisés Elias Buda e todos os antigos mestres poderiam ter usado o rádio e a televisão para dramatizarem e transmitirem as grandes verdades da vida se estivessem mentalmente receptivos e prontos as leis da natureza jamais variam e eram as mesmas naquele tempo como são agora mas as mentes dos antigos videntes e profetas não estavam prontas para essas invenções a oferta e procura são uma coisa mas você deve oferecer prontidão mental e a resposta então lhe chegará em ordem divina Pondo Deus em primeiro lugar Realizei recentemente um serviço fúnebre para um homem que tinha 104 anos a viúva disse que pelo que podia se lembrar ele nunca estivera doente mas na noite anterior a sua transição ele lhe dissera que ia se encontrar com seus entes queridos e depois passar para outra vida durante o sono a viúva disse que em todas as manhãs de sua vida ele lia em voz alta o salmo 91 enfatizando uma frase saciá-lo-ei com longevidade salmos 91 16 enfatizava também a seguinte declaração tu me farás ver os caminhos da vida salmos 16 11 guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida provérbios 4 23 a vida para esse homem significava uma vida de felicidade realização e utilidade ele apreciava a vida e dava seus talentos de uma maneira maravilhosa a longa vida de que a bíblia fala é um longo período de alegria liberdade paz e realização a vida abundante chega para todos quando observam e praticam a lei suprema pondo Deus em primeiro lugar em suas vidas ela usava o tabuleiro ouija recebo muitas cartas de homens e mulheres que vivem em outros estados declarando que ouvem vozes à noite gritando obscenidades e vulgaridades em seus ouvidos usando a linguagem mais profana uma mulher escreveu para contar que uma entidade estava lhe dizendo para cometer suicídio e ir ao seu encontro na dimensão seguinte essa mulher vinha usando o tabuleiro ouija e vivia num medo constante de que alguma entidade maléfica lhe pudesse aparecer o que ela continuamente temia acabou por acontecer não sabia que sua mente subconsciente aceita todos os tipos de sugestões boas ou más e que o medo de uma entidade maléfica era uma ordem constante para a mente subconsciente que reagiu e desempenhou o papel de um espírito diabólico na verdade era a sua própria mente subconsciente que lhe estava falando dele uma prece para fazer bastante eficaz devia repetir a prece em voz alta muitas vezes de dia e de noite tão frequentemente quanto necessário para sentir a presença de Deus essa consciência acaba por banir da mente da pessoa todas as influências negativas incômodas faça com que seja real afirme essas verdades categoricamente assim penso e assim determino Deus vive em mim Deus fala e anda em mim minha vida é a vida de Deus e a paz de Deus enche-me a mente e o coração o amor de Deus satura minha alma estou crescendo em sabedoria verdade beleza sou perfeita sou forte sou feliz alegre e livre posso fazer todas as coisas através do poder de Deus que me fortaleceu sei que me torno tudo aquilo a que atribuo o eu sou Deus vela por mim estou cercada pelo sagrado círculo do amor eterno de Deus toda a armadura de Deus me envolve Deus está me guiando sua luz brilha em mim depois dessa meditação espiritual ela deveria emitir uma ordem para a mente subconsciente categoricamente incisivamente decisivamente determino que saia agora é o que penso sou sincera saia imediatamente Deus está aqui agora onde Deus está não existe o mal vá agora estou livre seguindo essa técnica ela tornou-se completamente livre em duas semanas e não mais se mete com o tabuleiro ouija impunhe essa chave a bíblia diz eu sou o que sou êxodo 3 14 o que significa o ser irrestrito o espírito vivo todo poderoso é um nome sem nome significa única presença e poder Deus é uma tentativa de Moisés de expressar a natureza infinita de Deus que é sem rosto forma ou figura e é sem tempo sem idade e sem formato eu sou significa que está proclamando a presença de Deus em você você é uma individualização do infinito se diz eu sou John Jones está proclamando que é um homem possuindo um determinado nome nacionalidade características posição na vida etc em outras palavras você é a vida universal aparecendo na forma de homem e se torna tudo o que atribui a eu sou use essa afirmação e sinta a verdade do que afirma eu sou perfeito forte poderoso amável próspero bem sucedido iluminado e inspirado crie o hábito de reiterar essas verdades e terá encontrado a chave que abre a casa dos tesouros dentro de você o primeiro e o último num curso recente sobre a bíblia um homem perguntou-me o significado de eu sou alfa e ômega o primeiro e o último apocalipse 1 11 ele era um empresário e dele a seguinte explicação eu sou é a presença de Deus em todos nós é a percepção ou consciência incondicionada é a única presença e poder e é a causa de toda e qualquer manifestação é a unipresente e a própria vida de todos nós o individual eu sou é o universal eu sou condicionado pelo pensamento e crenças do homem é a nossa consciência pessoal que significa a maneira como pensamos sentimos e cremos assim como tudo aquilo a que damos consentimento mental ele começou a compreender o que a bíblia estava querendo dizer com a declaração eu sou o primeiro e o último o princípio e o fim pois nossa própria consciência é o início de cada empreendimento nossas ações experiências e resultados são secundários podemos começar a escrever um livro o que demora algum tempo depois chega ao fim quando terminamos o mesmo se aplica a qualquer invenção descoberta ou negócio o princípio estava na mente da pessoa se ele começasse seu novo negócio com fé e confiança o fim o resultado seria um empreendimento bem sucedido o fim estaria de acordo com o princípio esse homem disse que começou a fazer cartões postais de natureza religiosa com grande amor em seu coração recebeu cartas afetuosas de quase todas as pessoas para os quais enviou seus cartões sua atual esposa recebeu um dos cartões e foi assim que sua amada entrou na vida dele comece o seu negócio com fé e confiança e alcançará o sucesso o princípio e o fim são a mesma coisa seu pensamento e sentimento são o princípio e o resultado é o fim ela fracassou três vezes uma corretora imobiliária contou-me que abrira três escritórios diferentes e fracassara totalmente nas três ocasiões foi a igreja recebeu sacramentos e rezou regularmente por prosperidade e sucesso a explicação foi a cura para essa corretora temiu o fracasso e ficava na expectativa de fracassar tinha uma imagem mental de fracasso o negativismo constante minava todo o seu trabalho atraia clientes e oportunidades lhe surgiam mas o padrão de fracasso persistia já que ela começava com pensamentos de fracasso o resultado coincidia com o princípio ela aprendeu a inverter sua atitude mental e fixar na mente o padrão de sucesso afirmando todas as manhãs e noites o espírito infinito atrai para mim clientes que tem dinheiro para comprar e que desejam as casas que tenho para vender eles são abençoados e prosperam eu sou também abençoada e prospero eu sou um tremendo sucesso em todos os meus empreendimentos eu sou nascida para vencer e alcançar o sucesso na vida sei que o fim será bem sucedido quando começo com a ideia de sucesso quando os pensamentos de medo lhe ocorriam ela imediatamente suplantava-os com a seguinte afirmação o sucesso é meu é maravilhoso adquiriu esse hábito como subconsciente a sede do hábito ela está agora compelida a ter sucesso e está se movendo para frente e para cima sua disposição é contagiante todo mundo conhece um trabalhador ou um balconista que é amargo cético cheio de críticas aos outros e a tudo em geral essa atitude negativa é captada subconscientemente pelos outros e tais pessoas sempre acabam ficando atoladas jamais subindo na escada da vida muitas pessoas são amargas e invejosas das que subiram na escada da vida essa disposição de ciúme e inveja rouba-lhes a energia da vida estão sempre cansadas esgotadas e apáticas as pessoas afetuosas generosas compreensivas e exuberantes liberam o poder curativo da vida e irradiam a luz do sol do amor divino em tudo o que fazem você se torna um bom chefe quando deixa de culpar o ambiente em que vive sua infância seus pais e sua herança não adianta culpar os outros a causa está em seus próprios pensamentos e sentimentos a única pessoa a mudar é você mesmo aprenda a assumir o controle e ser o chefe de seus pensamentos sentimentos ações e reações compreenda que é um rei em sua própria casa reivindique que a lei e a ordem divinas governem sua vida em todas as ocasiões comece a pensar falar agir e reagir do ponto de vista do centro divino em você pode comandar seus pensamentos e dizer-lhes onde devem concentrar a atenção cuide para que todos os seus pensamentos paguem dividendos em saúde sucesso boas relações humanas e em todos os demais aspectos de sua vida o homem que se recusa a assumir o comando de seus próprios pensamentos será dominado e controlado pelas condições circunstâncias e pessoas descobre-se sendo empurrado de um lado de um lado para outro coagido e controlado pela mente de massa escolha os seus próprios pensamentos baseado nos princípios divinos e verdades eternas com isso todos os seus caminhos serão de satisfação e todas as trilhas serão de paz A Sorte Conversei recentemente com um homem de 80 anos que me revelou qual fora a sua máxima ao longo da vida sempre esperei ter sorte em tudo e ele teve sorte por toda a sua vida a mãe que era quacre disse-lhe quando era ainda bem pequeno John sempre conte com a sorte e pode estar certo de que a terá esse é um sábio conselho porque todos nós temos o que esperamos da vida e não o que desejamos acredite na sorte e irá encontrar sempre tudo o que é bom pois a lei da vida é a lei da crença Saiba quem você é A Bíblia diz Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor nem ainda a sua décima geração entrará nela Deuteronômio 23 2 Nosso Pai mencionado na Bíblia significa o princípio da vida que é o progenitor ou Pai de todos nós somos todos irmãos e estamos intimamente relacionados uns com os outros Todo homem deve conhecer a fonte de onde provém A Bíblia trata de psicologia e metafísica e fala em metáforas comparações e parábolas Devemos procurar o significado oculto Quando um homem não sabe que Deus ou a inteligência infinita habita nele torna-se incapaz de enfrentar os desafios da vida da maneira certa Ele deixa de perceber que há sabedoria e poder dentro dele permitindo-lhe resolver todos os problemas e elevar-se triunfantemente expressando-se no nível mais alto Se um homem vai procurar em seus ancestrais a fonte do seu ser está na verdade se limitando e se sentirá reprimido e circunscrito por seu meio ambiente criação e crenças restritas de seus antepassados sabendo que Deus é o seu verdadeiro pai e que herdou todos os poderes qualidades e atributos do infinito ele adquire o sentimento e a consciência de que pode fazer grandes coisas e seguirá em frente pela vida a conquistar e conquistando aceitar literalmente a passagem citada do Deuteronômio seria um absurdo mas quando um homem conhece a sua verdadeira fonte e sintoniza com o infinito rejeita completamente as ilusões falsas crenças e superstições das massas tornando-se senhor de seu próprio ambiente e condições o homem provém de uma ascendência real pois seu pai é Deus e Deus é espírito e como diz Emerson cada espírito constrói uma casa para si e é nesse momento que o homem está no comando total moldando e formulando seu próprio destino e seja feito conforme a tua fé Mateus 8 13 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 21 22 22